Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Esta não é uma missão que o Shuttle foi designado para, mas como o Comandante Boston Lowe disse na conferência da presença da noite... Se o Shuttle é a última esperança da raça humana, então ela tem que fazer o trabalho. Espere um minuto, pessoal. Deixe-me introduzir a equipa de pesquisa. Lutger Brink é um geológico notado. Ele vai avaliar nossos dados sobre o posicionamento dos dispositivos nucleares. Eles vão botar bombas atômicas, cara, no meteoro, no asteroide. Se fizemos, algumas das peças iriam acertar a Terra com um efeito devastador. E agora eu tenho que apresentar a Maggie Robbins para você. Ela é provavelmente a jornalista mais bem conhecida do mundo. Ah, Maggie, você é famosa por ter uma vez dizer que você nunca colocou com censura em qualquer forma. Agora você está sob a Comandante NASA. A Sra. Robbins é uma repórter por vocácia, mas nessa missão ela é... Eu acho que eu posso responder a minha pergunta, Comandante Lowe. Dani, eu treinei para essa missão e tenho trabalho para fazer em atingir as regras nucleares. Quando eu vim para casa, eu vou ser uma repórter e vou te contar tudo sobre isso. Vim para a missão, uma repórter, e eu vou fazer o Megalo como qualquer um bom soldado. Essa pode ser a maior história de novo de todas. Maggie Robbins obede as ordens. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que o professor Brink também é um arqueólogo conhecido. Mas é bem conhecido que Maggie é uma prodigia de aprender novas línguas. Isso é apenas uma coincidência? Não. Nós queremos os melhores e os maiores para essa missão. O Dr. Brink e a Sra. Robbins não são especialistas. Eles são resourcados, amplamente educados e criativos. Isso vai te ajudar também, Comandante Lowe? O meu trabalho é manter todo mundo. Vou já olhar, deixa só passar a CG que eu vou olhar. Eu não tenho que ser brilhante, eu só tenho que ser cuidado. Os outros dois membros de crew vão ficar com o Shuttle. Ken Borden é o piloto mais experiente Shuttle que nós temos. Cora Miles é o nosso especialista de palio. Como vocês sabem, ela é candidata para o Congresso, mas nós decidimos que salvar o planeta foi mais importante para a campanha. É caro também. Qualquer mensagem de partida para o povo da Terra. Nós temos exatamente uma chance. E nós temos que fazer isso certo. Que todas as suas orações estarem conosco. Que legal. Humanidade aí. Essa é o clássico? Enredo de filme, né? De ficção científica. Então ela vai cair na Terra e tem que impedir. Que legal. Como se faz dia antes que eu avisa, não é que deveria ser matéria. No final era esse ano. Tchau. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal, não é? Que legal. De fato? Que legal. Que legal. Que legal. Vamos realizar a manifestação de alguém. Que legal. Lowe aqui. Vem fora, filhos. A água está bem. Robin está aqui, indo independente. Bem-vindo ao maravilhoso mundo do espaço. Não suba em nada. Eu vou cuidar, comandante. Brinc aqui, indo independente. Bom dia, Brinc. Bem-vindo ao lugar onde a geologia e a astronomia se encontram. Um professor me disse que os astrônomos são geólogos com mãos prontas e espalhadas. Você vai citar ele em alguma revista, Robbins? Eu estou apenas parte da equipe de avaliação agora, comandante Lowe. Agora começou o game, vamos lá. Bem, acho que aqui deve dar para botar o botão. O texto, para a gente poder ver a legenda. E salvar. Salvou. A gente salvou. Acho que tem que botar o nome. Beleza. Pegamos no meteoro. O que nós vamos fazer agora? Caixa de ferramentas. Ah, vamos ver como é que funciona esse game. O bom direito vem aqui e tem as coisinhas. Lanterna, chave, ultimate pen, tipo assim, uma caneta super caneta e examinar. Esse é o meu assistente digital digital. Ah, é o assistente digital. A caneta que é assistente digital. Esse aqui é o negócio de explosivo e a lanterna, né? Obviamente. A caneta standard issue oficina, a caneta standard oficina de flashlights. A caixa de equipamento que eles chamam de porco viajante O especialista Miles precisa usar o armazenamento para lançá-lo Robins, isso é Lowe, você lê? Robins aqui, eu lê-lo Também na mesma época, só que parece que esse daqui é diferente das opções Vê aquele grande arqueólogo, Chester? Nós chamamos de PIG Eu coloquei 100 horas trabalhando com cada arqueólogo no PIG, Commander Lowe O que você acha do nosso arqueólogo, Brink? Estou muito impressionada com a sua experiência Ele dirigiu a equipe de pesquisa geológica da União Europeia que matou a surpresa da Venus Ele vai dar uma olhada perto do asteroide para garantir que os pontos de detonação que eles escolheram são adequados Lowe, out Sim, esse jogo aqui eu acho que ele deve ter sido lançado tanto para PC quanto para console Aqueles consoles mais antigos tinham Amiga, por exemplo, tinha esse jogo Cara, antes de eu falar com esses caras, acho que vou dar uma voltinha aqui logo Olha o asteroide, olha Caraca, muito louco Quadrante 1, 2, 3 e 4 Engraçado, olha Quadrante 1 aqui para ver Que loucura, mano Vocês não tem noção de como está ficando na minha tela, olha esse tamanho assim Eu tô tipo quase pra chegar perto daqui Fica bem aqui assim, olha Agora dá pra ver Tá muito pequeno, mano Se eu aumentar eu distorço aí a gravação, mas tá de boa Esse aqui, ah, esse aqui é meio inventário Beleza Aqui não tem nada, velho Ah, tem umas pedras aqui Deixa eu falar com o arqueólogo Comenta Brank Brank, eu te leio Tudo bem com o peito? Miles pode te dizer mais do que eu posso Você está vendo um bom olhar no asteroide, Brank? Eu não tenho visto nada com nada, comandante Esse cara aqui é arqueólogo Eu acho que ele trabalha com material de... De construção, alguma coisa assim que eu quero dizer Geólogo, né? Eu acho que esse cara é geólogo Como é que é essa lanterna aqui? Só uma luz da NASA standard Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui pro... Aquele carrinho lá, aquele ônibus espacial Talvez tenha alguma coisa pra pegar lá Shuttle está aqui, olha O Shuttle, né? Tool Chest Eu queria saber como é que pega isso aqui, mano Acho que não tem como não Deixa eu ver o que mais que tem aqui Só esse Tool Chest Robbins, isso é Lowe Isso é Robbins Você ainda tem visto na Terra, Robbins? Oh, é aquela grande coisa azul, a Terra? Lowe Lowe Acho que esse cara não... No Quadrante 2 aqui Quadrante 2 Que temos aqui de bom, ó Superfície... Alvo Pra cá É onde o Explosivo Alpha Deve ser colocado Ah, temos que colocar aqui o Explosivo Alpha, né? Mas eu não tenho Explosivo Alpha Tem esse aqui, ó Isso não vai acontecer nada Tá, nada Eu acho que eu esqueci de pegar o Explosivo Alpha na Terra, hein, mano Acabou Vamos só dar uma voltinha aqui no Quadrante Quadrante 3 O que nós temos aqui? Quadrante 3, Boulder? O que é Boulder? Há um grande roque onde eu preciso plantar a nuca Hum, parece que tem que colocar aqui um... O que é isso aqui mesmo? Vixe Uma pantalharia? Olha meu Deus Olha meu Deus Olha meu Deus Controlar? Vixe Vixe Porra Que isso, velho Acho que eu perdi, eu destruí alguma coisa aqui, mano Esse jogo te atrapalha Nossa, que loucura é essa? Como é que bota pra voar? Ah, é aqui, ó Ah, ó Eu acho que eu tenho que quebrar a superfície aqui, né? Coisa assim Você tá ali naquele buraco ali Que viagem, mano Calma, calma Calma, calma Eita, Eita, Eita... Agraçado Ah, eu criei uma nova catena no asteroide Será que é isso? Gastei 300 kg desse combustível Ah, esse aqui é pra pousar, velho Que bizarro Eu acabei de perder o jogo e não sei Perdi o jogo duas vezes e não tava sabendo Eu tenho que pousar aqui, ó Tem que ir devagarzinho aqui, ó Calma, muita calma, muita calma. Você quer um míssil, mano, esse aqui? A gente tem que pousar em algum canto aqui. Esse 2x aqui, eu vou pousar aqui. Tô nem vendo, não. Nossa, como assim, ué? Fui bem devagarzinho. É sério isso aqui? Eu queria saber o que é esse 4x. Será que se eu pousar lá eu... Tem alguma coisa, hein? Eu vou tentar de novo, né? Pousar... Bem devagar. Vou controlar aqui o vetor de movimento, ó. Calma, calma, muita calma. Sobe, sobe, sobe. E aí O Eagle chegou. Consegui, ó. Caraca. Pousei aqui, ganhei 40 pontos. Ué, é só isso? Que vanta, mano. Pensei que era pra... Eu pensei que era a missão mesmo. Missão abortada. Olha só que bizarro. Será que deu certo alguma coisa? Mudou alguma coisa? Eu tô perdendo tempo, mano? Eu jurava que eu tinha feito... Ai... Mudou nada, velho. Indignante. Indignado agora. Eu jurava que eu tava pousando a nave. Parece que aqui também não tem nada não aqui. Acho que tem que ser ou é no quadrante 1 ou no 3. Deixa eu ver aqui. Quadrante 2, 4, não tem mais nada. E o Shuttle, né? Vamos pro Shuttle. Brank. Comenta Brank. Brank aqui. Caraca. Já tô preso no começo do jogo, velho. O que tem que fazer? Tudo está bem, assim que eu posso ver, comandor. Miles pode te dizer mais do que eu posso. Clique. Aqui tem uma caixa de ferramentas. Por que eu não consigo abrir? É o P. É o P. O P. Ele chama essa caixa de o P. É o P. O especialista de payloads, Miles, precisa usar o armamento para lançá-lo. Ah, tá aqui ó. Caraca, não sou bom. Eu não posso armar isso. Essa chave é para os dispositivos nucleares dentro do PIG. Eu posso ver o PIG bem. Haha, de viagem. Ah, tem outra pessoa. Liguei para ela aqui. Mandaram ela soltar um pouco. Pronto para o desempenho da ferramenta de ferramenta. A crew está segura da área? A crew está segura. Aí ó, agora ela vai soltar o porco. Aí o braço, braço mecânico. Então a Miles é a mulher que fica na nave, né? Beleza. Ou na nave ou na terra, sei lá. Beleza, peguei que está aqui o porco. Agora o que a gente faz? Vamos para a superfície. Vamos para a superfície. Eu vou pegar ela? Temos um explosivo com um a par. Dois explosivos. O que mais? Só isso? Peguei umas coisas aqui, agora viu? Aí sim. Peguei um escavador. 0G, de gravidade zero, uma pá, e dois explosivos, o Beta e o Alpha. É onde o Explosivo Alpha deveria ser colocado. Explosivo Alpha, vamos botar ele aqui. O chão está muito firme para conectar a carga. Vamos ver se podemos acelerar a complexão do Atila. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O nome dele é Lowe. Estamos colocando o Explosivo no Quadro 2. É reconhecido. Poderia me dar uma mão com isso, Brink? Eu estaria bem lá, Comandante Lowe. Excelente trabalho, Brink. Kent, a carga está feita. Instrumentos confirmados. Ei, eu estou tão orgulhoso de vocês, Brink. Doideira. Adoro jogo assim. Pointing click é muito relaxante. Lowe. Só está pequena aqui a perna, mas está muito massa. Acho que eu vou ficar jogando olhando pela Live, né? Que dá certo, viu? Deixa eu ver aqui, vou sair aqui pela... Por esse passo, vamos para esse passo. Vamos pela Live que é melhor, né? Maior a tela. E que é o que parece. Vamos para o Quadrante e... Três. Ah... Ah, Live está grandão. Eu estiquei o bicho aí, né? Tá, agora temos esse buraco aqui, que é uma pedra. Deixa eu ver se precisa usar aqui a pá. Cora, Kent, estou colando a caixa em um bolo, então usando o máximo de caixa para o caixa. Isso parece trabalhável? Bem, estou um pouco curta em dados sobre a força de caixa de caixa em 0g, sob condições de caixa máxima. condições de caixa de caixa. Em outras palavras, quem sabe? Isso pode funcionar. Hum... Acho que ele vai tirar essa pedra a pedra e sair voando aí, mano. A caixa máxima de caixa vai te derrubar bem na Atila. Você sabe o mesmo. Se a caixa derrubar o caixa ou a caixa derrubar a caixa, não vai mal a caixa. Obrigado pelo empenso, Kent. Frank, se isso realmente funciona, o bolo vai ser um bolo para a caixa de caixa de caixa. Aqui está uma conversa muito legal. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Eu estou dizendo que se eles puxarem muito a pedra, pode ser que ele bata na nave, mas... Mas vai dar certo. Agora, você não está feliz que eu tenho certeza de que a caixa de caixa tinha uma caixa em cima? Minha regula é... Se você puder pegar ela, peça com você. Porque você nunca sabe quando você vai precisar. Eu tenho a mesma regula, Cora. Mas eu pensei que só ia aplicar para as mulheres em barras. Se você puder pegar ela... Cuidado, Kent. E você não quer encontrar você sendo citada como um bolo sexista no artigo de Maggie. Eu não estou aqui para espetá-lo. Aparece-se, Robins. O cara está conversando, mano. Se eles fossem realmente um espetá-lo, eles nunca falavam frio na frequência aberta. Beleza, e aqui a pá... A superfície, eu acho que tem que ser cavada também. Não precisa, o target está pronto para o explosivo. Já está pronto para colocar o explosivo, então vamos botar. O avião está baixo. Agora colocando o explosivo na face do asteroide no quadro 3. Ah, sim. The Dig, né? Traduzido, seria a escavação. Então... Eu acho que esse asteroide é só uma fachada para começar o game, porque vai ter alguma coisa aí, mano. Certeza. Bem, coloquei os explosivos, e agora? Manda a brasa. É um dispositivo beta. É um dispositivo beta. Quadrante 4 não tem nada, né? Tem um buraquinho aqui, mas não tem nada. Deixa eu voltar lá para a nave. Será que eu tenho que pegar o porco, mano? De volta? É, eu acho que o porco está aqui e vai ficar aqui mesmo, velho. Vamos voltar aqui para a nave. Ok. Ahn... Agora eu acho que eu tenho que ligar para a mulher para poder mandar ela explodir, não? Deixa eu ver. Ahn... Esse daqui vai botar na bomba, velho. O negocinho do braço, ó. Vamos ver as condições na surface. O weatherman chamou para o céu claro. No céu, não tem o vento, não tem a chuva, não tem o ar. Olha a luz bonita, garotos e garotos. Isso daqui vai explodir, hein? Ahn... A gente já armou, vamos para o outro. Ixi, doideira, viu? Nossa, velho, o cara joga isso aqui na época, acho que eu chorava, viu? Não joguei esse jogo na época, não. Vai ser muito massa. Esse asteroide tem um par de luz de avaliação agora, filhos. Coloque um forco em nós e estamos terminando. Quem escreve seu material, comandante? Eu entendo tudo das notícias, Robbins. Beleza, coloquei aqui as paradas. E agora? Eu tenho que ligar para alguém? Ô Miles, tapoca aí. E aí? Miles, aqui. Como eles podem ser tão certos que a surface não vai ser radioactiva depois das explosões? Bem, a teoria é que sem atmosfera e com tão pequena gravidade, a maioria dos materiais de radioactiva serão tirados em espaço e quase nada de isso se torcerá nos quadrados. Mas a teoria é certo? Ei, você é o cara com a luta bonita. Você me diz quando vai acabar. Você vai saber que eles estavam errados quando o meu café se torna. Não se preocupe, Boston. Meu bebê está lá lá monitorando a surface. Nós vamos saber se é seguro antes de voltar. Bem... Lá, sobre e fora. Estava só ligando aqui para saber se... Ele perguntou se ia ter radiação depois que explodisse os explosivos A e B, mas ela disse que não. De acordo com a teoria. Meu filho estourou as cargas? Quem é que estourou? Os dois nukes estão em lugar e armados. Nós fizemos um bom tempo, eu acho. Vem para casa e vamos celebrar com o banquete de comida e as duas. Não estou achando que está fácil não isso aqui. Está muito fácil, para ser verdade. Os caras rabotaram os explosivos. E aí? Quem é que vai explodir? Vem para o Brink. Vem para o Brink. Brink aqui. Liguei para o cara aqui. O cara está do meu lado. Vem para o Brink. Vem para o Brink. Brink aqui. Eu te leio. Tem alguma teoria sobre o que um par de nukes vai fazer para um rock desse tamanho? Cara, como é que ativa os bichos, velho? A maioria dos esteróis sugere que este é ouro ou porre. Se é ouro, as explosões podem causar os esteróis de fragmentos de orbit inédito. Mas eu considero isto uma probabilidade muito baixa. Mais provavelmente, o esteróis é porre, em que caso, ele absorve o choc como um esponja. Há problemas e fissures. Mas o esterói vai se manter. E o atleta irá para uma órbita mais ou menos estabelecida. Liguei. Liguei para o equipamento. Vamos ver as condições na superfície. O weatherman chamou para os esteróis claros. Não tem o vento, não tem a chuva, não tem o ar. Como é que será que ativa isso, cara? Tô pensando aqui. Eu não tô com nenhum dispositivo de ativar os bichos, mano. Assim na mão. Tem ultimate, arming key, flashlight, 0d digger. Fala, JP. Bom dia, mano. Beleza? É bom dia aí, é? Ainda? Tranquilo, mano? Como é que ativa isso, mano? Pelo amor de Deus. 11 da manhã, né? É, 5 horas, né? Eu já fiz isso. Aqui não, é o R4, sei lá. Ah, eu já botei. Mano, como é que ativa isso? Tá subindo um lowzinho, mano? E sim. Robins. Come in, Robins. Como é que ativa essas bombas? Parece que estamos todos sentidos aqui. Eu concordo, Commander. Mano, JP tem que ver um cara, velho. Porra, eu tava aqui assistindo o live dele, velho. Não, é que você não sei. Vai dar 7 horas. Low out. São 7 horas, na verdade. Mano, mano. Tava assistindo um cara hoje. O cara ganhou simplesmente... Não, sério mesmo. O cara ganhou simplesmente 900 mil reais de doação. E ainda ganhou 50 mil. Ou seja, o cara ganhou 1 milhão, velho. Basicamente. De doação, velho. Caraca, foi muito engraçado, ó. Eu tava na live dele, mano. Ele tava lá pulando igual um doido lá. Caraca, foi muito foda, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Deixa eu salvar aqui, né. Pelo menos que eu não tô fazendo alguma coisa. Tu viu esse cara aí? Record, velho. Muito record, mano. Impressionado, ó. O cara tá lotado, velho. O cara tá lotado, velho. O cara tá lotado, velho. Robbins, esse é Lowe. Você tá comendo? Demais, ó. O BRL, BRL... É BRL. Games, cara. O cara bem humilde, velho. Fiquei feliz, ó. Fiquei massa. Parece que estamos todos aqui. Eu concordo, comandante. A porta de cavalo? Cara, eu só quero saber como é que ativa essas explosivas. Como assim, a porta de cavalo? Eu concordo, Commander. Eu espero que Brink realmente chegue as posições desses explosivos. Ele é um profissional, Commander. Eu tenho certeza que ele foi tudo bem. Descobre-se. Talvez aqui no porco, né? Tem alguma coisa no porco aqui. Deixa eu ver aqui. Não, eu conheço assim, né? Mas não sei como é que é muito bem o esquema, não. 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 Que estranho, mano. Será que tem que colocar as bombas pra dentro também? Alguma coisa assim? Deixa eu ver. Empurrar elas pro solo ou alguma coisa assim? Esse trabalho já foi feito. Não, também não. Você não pode se esclarecer com a cavalo aqui em alta gravidade. Não tem uma maneira fácil de conseguir alcançar. Ah. Além disso, nós temos a mesma ferramenta de design para esse trabalho. Tô ligado. Mas como é que ele ganhou da Twitch? O que você tá dizendo aí? O explosivo está plantado e armado. O explosivo está plantado e armado. Robins. Comente Robins. Comente Robins. Robin está aqui. O que é isso? Eu espero que Brink realmente chegue as posições desses explosivos. Tem que ser explodido. Ele é um profissional, Commander. Eu tenho certeza que ele foi bem. Parece que estamos todos sentidos aqui. Eu concordo, Commander. Por que? Parece que estamos todos sentidos aqui. Eu concordo, Commander. Vamos ver se está a perceber. Recebeu um nudes. Tem um teammate. Está aqui um zap para o cara aqui. Minha senhora, por que você não manda a braça? Eu te leio, Lowe. O que é isso? Todo esse caminho, só para colocar dois pequenos nukes em uma grande roca. Outro exemplo de um grande governo perdendo grandes sumas de dinheiro em projetos malditos como salvar o mundo. Compreendo. Volte. Espeça-se. Pegue um pulo para o carro. Começou. Compreendo. Ele. Espeça-se. É mano, esses jogos são muito bem feitos mesmo É aquela coisa, se ele fosse assim um jogo, vamos dizer que ele fosse Como é que eu posso falar? Foto realista, né? E assim, em termos de roteiro E de lógica Um jogo desse daqui pode fazer tudo Porque é um point and click É muito foda Eu tô aqui, vamos embora Vou ligar pra mulher daqui pra ver Vou ligar um pão, por favor Eu tô aqui, Boston Yakuway Eu certeza que o mapa foi certo No posicionamento das cargas Isso foi decidido por todos esses geniosos em Houston Nossos não para reasonar por isso Nossos só para voar e voar Tá, pra explodir e sair, tá bom Como é que o pão está fazendo? Escolhendo seu coração Você pode ver que o meu bebê está pronto Para monitorar as explosões quando você lhe dê o ordem Ah, então tem que falar com o Borden E... Lowe, sobre e fora E já tá pronto pra poder fazer o negócio dos explosivos aí Borden, isso é Lowe, você ouviu? Eu tô aqui, boss Você acha que o pão vai realmente sobreviver essas explosões? Bem, se a Cora não tinha certeza Você acha que ela vai deixar seu bebê lá? E... E, velho, porque tu não tá vendo o tamãezinho Ah, agora deu. Todo mundo dentro da shuttle. No papo recém. Tá quase chegando na terra, meteu. Explosão nuclear, viu? Vamos ver. Eu achei legal esse... Esse enredo, cara, eu pensava que era fora do outro planeta mesmo, mas não, é na terra, bem perto da terra. Legal. O que você diz, é o grande triângulo verde, ou a pequena correntinha? Calma e pressa, Ken. Minha bebe está ficando paciente. Aqui... nós... vamos. Calma. 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 Mas eu daqui ainda não estou percebendo um pouco de fracadar. Seja mais seguro. A atividade rádio em quadro I tem bem dentro da área segura. O que diz Houston, Ken? Tudo vai para um caminhão de surfeita e o seu opção. Vamos entrar no meteoro. Eu acho. Vamos ver o que a Attila vai parecer depois da cirurgia plástico. Calma, ó o buraco. Eu vou fazer isso agora. Você concorda, Robins? Eu estou com isso. Eu chamo o PIG. Eu vou enviá-lo em frente para iluminar o caminho. E lembre-se, qualquer rock pode ser fechado e qualquer rock pode colapsar em qualquer momento. Por favor, tenha cuidado, todos. Cora, envia o PIG, por favor. Nós precisamos de iluminar. O PIG, né? O porco, que é esse bicho aí. Para poder dar uma iluminada. Parece que é o oco, né? O bicho. Eu acho. Você viu algo inútil, Brick? É difícil determinar como esse túnel foi formado. Não foi criado pela explosão? Não, não. É muito antigo. A explosão abriu a porta, mas esse túnel. É velho, mas não tão velho como o asteroide. O que está me atingindo? Eu não sei. É só se sentindo... Inatural. Há algumas projeções estranhas perto da parte desse túnel que não parecem que pertencem aqui. Ah tá. Só que esse amarelo aqui era uma cor, não é por causa da luz. É o PIG. Não dá pra descer mais aqui, por quê? Não dá pra descer mais aqui, por quê? É o PIG. Eu acho que você está certo, Brick. A projeção estranha não é natural. Sim, mas o que está fazendo aqui? Não sei o que está fazendo aqui. Não dá pra usar não aqui pra ver. Brick, eu gostaria de saber o que essas projeções estranhas são. Eu tomo fotos deles para análise. Ele tirou fotos para... Beleza mano, fica à vontade. Ele tirou fotos para análise aqui. Robins, vem aí Robins. Robins aqui, eu leio. Lowe fora. Brick, isso é Lowe, você leia? Eu leio Lowe, o que é? Não, nada não. Isso aqui é até a opção de ele mostrar as imagens. Brick, eu gostaria de saber o que essas projeções estranhas são. Eu tomo fotos deles para análise. É um buraco né velho, é só um não. Deixa eu só dar aquela lanterna e ver se vai. Isso não vai fazer nada. Ah, tem outra aqui ó, projeção estranha. Brick, eu gostaria de saber o que essas projeções estranhas são. Eu tomo fotos deles para análise. Cara, deixa eu só correr aqui na janela que está entrando a luz. Estou começando a ficar brilhoso aqui, vocês estão vendo. E aí, espera aí só um segundo. Bem, vamos tentar ver lá o outro... O outro buraco. Sorry. É confortável saber que podemos voltar a casa com segurança. Ué, não dá não para sair? Não dá não. Dá para entrar aqui mesmo. Beleza. É o perigo. O que eu falo com o negado aqui? Vou ligar para a mulher aqui. Miles, come in Miles. This is Miles. Não dá para entrar. Quanto tempo vai durar para a luz? Plenty de tempo. Se começa a correr baixar, nós podemos pegar a minha bebida para a surface e deixar as baterias de solar. Lá para entrar. 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 Eu não posso ir em algum sentido mais. Deixe-me ver algo aqui. Será que dá pra usar esse escavador aqui na... Ah, ele vai tirar a projeção, ó. Beleza, tira aí. Tira essa parada aí. Acho que projeção que ele quer dizer é que tem alguma coisa na rocha, tá ligado? Isso não pode ser natural. Definitivamente não. Uma placa de metal. Definitivamente um artefato. Um artefato? Mas quem poderia ter colocado algo assim em um túnel? Sim, sim, acho que é claro. Onde que Atila veio, havia alguém lá. Poderia ser parte de algum tipo de mensagem? Como a coisa que NASA colocou em Voyager. Se é uma mensagem, eu não entendo. Qualquer coisa, a conclusão que eles tiraram é que... Negativo, Robins. Se esse meteoro de onde ele veio, alguém colocou alguma coisa aí, né? Então, alguma civilização, alguma coisa, né? Você está me dizendo que você só quer ser um membro ordinário da missão. Eu tive ordens segredos para procurar qualquer signo de presença alienígena nesta rocha. E agora que nós o encontramos, as minhas instruções são claras. O que eu quero ouvir de vocês agora é que eu entendo, Comandante. O Sayajin, né? O Sayajin. O Tsufurudin. O Tsufurudin. A Spider-Orм humano é alguns. A Spider- Hola é dois filhos daama, Henrique. elas criam duasinalis. Eles não vão anunciar porque não tem certeza de nada, né? Ken... Ken Low aqui... Eu luo, pai. E perguntem ao Houston que pensei o Atilla ser um verdadeiro Ivan. O que? Não é nada menor de brincadeira? irm记iri잖아, Bardem. Você vai receber um novo protocolo de comunicação, que não tem nada a ver com ele. Oh, legal. Isso é como um código secreto. Obrigada, Cora. Você é o único no Congresso que sabe algo sobre isso. Houston diz que os mensagens são recebidos e eles estão transmitindo novos códigos. Estamos voltando para o trabalho aqui, Ken. Lá fora. Olha só. LOL, olha só. Apertei a parada e entrou. Tem um shaft. Hora de usar a lanterna, hein. Usa a lanterna. Nossa, o cara é genio, mano. Pequena entrada escura. Será que dá para descavar esse outro também? É outro metal. Eu queria que fosse algum tipo de inscrição. Vou apurar outro. É isso, mano. Que bizarro. Eu desejo que pudéssemos estar certos de não destruir qualquer mensagem que nos permitam receber. Parece que se eles não quisermos nos apurar esses metalplates, não seríamos capazes de apurar eles. Bem, aqui não vai nada. Estamos com você, Commander. Então vamos ter uma maneira de preparar mais. Não, vamos encontrar o Extremo. Assim mais. Vamos ter de novo. Um dos coro Würth. Um dos coro propósitos da fortuna. Um dos coro impugnantes. Um dos coro impugnantes. Um dos coro impugnantes, um dos coro impugnantes. Um dos coro impugnantes. Ah, eles podem se sentar por um pouco mais de minuto quando a gente põe um pouco. Indentação aberta para a plataforma de rays. Olha, eu vou botar aqui. Shallow indentation set into the raised platform. Uau, uau. Shallow indentation set into the raised platform. Cachorro tá só me chamando aqui. Deixa eu ver aqui. Core. Será que tem mais duas aqui? Nem não. Deixa eu dar uma voltinha aqui fora pra ver. Deve ter alguma placa aqui não, sei lá. Ó, tá aqui ó. Metallic plate. Será que tem outra? Tem que ter mais uma. Projecção. Projecção. Tá aqui ó. Frank, eu queria que eu faça o que essas projecções estranhas são. Eu tomo fotos deles para análise. Temos três por três aqui, pessoal. Foda. Eu ouvi a mensagem de footings no portal, mas nunca em uma grande roca. Beleza, botei tudo pra lá. Acho que deve estar lá as peças. Com certeza. Aqui ó. É só tem uma né. Ah, eu não empurrei a outra. Essas peças provavelmente fit together, mas como? Essas peças provavelmente fit together, mas como? Mas como? É aqui. Ah, aí foi. Acho que eu não botei a outra lá. Cadê? Tem que empurrar aqui ó. Tem que empurrar aqui ó. Toma. E agora? Qual é um esforço? O que está acontecendo? 好queiro vai. Tocaком Tudo mude! Mano, parece que você é desesperado, viu? Os caras foram capturados, era fake. Que faria essa, mano? Caraca, velho. Ganou legal, viu? Ah, vamos destruir seu planeta, né? Vou parar com meteoro. Os caras vão lá, pronto. Pau. Pronto, f***i 100% agora. Por que os caras foram parados aí? É uma pirâmide de zona livre. Olha a cara dos indivíduos! Eu sinto que alguém me tornou dentro e fora duas vezes. É um pouco difícil de morrer agora. Isso é porque temos gravidade. Uma gravidade tipo de planetas. Estamos mais dentro do asteroide. E a pressão está igualizada. Há uma atmosfera. Podemos respirar? Nossos caminhos estão observando isso automaticamente. Aqui estamos. Sim, é pelo menos assim respirável como o ar em L.A. Claro que sempre tem o medo de respirar. Nessa atmosfera. Beleza, os caras estão bemzão. Eu não acredito. Os micróbios alienígenas deveriam ser um perigo para nós. Eles não evoluíram para fazer uso de nossas estruturas de células. O oxigênio em nossos caminhos não vai durar muito tempo. Eu digo que eles saírem e salvarem o oxigênio restante para a viagem de volta. Se há uma viagem de volta. Se há uma viagem de volta. O cara deu uma respiradinha. Sentiu o pixelzinho aí, respirando. Caraca, estou acerto. Eu vi o Cleiton. Uma nave espacial mais rápida que a luz. Não tem planeta mas a Terra que tem uma atmosfera assim. E isso não é a Terra. Depois de tantos anos de shows ruins de TV e de filmes e fracos com fotos móveis. Aqui está a real prova. Tem um alien de vida. Estão sem comunicação. Sim, eu diria que estamos fora de longe. Muito fora de longe. Beleza Hum Nossa Exato Com minha sorte, isso é provavelmente o equivalente alien de Poison Ivy Com minha sorte, isso é provavelmente o equivalente alien de Poison Ivy Hum Eu não acho que eu vou tocar... Robins Não importa É, vamos se embora, né? É massa que é com três pessoas, né cara? Nunca joguei um point pick com três pessoas Assim Eu ia procurar por água Ou de algum caminho fora daqui Eu acho que nós devemos ficar juntos Ok, segue-me Isso não é mais uma expedição de espaço Isso é uma pesquisa arqueológica Por isso, eu sou o líder Ok Já que não é mais espaço O cara está dizendo que ele é o líder, né? Porque ele é o arqueólogo No 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 O primeiro negócio é sobre sobreviver O segundo trabalho é para voltar Nós precisamos trabalhar juntos E eu ainda sou o comandante dessa missão Você não sabe mais sobre sobre sobreviver em um mundo alienígena que eu O que você vai fazer? 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 Você vai fazer uma pesquisa no caminho Não há tempo para uma estrada de poder Ok Eu concordo Por agora Olha o cara, quer ser o líder. Relaxa ai mano. Nossa, onde é que eu to brother? Que loucura. Você acha que poderíamos subir essa rampa? Não tem uso, não vai subir até o topo. As engravidas nesta piscina, são de escrita ou de decoração? Você está perguntando por nós? Que bizarro, cara. Não tem nada, né mano? Nada, não tem nada aqui para clicar. Nada, 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 beleza. Aqui não dá para andar para cá, será? As vezes dá para andar e a tela vai para o lado. Beleza, vamos embora. Aqui não tem nada. É rampa de areia, né? Agora tem mais três pontos aqui. Vamos para cá. Ixi! Um rato alienígena, brother. Eu não sou arqueológico, mas eles parecem como boneco para mim. Aí é bizarro. Mas eles não estão mentindo onde o animal morreu. Eles foram colocados aqui. Marque-nos. Um morro? A melhor ideia. E agora uma casa para essas coisas como rato. Um bicho que parece um rato. Um ratinho, mano. Parece que algo está enterrado aqui. É óbvio que eu vou usar a minha. Bah! Não dá certo. Claro que dá. É óbvio que eu digo... O que? Você só vai pegar lá? Com uma nave? Você vai destruir o nosso base. Estou não fazendo arqueologia agora agora, Brink. Eu estou procurando algo para nos ajudar. O seu nome vai viver para sempre. Estou destruindo a sua casa de espelho de espaço. O cara não está querendo aquele cabo, não para destruir as evidências que tem ainda. Isso é melhor do que ter meu nome viver para sempre. Como comandante de uma expedição que desapareceu e nunca foi ouviu de novo. Agora, saia do caminho se você não vai ajudar, Frank. Eu vou usar meu artigo. O que é um ótimo desempenho, comandante. Agora temos um pedaço de erros sem significado e boneco. Talvez não. Você nunca sabe o que um boneco alien vai provar útil. Isso é lento, mas se sente forte como aço. Qualquer criatura que esses bonecos fossem, eu não acho que temos algo assim na Terra. Missão para o faro, bem-vindo. O que é, cara? Boa tarde. O que você acha? Foi isso a escala de um ser humano? Ou um pet? Ou um beijo de perdoa? Eu não sei, mas eu tenho certeza que está morto. É uma forma estranha de jawbone. O teatro ainda parece forte. A história. Ah, peguei os dentes. Ah, jawbone. O que é isso? Qualquer criatura que esses bonecos fossem, eu não acho que temos algo assim na Terra. Não diga nada. Deixe-me destruir minha cabeça aqui. Ok, eu cavei aqui. Peguei os ossos, eu tenho os bonecos. Ok, vamos procurar um pouco mais. Qualquer criatura que esses bonecos fossem, eu não acho que temos algo assim na Terra. Fantástico. Olhe! Caraca, uma nave, velho! Qual é a prova de vida aliena? Você acha que há alguém, ou qualquer coisa, vivo? Parece que alguém deveria ter sido aqui. Vamos esperar que eles estejam tranquilos. Ou saíram. Caraca, vamos entrar, velho! Não tenho certeza que vão encontrar um alien aqui. Pelo menos um esqueleto, né? Foda! Você pode dizer algo sobre o que essas pessoas parecem do interior do seu navio? Todo esse rosto... O oceano... Talvez os animais ainda possam ver coisas. É difícil saber o que estamos olhando. Deixe-me olhar. Procure-me não distorcer nada. Vamos olhar sem mexer. Ok, vamos ver aqui. Olha, tem um baú aqui. Bem, eu não vejo nenhum treino. Mas há algo aqui. Quando voltarmos, os engenheiros vão ter um dia de campo tentando descobrir como funciona. É isso. Oh, eu estou gostando. É diferente do Monkey Island. As mecanicas. Eu gosto disso. Simples. Eu amo o começo do jogo no Asteroid. Do jogo na terra, como um clássico, escrícola, 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 escrícola... Mas agora eu não sei o que vai acontecer. Hanging a corda? Tem um futebol... Vou pegar esse cabo aqui, mano. Se cair alguma coisa, a negada se afasta aí. Vixe! O que é isso? Caraca, é isso aí, mano. Dragão. Olhe, é um anjo. É maravilhoso. Muitas formas. Progredições matemáticas de polihedromos mais complexos. Na próxima vez, eu sugiro tirar um pedaço. Não, não. Estou feliz que você fez. O que poderia ter sido? Não é uma descarga elétrica random. Talvez seja um tipo de display de computador. Talvez para os alienígenas que pilotaram esse navio, isso trouxe alguma informação significativa. Mas para mim, isso significa absolutamente nada. Isso ainda pode ser útil. Qualquer de vocês viu? Foi isso aqui antes que essa coisa apareceu? Claro que foi. Você acha que um pedaço elétrico pode levar um objeto sólido? O que é isso? Peguei tipo um bastão, mano. Um bastão. Engravado com seis tipologias geométricas. Que bizarro. Está fechado. O pedaço está vazio. Nossa, viajei agora com esse bicho aí, mano. Que que foi isso aí, né? Eu vi aqui um... Eu vi aqui um... Ah, tem aqui um engine. Um motor. Essa tecnologia alienígena está sem esperança. Hum... Deixa eu dar uma voltinha aqui da Tzuca Round. E aqui, aqui, são três locais. Será que tem mais? O que é isso? Eu acho que podemos dizer que isso não é um fenômeno natural. Eu acho que podemos dizer que isso não é um fenômeno natural. O que é sobre um mirage? Alguém votando por isso sendo um mirage? Ele sabia que está aqui. Ele estava tentando nos dizer algo. Ou nos mostrar algo. Ou nos mostrar algo. Não seja tão rápido para antropomorfizar. Como sabemos o que a vida parece aqui? Ele pode ser vivo. Ou pode ser algum tipo de guiação automática. Nós o criamos em aquele navio derrubado e agora está nos levando. Você vai dizer que esse é o último garoto de uma guia de tour holographic? Ou o portão da rua. Talvez ele está nos dizendo que estamos sob arresto. Vem tranquilo, ou as laser de avanças nos levarão a cindros em 15 segundos. Stopa. Talvez você possa pensar que isso é engraçado. Mas a última coisa que eu preciso é algum garoto que tenta me dar as caixas. Se eu tivesse que dar as caixas, eu diria que era o fenômeno de um alienígena longa morto. Cara, eu dormi e acordei muito cedo. Como você sabe que não é um garoto? Acordei umas duas horas da manhã. O que? Você acha que isso é onde os alienígenas acabam quando morrem? Se isso é, então esse lugar melhor ser o inferno, porque certeza não é minha ideia do céu. Agora você está começando a me dar as caixas. É muito pequeno e escuro para ver se esse caixas leva a qualquer lugar. Parece que esse bicho que apareceu aqui, eles ficaram discutindo para saber o que era. Ele supôs que fosse um último resquício de um tour holográfico daquela nave que eles ativaram quando puxaram o cabo. Aí eles ficaram discutindo se era algum tipo de vida extraterrestre, se era algum tipo de fenômeno natural. Ou o que é que seja, essa parada aí, um fantasma do alienígena morto. Whatever, né? Mas eu estou achando mesmo que também é uma parada holográfica, velho. Acho que é isso aí mesmo. Uns burros. O que é burros, JP? Tem um buraco aqui, velho. É. Essa teoria é boa mesmo. Ah, tem um buraco aqui, mas eu não entendi. Não tinha visto esse buraco, não. Esse buraco estava aqui antes, velho. Tava o dente aqui. Opa. Tá aqui a parra. Opa. O cara é God, né, mano? É assim. Talvez há algo lá embaixo. Sim, talvez algo mora lá embaixo. As alterações dos expertos. Para mim, essa coisa é só como um anjo, sabe? Por um segundo, sabe? O bairro está suave aqui. Luz. Eu acho que isso já era uma abertura e, por anos, o vento tem que arrepiado com sanda e doura. Ei. Aqui, deixa eu ver. Tô jogando Timo ADC. Tá dando bom, viu, Serginho? Sim, é certo. Você provavelmente está certo. Isso significa que o bairro é trechoso. Essa é a minha ideia. Era aí gato. Parece que é um buraco mesmo. Parece que é um buraco mesmo. Eu estou acostumado a lidar com o bairro. A chave é sua, mano. Só tenha cuidado. O grão é bem instável. Minhas pedras continuam a seca. Minha treinagem é de ser cuidado. Não de se derrubar com as armas. Minha treinagem é de ser cuidado. Finalmente, um bom uso para minha treinagem extensiva. A CRIZIA A CRIZE 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 É completamente! Eu não consigo! Não! Eu consigo! Não! Aaaaaaaahhh! Aaaaaaah! Caraca, parece uma ruína, né, mano? Ele morreu? Sério? Eu deveria ter sido o que está procurando. Caraca, sério? Essa é a responsabilidade de mim. Brink e eu não são filhos, não são filhos, não são filhos, nós somos filhos responsáveis. Podemos ter sido qualquer um de nós, e não há coisa que você pode ter feito para evitar isso. O cara morreu, não acredito. Mas eu... para perder Brink e nós só estamos aqui. Olha, você não pode manter a minha segura e eu não pode manter a você segura. Então, não há razão particular para nós ficarmos juntos. É, não há uma boa ideia não, mas separar. Porque nós somos mais segura juntos? Pergunte Brink sobre isso. Porque talvez eu não sei o que estou vendo sem você para me entender. Se você achar algo interessante, os comunicadores ainda funcionam. Até então, adios, tchau, sayonara, adeus. Tchau. 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 Tchau, sayonara, adeus. Tchau. 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 Foi a pá? Ah, foi a pá. Cara, o cara morreu mesmo, velho. Acredito. Você pode estar irritado às vezes, mas você certamente não deveria morrer. Ela está apontando por mim. Ela está apontando por mim. Uma alcova? O que é uma alcova, mano? Tem aquela parada de novo, aquele símbolo, ó. A planta aqui brilha. Bem, provavelmente não vai chorar também. Cara, será que tem tradução para esse jogo? Se tivesse uma agenda seria muito bom, né? Eles falam tanta coisa. As plantas parecem tirar energia do meu corpo e disperse-la entre todas as plantas. Eles precisam compartilhar um sistema comum. Portas, portas, em todos os lugares. Eu me pergunto qual é a pátula. Portas, portas, em todos os lugares. Eu me pergunto qual é a pátula. A porta está abrata. O início da porta está abrindo. A porta está abrindo. Não tem deeper, não tem uma correr. Sério? O que faz, brother? Vixe! Vixe! Hahahaha! O que é isso, mano? O que é isso, cara? O que é isso, velho? Há que loucura! Talvez há alguma lógica aqui que eu não entendo. É verdade, o cara tem que ser o rei do Ponte Flick rápido, uma coluna aqui estranha. Olha, tem outra vara aqui, olha, outra vara é... Como é que dá pra usar isso aqui, esse painel aqui? Tem outro painel daqueles lá. Pode ser que seja uma chave, né? E por que eu estou falando comigo? Quanto tempo antes que eu estou completamente louco? Olha, é uma chave, velho. Doideira, viu? Deixa eu ver aqui. É uma pedra... Engravado... Cinco formas geográficas. Espera aí, deixa eu ver de novo aqui pra eu decorar, né? Porra... Não, 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 não. Vamos lá. Triângulo azul. Qual será o primeiro, né? Quadrado azul. Vamos lá. Quadrado azul. Quadrado azul. Aí... Aí... Não sei mais, não. Bola... 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 Verde. Bola vermelha. Bola verde, é? Ah, não. O que, JP? Ah, aí é bom, hein? Bola vermelha. O que mais? E... Triângulo azul. É foda que a galera não confia, não, JP. Ah, aí é bom, hein? Tá aí. E agora? Tá. Eu acho que eu troquei. Então, vamos trocar aqui. Triângulo azul. E agora aqui é Bola Vermelha. E agora aqui é Bola Vermelha. Bola Verde. Ah, não dei nada, mano. Tem que usar isso aqui? Será que é na... Pode ser na outra porta também, né? Quem sabe. E se é, como funciona? E por que eu falo comigo? Quanto tempo antes que eu estou completamente louco? Vou dar uma voltinha aqui. Tem outras portas, ó. Nossa, velho. São altas portas, velho. Eu já me esqueci aqui já. Vamos lá. Quadrada Azul. Quadrada Azul. Bola Verde. Bola Vermelha, né? E... Triângulo Azul. Tá, mas não dai nada. Nossa. Túnel escuro. Vixe. Vai dar merda, velho, velho. Vai dar merda, velho. Vixe. Vixe. É uma pedra. Você ganha uma pessoa. Vixe. Que é isso? Que loucura é essa, mano? Porra! Mano, o que que tá acontecendo aqui? Eu não consigo acertá-lo. Eu não consigo acertá-lo. Há uma pedra de aqueira entre esses dois alunos. Nossa, me prendi. Eu não consigo acertá-lo. Eu não consigo acertá-lo. Um duto de ar? Um duto de ar? Há uma pedra de aqueira entre esses dois alunos. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Que engraçado, né? Porta de duto de ar. Abriu! Isso parece um centro de comando. Vixe. Mano, esse aqui é uma nave. Alguma coisa assim, velho. Parece um centro de comando. Cristal. Olha, que loucura. É um cristal energizado. Olha, tem uns buracos aqui. O tavara. O que não funciona? 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 Que louco, né bicho? Isso aqui. Não entendendo a nada. É uma energia energizada, Cristal. Estas graficas são muito bonitas, o ambiente artístico é muito bonito para ver. Deste ponto de vantagem eu posso ver um todo sistema de túneis de água. Tem túneis, deixa eu usar isso aqui, essa bicha aqui parece que me disse para onde ir, né? Há um sinal aqui, mas eu não tenho uma olhada clara. Ela não põe em qualquer direção. Nossa, velho, que loucura, né? Tá, aqui tem um túnel lá para a parada muito louca mesmo. Mais uma porta, velho. Nossa, tanta porta é essa? Ih, voltei. As plantinhas. Quadrado, azul. Triângulo, azul. É uma pedra. É uma pedra. Cinco formas geométricas. Verde e vermelho, a bola. Ah, eu estou fazendo certo, por que não abre? Estranho. Será que está ao contrário, velho? Eu não posso usar... Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Ela não vai forçar nada. É? ENE. Eu não posso ajudar a se sentir como essa coisa é algum tipo de chave. Talvez eu estou colocando essa coisa de errado. E se isso é, como funciona? Eu vou fazer isso, mano. E por que eu estou falando comigo? Você pode fazer isso. Quanto tempo antes de eu estar completamente louco? Não, não, não. Vamos lá. Deixa eu trocar pra ver. Deixa eu mudar de novo. Deixa eu dar um lugar. Deixa eu fazer aqui quando eu estou acontecendo. Só que eu não tenho a ver se... Não. Você pode vir a ver se... Não. Não. A porta. Não. Cara, definitivamente essa chave não é pra ser usada assim na porta O que eu quero acertar é a combinação, eu não tô acertando Dá uma voltinha aqui pra ver Jetpacks e tal, plataforma... Eu wonder what they use this for Clareira, deixa eu ver aqui na rampa E a tip? Não, não, não se preocupe, não se preocupe, eu estou apenas explorando um pouco Mas eu vou... Não, não, não se preocupe, não se preocupe Eu vou acertar Eu sou um cara inteligente, não se preocupe Talvez não seja tão inteligente, muito rápido, mas tudo bem Olha, essa porta aqui é roxo, ó Mas cadê o negócio dela, né? Não tem Doors, doors, everywhere Doors... Eu acho que tem um... Eu acho que tem um... Não, essas portas tem um formato, mano Doors... A porta está feita Não 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 Errei, cara, que massa, que vacilo Não sei como voltar, não É só clicando É só clicando É pra ter um botãozinho do back, né? É só clicando Deixa eu tentar essa outra farm Eu pensava que assim fosse... Fazer alguma coisa, mas não Engraçado, mano Engraçado, mano Esses parecem servir a mesma função, mas não parecem se encaixar Isso não vai acontecer nada Deixa eu ver isso aqui de novo Está apontando pra trás dele, como assim? Isso não vai acontecer nada Errei Pensar, mano Eu tenho certeza que a posição é essa daqui, então eu vou votar nessa. Ok. Eu não posso usar essas duas coisas juntas. Essas parecem servir a mesma função, mas elas não parecem se encaixarem juntas. Essa vara aqui, mano, tá um pouco estranha, sabe? Ela não vai acontecer nada. Ela tava no chão aqui. Ok. Ok. Mas é essa a chave para essa caixa? E se é, como funciona? E por que eu estou falando comigo? Por que eu estou falando comigo? E por que eu estou falando comigo? E por que eu estou falando comigo? Não vai acontecer nada. Alguém passou um tempo de gravar essas grusas... É um jogo difícil, sim. Eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer. Eu acho que estou pensando nisso. Eu acho que estou pensando nisso. Eu acho que essas formas não são as mesmas. Eu acho que essas formas não são as mesmas da rua. Pensamento... Minha... Minha... Minha poderosa... Minha poderosa... Estranho, não é, cara? Você não vai fazer... Você não vai fazer... Eu não posso usar essas duas coisas em conjunto. Eu não posso usar... Eu não posso ajudar com serem como esse tipo de chave. Mas isso é a chave para esta caixa? E se isso, como funciona? E por que eu estou falando para mim? Quanto tempo antes de eu estar completamente fechado? Isso vai me ajudar. Vamos ver. Peguei um atleta. Vem, Cora. Muito longe. Robins, isso é Lowe. Você lê? Robins aqui. Eu lê você. Tem alguma ideia sobre o nosso gosso amado? Você acha que ele estava tentando pegar um de nós perdidos? Como eu posso saber, Boston? Mas eu acho que ele estava tentando nos mostrar como chegar aqui. Brink estando e estando morto? Isso foi um acidente. Se o gosso é um ser humano ou algum tipo de guia holográfico, nos levou para uma parte diferente do complexo, não é? Sim, mas isso é bom ou ruim? É melhor do que se sentar no sol, desejar um pão de pão. Não. Eu me desculpe, Brink está morto. Mas eu não acho que é certo para você me culpá-me por isso. Eu não culpá-me. Não é seguro para nós estarmos separados. Não é seguro para nós estarmos juntos, também. Na verdade, Boston, é apenas um acidente, não é seguro. É, a mulher não quer falar nada, não. Obrigado. Pegue um shuttle. Vem lá, Ken. Muito fora de distância. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Vamos lá, o cara está morto, mano. Vamos pensar, vamos pensar, hein. Se tem mais alguma coisa aqui. Vamos ver se está tudo ok. Ok. Que loucura, velho. Cara, esse bastão tem alguma coisa a ver. Não faz nada. 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 Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. A luz não tem um efeito nisso. Não há razão de usar a luz com isso. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Está apontando por trás de mim. Será que isso aqui é a mesma forma? Será que isso aqui não é o quadrado, brother? Que burro! Não! Assim. Está apontando por trás de mim. A porta está aberta. Agora vai, hein? Estou sentindo. Está apontando por trás de mim. Está apontando por trás de mim. Está apontando por trás de mim. Estou acertando por trás de mim. Estou acertando por trás de mim. Talvez seja em uma posição reversa, né? A palavra mágica... Ainda não sei a palavra mágica. Como é que pode, né, bicho? Tá, esse daqui é beleza, né? Bem, eu realmente acredito que esse aqui não é um cubo, sabe? Então, agora eu estou mudando as portas. Essa é a forma aqui. Mas ainda está aberto, mano. Talvez eu vou tentar mudar a posição. Que bizarro, mano. Ah, estava certo! Peraí, peraí, peraí. Opa, está errado. Mas não está funcionando. A porta está aberta. Agora! Caraca, que viagem, viu, velho? Para cá não é. Nós sabemos que não é para cá. Para cá, velho. Tem que abrir essas portas. Não sei como. A porta está aberta. Eu tenho que abrir essas portas. Esse é o único caminho. Por que? Não sei como. Não sei como. Não sei como. Eu não estou usando a coisa. Não vai fazer nada. O que é que está indo atrás de mim? Você pode ser irritante às vezes, mas você não merece morrer. Sim, eu pensei que eu teria feito isso, mas eu não sei. O que você acha? Você acha que eu estou... ...missando algo? Pim, pim, pim. As plantinhas. Parece que isso aqui é dessa porta aqui, né? Não tinha que seguir a bola? Cara, mas a bola fala para não ir para trás. Sim, eu estou gostando. Talvez. Talvez. Grave. Está indicando para a esquerda de mim. A esquerda? Algo está aqui. 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 Já é o nosso coldel que é maravilhoso? Não, super bom que já finalizei Está aqui não tem nada não, estranho A direita Espera aí Para a esquerda dele, para cá Vixi Caraca, eu não entendo Está indicando aproximadamente essa direção Que direção é essa? Ah? Para cá? Parece que está se apontando a essa moça Com esse dispositivo apontando a essa moça Eu acho que pode haver algo que está escondido aqui Achei alguma coisa aqui Opa Bracelete Parece que é um bracelete Parece que é um bracelete Opa Por que eu vou criar um bracelete mano? Está me olhando Eu não posso usar Estes dois itens não parecem ir juntos Não há razão de usar o bracelete com isso Ela se aponta direto ao bracelete Pode ser que seja para abrir alguma coisa lá em baixo Nada mas fogo Ok Eu não posso usar essas duas coisas juntos Eu não posso usar essas duas coisas juntos Eu não posso usar essas duas coisas juntos Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada Bom, essa coluna ela tem alguma coisa, tá ligado? Ela selecionava, viu? Isso não vai acontecer... Alguém passou um tempo passando um longo tempo engravando essas gregas semelhantes na surpresa dessa coluna. Eu gostaria que eu saia o que fazer. Isso não vai fazer nada. Isso não vai fazer nada. Isso não vai fazer nada. Não tem razão de se juntar essas gregas. Ok, dê-me um pouquinho. Sim, dê-me, dê-me. Algo que não é muito, ok? O que você acha das formas? Estou... Talvez eu deveria mudar algo aqui? Eu... 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 Não... Eu... 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 E... Eu... Não... Eu... 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 Cara, aqui não é não. Ok, vamos voltar. Eu estava pensando em algo na frente, mas eu não tento ir lá. Aqui? Oh! Nossa, velho! Olha isso, cara! Como assim, mano? Ok, eu estou meio louco aqui. É alto aqui. E está glowando lá embaixo. Nossa, o que é isso, velho? 10x1 é a força de poder para este lugar. O que eu preciso fazer agora é encontrar as luzes. Tem uma coisa ali embaixo, olha. Ou tem algo aqui. Tem uma coisa aqui, olha. Ou a caixa de fluxo. Ou o que faz isso funcionar. Um manual de instrução pode ajudar. Talvez uma mapa. E eu poderia usar um sanduíche. E uma caixa de fluxo e uma cerveja fria. Ou apenas um avião para casa. E uma caixa de fluxo e uma caixa de fluxo. Eu acho que. Obrigado, The Faro, por um pequeno dito. Isso ajudou. Muito, eu acho. Eu acho que isso ajudou. Ah, conto o plano, olha só. Conto o plano de controle. Fala o Micristo, e agora? Opa! Opa! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Opa! 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 Achei um cristal, um cristal azul. Eu não consigo acertar isso, não consigo acertar. Não dá pra descer não aí, não é possível. Eu não consigo usar essas duas coisas juntos. Eu não consigo usar essas duas coisas juntos. Deixa eu tentar algo. Deixa eu tentar algo. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Não, não, não. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Essa é a luta legal que eu recebi da sala de poder. Essa é a luta legal que eu recebi da sala de poder. A sala de poder? Não, não, não. Isso não, isso não, isso não, isso não vai funcionar. Essa caixa está vazia. Essa é a luta legal que eu recebi. Achei engraçado fazer esse painel aqui, mano. É. Achei engraçado para a sala de poder. Não tem razão de ligar isso juntos Isso não vai acontecer nada Isso não vai acontecer nada Será que tem rumo de descer, velho? Não dá pra descer, é muito alto Muito demais Tentuando e garotoso Não existe a renda de energia Talvez eu estou na ponte do inferno Eu posso ver um ponto de luz na parte... Eu posso ver um ponto de luz na parte... Eu posso ver um ponto de luz na parte... Vamos tentar nas portas, né? Será que tem um place de novo aqui? Vamos tentar. Ok, você vai colocar lá no buraquinho que tem. Aqui, olha. Aqui não dá, também quer um buraco, né? Ah, você vai colocar na coluna. Talvez dê. Não vai acontecer nada. Não pode usar essas duas coisas juntos. Esse é o legal pequeno flashlight que eu recebi da sala de poder. Flashlight standard. Esses dois luzes não foram projetados para trabalhar juntos. Estão entrando no lugar da outra. Aqui está certo. Não. Vamos dar de volta. Por que que devemos dar de volta, velho? Não. Minha penha ultima não vai funcionar com essa tecnologia aliena. Não consigo usar. A coluna pode afastar a luz da luz. Não consigo usar. Posso cortar alguma coisa. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. não. É, você sabe que era pra usar aqui no botão. Eu... Não vai acontecer nada. nada aconteceu nada aconteceu está me olhando você não vai fazer nada você não vai fazer nada cara eu queria muito saber o que é isso aqui essa coisa aqui não faz sentido essa coisa tem a mínima ideia o que é isso aqui não vai fazer nada o cristal azul era para ser aquele cristal não vai fazer nada não vai fazer nada vamos lá vamos usar nossas mentes ovo com ovo com pão bom ovo com pão muito bom vamos lá vamos lá minha mente estava fresca agora agora eu estou claro agora eu estou agora eu estou claro olhando para mim hum minha penultima não vai funcionar com essa tecnologia alien vamos lá isso daqui é o cristal que brilha que eu peguei da sala de força assim dois Nessa sala aqui tem alguma coisa. Não sei o que. É o lugar onde eu encontrei o cristal azul. Nada aconteceu. Ele quer pular, velho. Ele não pula. Eu gostaria de pular, mas... Não é uma boa ideia. Certo e brilhante. Se não é a força de poder... Talvez eu estou na borda da perna. Eu não consigo chegar. Eu não consigo chegar. Eu não consigo chegar. Um pequeno, pequeno tipo. Encontre. Eu não consegui chegar. Eu não consigo chegar. Eu não consigo chegar. essas duas coisas juntas. Parece que é uma das placas de controle que encontramos em Attila. Não, acho que ali é só a primeira peça. Deixa eu tentar. Ah não, só tinha uma mesmo. Lol. Ok, ok. Eu vou tentar. Vou tentar. Oh, você me deu uma ideia. Não, não era essa peça JP. Na verdade não faz muito tempo. Ok. We have the bottom. Ah, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, vamos lá. O The Pharaoh me deu uma luz aqui, acho que vai dar certo. O The Pharaoh me deu uma luz aqui. Eu usei o azul. O verde. O azul. 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 O O que aconteceu? O que aconteceu? A porta está aberta. O que aconteceu? Vocês estão novas. Estão novos lá? Que estranho... Não, olha... Eita, gente, foi isso aqui. Não faz sentido, mano. Vou escrever um código aqui, velho. Tô nem vendo, não. Pronto, GG. Agora vai funcionar. É a posição, cara. Entendeu? Aquelas cores são as movimentações. A movimentação é a cor. Vamos ver agora. Vamos tentar aqui o vermelho. Espera aí. Vamos tentar esse daqui, o azul. Três azul e três amarelo. Três azul e três amarelo. Azul é pra cima, amarelo pra baixo. Então, vou botar um amarelo. Azul não vou botar, então. É, azul é pra cima, amarelo é pra baixo. Então, amarelo... Vou fazer um teste aqui. Ah, tá na ordem, né? Entendi, entendi. É pra esquerda. Ah. Ah, tem que pegar o negócio, velho. Vou pegar o negócio, tá ligado? Deixa eu fazer um teste aqui. Será que dá pra pegar o negócio lá, hein? Vou pegar isso aqui, ó. Ah, a lente. Engraçado, né, bicho? O que será que tem que fazer aqui? Verdade, verdade. O botão do meio, né? Ahem. O que é engraçado? Esse vermelho não fez nada, né? Estranho. Não! Se ele faz alguma coisa. Tem uma brilhada, né? Ou é pra pegar o negócio ou é pra botar lá no canto, mas acho que é pra pegar, hein? Não, 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 não. Bizarro, não é? Ó, caraca, deu certo, velho, que massa, nice, vixi, vixi, e agora, ah, agora tem que botar, que foda, cara. Você é ótimo, você é muito bom. Não, 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 não. Apenas um pro lado. Não, não, acho que não. Eu acho, né? Eu acho que eu tenho que botar lá, eu acho. Ah, olha aqui ó, lens lot, esse daqui que tá faltando, cara. A lens está faltando. Ok, eu pensava que era em baixo, tá ligado? Mas do lado. É porque em baixo ele tava na frente, né? Aí eu pensava que tava faltando. Go! Menos um pra direita, pra cima. Toma, haha, deu certo, ó. Irado. É, mas tem o quarto raio assim. Ah, a porta já abriu. Caraca, deu certo, mano. Que massa. Nice. Agora vamos lá nas portas, né? E aí? Oh, olha. Oh, olha. Oh, olha. Um, olha. Lesley deu certo. No problema. Certo. Ok. Ah. Tecnologia alienígena, as coisas mais fantásticas que eu já vi. E as máquinas estão funcionando. O que eles estão fazendo? Eu ainda não sei. Eu quero dizer, eles são realmente alienígenas. Como nada que eu já vi antes. Não vá muito rápido, Maggie. Eu vou ser cuidadoso, Boston. Mas não é como nós temos tempo para usar procedimentos científicos corretivos para testar essas coisas. Onde você está? Como eu consigo chegar a você? Eu desejo que eu conheces. É uma certeza de que você não pode chegar aqui do jeito que eu fiz. Eu passei por um alto túnel na roca, e então foi meio que enlouquecido com desfile quando o bairro se colapsou. Quem poderia ter sido morto? Bom, eu acho que isso não é seguro. Mas se estivéssemos juntos, quem que foi por um segundo desfile iria definitivamente ter sido morto. Tenha isso em mente quando você está pensando em vir para me salvar. A mulher. Ela disse que quem estivesse se ignorando, ela teria morrido se estivesse com ela. Eu acho que você foi. Nós estamos todos bem, Boston. Nós vamos encontrar uma maneira de se conectar com os outros quando é importante. Ah, Maggie? Boa trabalho. Obrigada, Boston. Não é novidade. O que é isso? É, não é não? Não sei noção essa mulher... Caraca! Caraca velho! A parada mais louca que a outra... O que é isso? Esses realmente são coisas estranhas acontecendo. O que é isso? O que é? O que é isso? Agora eu sei o que o meu hamster pediu. Agora ele sabe como é que o hamster se sentiu. Eu preciso de ajuda para prender esta porta aberta. Há bastante água aqui. Se esteja aqui, se esteja bebida, então vamos morrer logo. Teremos muito tempo para morrer até a morte. Se a Maggie estivesse aqui, eu diria que não tivesse uma chance de nadar na mesma água com uma grande mão. Talvez, ou seja, não tivesse uma chance de nadar na mesma coisa. Então, talvez eu irei pegar o meu próprio convidado para ficar aqui. Caraca, que bizarro. Eu não posso usar essas duas coisas para... É o craque, mano. Ah, olha a lente. Olha o fantasma. Ah. Talvez eu tenha que levar essa luz aqui para colocar para lá para o... O que? 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 É a luz isso aqui, tá ligado? Vixe, andei! Caraca, que massa, ó! Eu tô aqui, ó! Vixe! Que louco, mano! Que loucura é essa, mano? Tem um negócio aqui, ó! Eu diria que parece que é algum tipo de museu Cristais que brilham Eu tenho dois cristais Caraca, só no Nike Um, quatro, três Um, quatro, três Um Que loucura Eu tô lá, mano Do que é um tipo de abril de novo? Ok, meu cérebro está... meio que secado Mano, loucura, brother Eu tenho que secar os meus olhos porque... Achei outra vara, olha só Outra uma dessas engravidas em um suco Essa é diferente Quadrado, quadrado Quadrado, bola Peguei na vara, né, cara? Legal, né? Isso aí é legal E aí, irmão, isso aqui é muita loucura, velho Muita Essa canister sure packs a bunch Madness Madness A crystal é muito fácil para a wire to hold A crystal é muito fácil para a wire to hold A crystal é making a teeth twitch It makes the tusk just slightly warm A crystal não fit com a bracelet A crystal é muito fácil para a wire to hold A crystal é muito fácil para a wire to hold A crystal é making a teeth twitch I can't use these two things together É tipo museu aqui, né, mano? Ah, tem uma porta aqui, oh Door Oh, achei a mulher, hehe Lol Boston Maggie, eu encontrei você Eu não sabia que eu estava perdendo Você sabe o que eu quero dizer Eu encontrei uma maneira de chegar onde você está Through o museu, de volta dessa maneira Isso é legal, Boston Se isso é o museu, então eu acho que essa é a biblioteca Eu encontrei como abrir as portas de volta no Nexus Uma mulher está igual a minha, tentando fazer sentido essas coisas aqui Olha, Boston, eu acho que é ótimo que você está encontrando coisas fora Mas eu estou tentando concentrar aqui Eu sinto que eu estou tão perto de fazer sentido de algumas dessas coisas E eu só quero ficar aqui e continuar a seguir Como eu Claro, claro Eu só... De qualquer forma Eu sei onde encontrar você E você sabe como sair daqui Se quiser Obrigada Sim Quando eu aprender algo, eu te chamo na caixa, ok? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu não estou com o buggy agora agora Museu Consol Eu decidi que isso tem que ser um console de controle Para um sistema de retrição de dados Para um sistema de retrição de dados Quando eu uso os controles, diferentes inscrições aparecem Às vezes, diferentes idiomas Às vezes, diferentes idiomas Às vezes, inglês chegaram, eu te deixo Eu te deixo Robins Maggie, eu encontrei uma plate Como as as que os asteroides Que trouxeram nosso caminho aqui Para tudo que nós sabemos Algumas plateiras que encontramos Poder nos enviar para o lado da galáxia Digo o que Eu vou continuar procurando mais deles E você decidir para essa linguagem Para que eu possamos ler a retrição Ah, pode ser que você já achasse para sair fora Essas placas Great Você tem que procurar coisas metal Que ficam no fundo Enquanto eu tenho que decodar uma linguagem completamente aliena Sem nenhuma informação sobre como eles pensam Ou sobre o que eles podem escrever Sim, isso é uma divisão de trabalho Você não acredita o que eu encontrei, Maggie A isla central e as espiras de cinco rox Não são apenas conectadas por tramas de água Também existem briga de luz Que levam desde as espiras Para este cristal incrível Transtante sobre a isla central Uma briga que fez de luz? Eu sei, não faz sentido Mas é verdade A sua tecnologia está tão longe avançada além da nossa Que eu não sei se qualquer coisa poderia me surpreender agora Você acha que é possível levantar os mortos? Espírito, sim Eu vi muitas ceremonias Físicamente rejuvenecer? Não tenho certeza O que? Oh, provavelmente nada Como você está fazendo com a sua retrição de dados? Estou retriando? Eu não entendo Mas você está bem certeza de que é a sua língua? Eu não sei Justo como o museu que você encontrou Eu acho que essa biblioteca foi feita para ser usada por várias espécies diferentes Eu acho que essa língua pode ter sido especialmente usada para ser fácil para traduzir Eu acho que tenho uma camada sobre algumas das simbolas Mas eu tenho que testar isso e ver se faz sentido Eu acho que talvez devemos considerar uma reunião de novo Por que? Eu acho que a resposta para chegar em casa está aqui em esses aparelhos Você vai fora e explorar como você já está E eu vou trabalhar em chegar em casa Quando eu descobrir isso Eu vou te levar com você Não tem custo Obrigada Obrigada Eu decidi que isso tem que ser um controle de controle para um sistema de retrição de dados Quando eu uso os controles, as inscrições diferentes aparecem Às vezes as línguas diferentes Se o inglês vieram, eu vou te deixar saber Ok Não tem mais nada aqui né? Vamos embora Sim Nada Ok, vamos voltar Na tabuleta velho O que é isso? O símbolo está escrito em uma placa Parece um alfabeto Opa Opa Ah, tem outro display aqui, olha só Pera, deixa eu ver isso aqui primeiro Meu Deus O que é isso? Papai No Lo Que parecia o meio da ilha nãora Opa Ó able Eu vou dar a tabuleta para ela, será que dá para dar? Sim? Eu encontrei isso no museu, você pode ler? Não é o mesmo seto de símbolos que estou encontrando no database aqui. Eu não acho que é designado para estrangeiros para poder ler. Que bizarro, mano. É similar ao outro que você encontrou. E deve funcionar em uma caixa de algum tipo também. Ok, vamos embora. Vou voltar cara, ver se consigo abrir outra porta. É dynamics para o mesmo, meia rútbol. Tô fazendo o que és bom aí. Tem, tômei. Tem, tônamei. Eu não posso usar essas duas coisas juntas. Eu não posso usar essas duas coisas juntas. Você não vai fazer nada. Eu preciso de ajuda para prender essa porta aberta. Isso não vai acontecer nada. Eu preciso de ajuda para prender essa porta aberta. Eu celira de couple ratos. Você ganha delôter nada. Eu posso usar essas duas coisas juntas. Eu posso usar essas duas protocolas. Será que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui para ver. Sim, vou voltar lá pra ver. Eu acho que cada porta tem uma combinação. Eu gosto toda vez que tem que ver essa animação, pesado Cara, é, pode ser que sim, mas eu tô achando que dá pra ressuscitar aquele cara, sabe? Aquele cara não morreu, sim, pra sempre Vamos ver aqui, né? Opa, Sparks, tem uns brilhozinhos aqui, bicho, é energia Quadrado, quadrado, não, quadrado, triângulo, quadrado, redondo Verde, né? Quadrado, triângulo Ok, o que mais? É triângulo não, mano, eu esqueci Isômero, sei lá, como é que chama isso aí, como é que é o nome disso aí? Quadrado e bola, quadrado azul e bola, bola verde Porra, passei Bola verde Quadrilátero, não, não, não é quadrilátero não Outra coisa, mano, é É, começa com I Nossa, deu certo Nice, mano GG Uh oh, as outras tramas vêm assim que eu chamo Talvez há alguns controles em algum lugar Acho que tá quebrado, hein, o trem Controles? Como assim? Dizem que talvez fosse controles Nada aconteceu Porta selada Quem sabe se isso irá funcionar mesmo. Mesmo se esses realmente são os mesmos cristais que eu vi ressurrei um alien no display do museu, eles não eram designados para humildes. Vamos testar. Nossa! Brink, você está em casa? Eu me sento... eu me sento bem. O que aconteceu? Eu me lembro de pesquisar, e o terra me deu a caminho. Brink, você está morto por várias horas. Vocês americanos, sempre exagerando. Eu te assurei, Brink, sem pulso, sem respirar, morto. Mas eu encontrei algumas cristais de vida em um museu, e de um display lá eu consegui uma ideia de como usá-los. Onde está a cristal? Eu tenho que ver. Eu não sei se funcionaria para um ser humano. Nosso estruturas celulares devem ser muito parecidas. Boston, isso não me trouxe para a vida. Isso me trouxe para a vida. Eu me sento mais poderosa, mais energética, mais vivo do que eu já senti antes. Maggie? Você me lê? Sim, eu tenho. Eu espero que isso seja importante. Eu acho que sim. Brink não está morto mais, Maggie. O cara não está mais morto, ele está falando para uma mulher. Você tem um sentimento muito louco de humor. Adeus. Não. Não. Não, espera. Eu estou sério. Eu estou sério. Eu estou sério. Brink! Eu não consigo acreditar. Foi um cristal que encontrei no museu. O display lá mostrava que traz alguém de volta para a vida. Então eu tentava. Um cristal que cura os mortos. O cara se sente perfeita. O cara se sente perfeita. O que a morte foi até hoje. Agora é mais importante. Nós encontramos um caminho para casa. Sempre é meio importante para mim. Continua explorando, Boston. Eu vou voltar para trabalhar na língua. Você conseguiu, Maggie. Brink. Eu recebi essa inscrição do museu. O que você acha? Eu acho que isso é o departamento de Maggie. Eu não quero ficar preocupado com coisas assim. O que você acha que as chancesas são que os cientistas de volta na Terra serão capazes de descobrir esses cristais de vida e fazer mais? Eles têm que. É tudo isso. Você não tem ideia de como bom é que se sente ter tanta força surging por meu corpo. E não é só meu corpo. Minha mente nunca foi tão alerta. Nós temos que encontrar mais desses cristais se pudermos. Mais e mais deles. Esse cara aí vai dar merda, viu? Obrigado. Estou sentindo. Essa porta aqui não sei a combinação. Ah, o cara está me seguindo. Então vou voltar lá. É aqui, né? Acho que é. Eu vou voltar lá. Tem que errar aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos ver se abra o posto agora Brank, me dá uma mão com isso? Claro Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Isso foi o longest visito de um espírito ainda O todo display centrado na este basão É cheio de cristais E esses cristais de vida? Como o que você usou para trazer para a vida? Eles parecem assim Então não poderia ser mais claro Estes cristais de vida são a razão que nos trouxeram para o mundo Eles têm encontrado o segredo da vida, e eles querem compartilhar. Você não estava assistindo, Brink? Eu não me importo qual língua você fala, o fantasma se formou como um escudo. Ele estava nos ensinando. Esses cristais são perigos. É o símbolo da morte. Esses cristais são o antigo para a morte, isso é o que significa. O que se tem afetados? Você pensou disso? O afetado é que eu sinto melhor do que eu já senti antes. Se você usasse um cristal de vida em você, sua mente também seria tão clara como a minha. E você veria que não há nada mais importante do que pegar esses cristais e usá-los. Brink, eu acho que você está errado. Eu acho que precisamos de cuidado. Esses alienígenas são gentis e bons, comandante. Eles nos dão um dono. Sim? Bem, se tudo isso é tão perfeito, onde são esses alienígenas? Talvez eles se tornaram a um plano superior de existência. Ou talvez eles estão todos mortos. Eles inventaram esses cristais. Comandante, eu me sinto desculpa por você. Mas eu me sinto muito bem para você. Comandante, eu me sinto desculpa por você. Eu me sinto muito por uma mente normal e normales preocupantes. Mas eu me sinto muito bem para querer discutir com você. Comandante, acredite no que você quer. Eu estou tomando tantos desses cristais que eu posso levar. Eu vou levar alguns para estudar na Terra. Eu não vou usar eles. Eu não vou usar eles. Mas você vai, comandante. O que é isso, velho? Um canister. Ah, tinha uma parada aqui. Eu vi uma foto de algo assim em um dos museus. Sim, ele colocou um negócio aqui no meio, velho. Não há reação. Não há reação. É, parece que ficou um pouco pior. Tem uma coisa no museu, cara, que tá dizendo o que tem que fazer. Acho que eu vou lá. Deixa eu ver aqui de novo essas imagens aqui. Ó, tem uma parada aí, ó. Esse é o Kenster. Ele bota um negócio aí. Estranho, velho. Essas galinhas parecem ser os aliens, né? Essas aqui devem ser tipo uns caras que seguem. Hum... Eu não vejo nenhum alien que vem para nos encontrar. Eu vou ir na mulher aqui para ver. Sim. O cara tá vivo, ela não tá nem... Ai, tem outro console aqui, ó. É, tem que colocar alguma coisa aqui, mas não sei o que. Era tipo uma pedra, tá ligado? É, daquelas, é... Geométricas. Robins. Não se preocupe. Brink. Não se preocupe. Eu vou ver se eu vou lá para o outro cara lá, para o outro lado. Eu não posso abrir. Tem um painel aqui, mas eu não consegui abrir. Que bom. É... Não consegui fazer nada. Eu não posso usar as duas coisas juntinhas. Tem um painel aqui. Se eu, no começo, você nãovalide... Eu acho que é isso mesmo, né? Esse aqui mesmo, esse aqui não tem outra coisa a fazer não Agora tem alguma coisa nessa parada, mano Esse dispositivo Engraçado que tem tipo outra imagem aqui, tá ligado? Tinha que poder ir pra autobus desse daqui Parece muito, é por isso que eu fiquei achando estranho Não parece seguro andar lá Você não vai fazer nada Aqui não tem nada, mas tem alguma coisa aqui, mano Ah, tem uma parada que mostra na biblioteca Tipo, que o cara entra no negócio, sabe? Deixa eu olhar aqui Deixa eu ver qual dessas fala Acho que nessa daqui não Essa aqui é a primeira Essa aqui deve ser da ressurreição Aí tem a outra aqui Sim, parece que é muito parecido Ó, se liga aí, ó Ó, tem um triângulo, ó Os olhos lá e tal Aí tem alguma coisa aí Sei lá o que diabo é isso aí E tem essa árvore Nada a ver, muito doido Parece muito, né? Eu não entendi não A maior lua está sendo, é... Está tendo um eclipse pela menor Ah... A maior lua está sendo, é... Está tendo um eclipse pela menor Essa daqui Ah, está aí o cristal Esse é o cristal da ressurreição Esse é o cristal do строita É o que significa Oh, 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 o canister, com certeza. Pega ele, o que é isso aqui? Bom, teria algum buraco aí. Não sei lá, que loucura é essa, mano? Bum! Pra entender muito bem não, essa daqui. Deixa eu ver se eu boto na água. Olha o povo! Olha só, ele puse aqui o casco, ó. Ei, Brink, o que você acha? Brink correu. Brink? Brink? Onde você está? Brink, me responde! Ixi, eu acho que o cara não... Brink, você me ouve? Onde você está? Caraca, o cara sumiu, velho! Onde está o cara? Onde está o cara? Onde está o cara? Ele está com a personalidade ou algo assim. Um gosso tentou nos assinar, mas Brink estava sentindo muito calço para ouvir para o bom irem. Apenas que quando este lugar comece a ver doença, ele encontra novos maneis que seja perigoso. De qualquer forma, eu vou sair sem ele, acho que não tenho nunca mais para fazer. Eu vou tentar encontrá-lo agora e agora, ver se ele é capaz de falar. Obrigado, Maggie. Galo Estou começando a tomar isso pessoalmente Ninguém quer ficar com mim Talvez seja o meu deodorante Eu acho que ele falhou em algum lugar lá no Atila Eu vou ressuscitar a tartaruga Ai É isso? Será? Como é que roda? Não roda não Putaria essa aqui mano Cara, eu não lembro como era a tartaruga Eu sei que era muito bizarro Não 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 Caraca, que bizarrice grande da porra Hehehehe E esse ursinho vai aqui Essa cauda vem aqui Essa cauda vem aqui Que bizarro Que bizarro É isso aqui Não 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 Eu tenho tudo É Ah, esse outro aqui Tô entendendo mais nada viu É que é infeliz que bota um negócio desse aqui pra acabar desvendar E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Poxa cara, sempre falta uma peça Foda A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, eu sei que o rabo tá certo Vamos descartar logo o rabo aqui Ela tinha um negócio na cara Eu não lembro se eu vi Isso daqui ó É, encaixou aqui então deve ser né Tá, agora o hatch Situation Porra, né Aqui não é? Tem que caber na tela, então as patas são para trás. Mas faz sentido. Opa, acho que é aqui ó, certeza. Encaixou, opa, estou chegando lá. Opa, achei, certeza. Essa dica de caber na tela foi boa. Mas eu acho que essa mãozinha aqui não, é que é assim mesmo? Talvez seja assim. Pô, aí foi foda, né cara? E esse ossinho aqui? Esse ossinho fica fora, né? Troca as patas? É, melhor. E o osso? O osso foi foda, viu? E esse osso aqui tá foda, viu? O osso foi foda, viu? Só se for assim, ó. Vamos olhar pra cara dele. Não tem cara esse bicho. Vai morrer. Eu não sei se for assim. Desculpa! 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 O cara ficou puto ó. Vamos ver se ele é alguma besteira, sabe aí que eu tô errando? Desculpa! demo se besteira vai ser que porra é essa aqui mano tá perfeito será que é sem aquele ossinho esse ossinho é muito estranho já perdi tudo oi a oi oi O diabo de anatomia é essa, mano? Porra Nada a ver isso aqui, mano É assim, viu, do JTP, ó Isso aqui é assim, mano Isso aqui é na cabeça Ah, tá certo, é Exatamente É exatamente isso Olha esse ossinho aqui do cão Ridico É, o bicho tem um quadril na cabeça, né, mano? Não faz sentido assim, mas eu acho que não tem que fazer sentido Será que é o contrário, hein? Esse aqui é o mais difícil, acho que Não, acho que é assim mesmo, tá certo, cara Isso é ok, isso é correto Isso não funciona aqui Assim é o correto, velho, não tem como Ah, esse quadril tá foda Esse quadril tá foda, mano E aí E aí E aí Não é aqui Isso aqui, velho Isso aqui tá errado Juro pra você que isso aqui tá errado Tem que ser assim, ó Tem que ser assim, ó Esse aqui é o osso do pescoço? É, acho que é O que diabo é isso aqui, mano? Da ponta da cauda Assim é Vamos ver Pode ser que seja assim Pode ser que seja o contrário Olha, deu certo, mano Que ridículo Tem que fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa aí, mano Pera aí, deixa eu me sentar aqui É alguma coisa que tem que fazer com esse bicho aqui Mas tá certo, pelo menos, né Pelo menos tá certo Sim, eu fiz Mas tem que ter alguma coisa pra fazer, eu acho Tem alguma coisa pra fazer, cara Fora botar os ossos no canto Engraçado O que será que eu tenho que fazer pra matar esse bicho, hein, mano? Ah, isso aí é um negócio que explode, velho Doideira, viu? Ah, isso aí Ya, isso aí No Toma! GG, viu? Agora eu posso entrar na água, né? Ah, tem uma caverna abaixo da água. Irado! Tem uma câmara aqui. Bem feito, cara. Sim! Ah, ele pegou um peixe, olha. Nice. Isso aqui. Outra vara. Nice view. Achei que não tem mais nada, né? Vamos ver lá a porta. Quarto. Eu ia no banheiro, como assim? Não entendi, não. Logo, agora eu entendi. Que bizarro. Um boneco sentado. Sim, eu percebi. Engraçado. É igual o Pinto, né? Que é cedilha e... Peixe conchetes. Cara, essa daqui é a porta laranja, né? Eu vou abri-la. Vamos ver aqui. Vamos lá. Temos bola vermelha. Quadrado verde. Bolas verde. Quadrado azul. Aqui é a bola vermelha. Quadrado azul. Aqui é a bola vermelha. Eu tô com outro, né? Tô com quatro já. Mas eu acho que tá certo. Eu já abri três, né? Ah, tá certo. Quatro não, tô com três. Quadrado verde. Quadrado verde. Opa. Bola verde, quadrado azul. Bola verde, já tá. Quadrado azul... Tem que dar uma volta aqui. Esclarecer. Escolar. Quadrado azul. Ué. Não foi não, será? Não foi, ó. Será que tem alguma coisa errada? Quadrado verde, quadrado azul. Beleza. Bola verde. Será que essa bola aqui é outra? Tá vermelha? É estranho, né, velho? Pode ser que seja outra porta, tá ligado? Ou então eu errei mesmo Essa porta aqui já foi Cara, será que... Acho que eu tô viajando, acho que eu já usei a laranja, mano Agora eu não tô lembrando qual foi que eu peguei Se foi a laranja ou foi a vermelha Putz Tô achando que foi a laranja, foi a vermelha, viu, agora Vou ter que testar É só olhar aqui, né? Não, essa aqui é a vermelha Essa aqui foi a vermelha, velho Fala Essa é vermelha, essa daqui é, obviamente, a laranja O que foi que eu peguei? Ah, sim Lá no peixe eu peguei isso aqui, eu acho que foi E essa daqui é a primeira lá E a roxa Então eu errei, cara, alguma coisa São quantas portas? São só três, né? Quando essa roxa fell from the ceiling It must have cracked open an energy conduit under the floor Hum, que estranho, velho Eu não posso usar essas duas coisas juntas Isso não vai acontecer nada Poxa Deixa eu voltar aqui pra bola vermelha Para, rapaz Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Crazy Chroma In my hands Two more The dig We are I just got the new road But it's not working Ok Que nada, Yuri Tem gente que quiser muito mais, mano Well, I got this road, yeah But you can't open the door I'm just trying to figure out What is wrong Maybe this is not This is it Ah, nope Shut tight And I don't know the magic word Yeah Shut tight And I don't know the magic word I got three roads There is the plates Muito estranho, velho Let's go back Maybe this ground is broken I don't know No idea If this thing Is actually something That is not Making the energy Get to the door Não, amarelo Não dá pra ver Amarelo É só fala que é um bastão Do you know It has something to do With this ground Is this thing here You can say Or not nothing to do Let's try this Always attach the jumper cables to the dead battery first Ah, acho que vai dar certo I might short out something Ah, olha só O que ele falou aqui Always attach the jumper cables to the dead battery first Bone 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 This one It won't accomplish anything I can't use It won't accomplish anything What panel? The panel Pan, panel, panel, panel I can't use It won't accomplish It won't do That old bone is sharp But it can't do anything To this plate I know what you mean This panel Really? It won't do anything No It won't accomplish anything I can't use These two It won't do anything It sucks I might short out something When this rock fell from the ceiling It must have cracked open an energy conduit under the floor Oh Tusk It won't accomplish If panel Sério? Let's see if we can pry the cover What? Oh, no I was never think of that That's it Nossa, sério Como assim, mano? Yeah, it's a corroded mess in here Some of the connections have been broken But it's not getting any power Oh, I will never think of that Never Yeah, it's a corroded mess in here Some of the connections have been broken But it's not getting any power Okay, now it's my time to think, yeah? It won't accomplish anything I can't use these two things together Power on Now I'm going to turn it It's going to happen Let's see if we can get something flowing from this broken conduit on the floor If I don't electrocute myself in the process I should have been an electrician Now it's working I'm happy now Thanks, the Pharaoh The Pharaoh You should be the master of point and click You should start your channel with a mouse, you know? A pointer in your hand Ah, maybe I'm wrong Ué Ah Shut tight and I don't know the magic word Ué, tá tudo certo aqui, mano Really? Really? Maybe it's other? Será que não tá certo? Será que não tá certo? Faz sentido agora Ué, tô entendendo Hummm 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 Esse daqui é um pouco difícil, você adivinha o que tem que fazer. Eu meio que sei o que fazer, mas... Sim, eu entendi, mas eu não me percebi que era a última porta. Eu esqueci dessa. Mas obrigado pela informação, eu percebi que... Ok, vamos tentar essa. Eu acho muito foda. Ok, e esse é um quadro e esse é verde. Esse é verde? Esse aqui mesmo? Sim, verde. Sim, eu sabia. Eu sabia. Vamos ver o que tem aqui, cara. Ah, eu lembrei também que a bola está quebrada. Ah, tem algo com a bola de hamster que está rompida, eu tenho que ver. Eu acho que ele está rompendo. Oh, está funcionando aqui, mas... Aqui está funcionando. Mas tem uma sala dessas aí que está quebrada, ele não está vindo a bola. Beleza, mano. Obrigado pela presença, Yuri. Bom domingo aí para você, se não aparecer mais aí. É nóis. Assista o Fantástico aí, bom Fantástico. Valeu, valeu. Vou voltar por aqui até mais tarde, mano. Quer coisa se aparecer aí? Tamo junto. Muito massa essa parada aqui, mano. Eu gosto desse jogo que tem uma arte muito boa arte. Como posso dizer? Você sabe, a arte do jogo é muito bonita. Eu juro que é muito bonito, cara. Impressionante. Eu estou aqui. Lol. Ah, eu vou subir mais uma daquelas destaca, mano. Com certeza. Ei, mas o Pharaoh, eu fiz um bom trabalho com a Turtel, não você acha? A Turtel foi muito, muito boa. Passe. Vai, vai, vai. Eu acho que... Primeira vez que eu fiz a vaga toda por mim. Nossa, velho. Acho que eu acertei a parada aqui, velho. Rumble, Rumble. Ah, o segundo painel lá, que tem que ajeitar, né? Eu não posso abrir. Ai, eu vou usar o dente aqui. O... O tusk é o poder. Você não vai fazer nada. Ah, não. Eu não posso usar essas duas coisas juntas. Que agonia. Eu queria abrir muito. Isso não vai acontecer nada. Isso deveria ter turnado uma outra briga lenta. E não. Bummer. Bummer. Eu acho que quando você abandonar a máquina por muito tempo, vai sair de ajustamento. Ele está ativando, beleza. Cadê? Ah, está aqui. Só precisa de um pouco de ajustamento. Mais um. Mais uma ponte, cara. De luz. Foda, hein? Foda. Agora eu estou aqui, ó. É o segundo. O segundo, cara. Vamos ver aqui. O segundo, cara. Isso me leva com a missão. Você sabe? Eu gosto disso. Isso é tipo... Aliens artefacts. Eu quero saber o que isso vai fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom. Isso. Isso. O que é isso? Eu acho que o que é isso que o que é isso? Eu vou querer muito curioso nesse game, cara. Para saber o que é que está acontecendo aqui, tá legal? Tem uma ponte aqui, né? Também. Eu vou pegar uma caverna aqui. Nesse buraco aqui. Vou pegar uma caverna aqui. Primeiro aqui. Oh, rod? Uma vara de metal. Uma vara de metal. O cara é o rei das varas. Esse cara é o rei das varas. Esse cara é o rei das roadas. Rodas. Paulo. O que é Paulo, mano? Vixe! Agora eu tenho que ir. Um lugar para tudo e tudo em seu lugar. Um pedaço pequeno. Isso não funciona aqui. Isso não funciona. Eu não posso usar essas duas coisas juntas. Que loucura, né cara? O que é isso? Os pesquisadores escolheram essas cabas secas. Mas o animal não pode ter sido morto por muito tempo. Porque a cabaço de caba ainda está se mantendo. Um pedaço de metal com um botão. O que é isso? Isso aqui é uma porta? Está fechada, né? Ah, tem uma porta fechada. Beleza. Ok. Ah, essa aqui é a tampa. Beleza. Vai ter faltando alguma coisa. O que está faltando aqui? Isso não vai acontecer nada. Isso não vai acontecer nada. Isso não vai acontecer nada. Missing something. Tem alguma coisa faltando. Olha o rato. O ratinho roubou um monte de coisa. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Não vai acontecer nada. Um monte de coisa. Um monte de coisa. Tem algo que se mova aqui. Um monte de coisa. Eu acho que eu tenho uma ideia Eu não tenho ideia Dowel O que é isso mano? O que é Dowel? Meu Deus, o que está acontecendo aqui mano? It won't accomplish anything It won't accomplish anything It won't accomplish I can't use these two things together It won't accomplish I can't use these two things together Yeah He's already too lively It won't accomplish anything It won't do anything It won't accomplish anything It won't do anything Será que está faltando alguma coisa? Eu vou... Ai, eu vou esse aqui Eu vou tentar usar esse aqui Se não der certo eu volto depois Eu vou tentar tentar fazer algo aqui E depois eu vou voltar mais tarde Eu acho que estou perdendo alguma coisa It won't accomplish anything É, eu acho que estou... Está faltando aqui alguma coisa Opa, tem uma parada aqui mano Não é, é a casa do rato mano It's the mouse door Mouse house It's the critters empty nest That looks big enough to squeeze through Bixi Um, assim, malta de coisa Big house E aí, Maikola? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo aí. Estamos aqui, mano. De volta para o Dead Dig, né? Viajando aqui para ver se ela acerta alguma coisa. Tem outros buraquinhos aqui. Tem alguma coisa aqui, velho. Tudo o que? Eu estou procurando uma parte do negócio da porta, mano. Mas eu não sei o que é. Está por aqui. Onde está? O buraco do rato, o buraco do rato. Mas e aí, né? Não tem que ter. Era para sair com isso aqui, com essa pá, para poder cavar. Ela deveria ser capaz de cavar. Por algo. Acho que estranho, velho. Peguei outras peças aqui, tá ligado? Aí, tipo, um buraquinho aqui, ó. Tem alguma coisa que se mova aqui. Não tem movimento. Tem que botar esse bicho para se mexer, velho. O que eu faço, cara? Estou pensando, cara. Esses jogos é o Zé do Pensa, velho. Caraca, mano. Você sabe o que tem aqui, velho. Tem um tank, mano. Tem um tank. Tem um tank. Você não vai fazer nada. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Não há suficiente carne para isso para revivá-lo. É, é engraçado isso aqui. Mano. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. E aí, eu sigo ele, né não? Será? Você não vai fazer nada. Ok, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui depois, mano. Deixa eu vir para cá para ver o que é que tem aqui. Tá. Opa, Blue Rod. Olha só. Pegamos a quarta porta. Nice. Last door. É, certo. Como se eu vou colocar a minha mão em algum problema na roca em um planeta alieno. Tem alguma coisa aqui, velho. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Ok. Tem alguma coisa aqui. Ah, isso daqui é diferente, ó. Isso não vai fazer nada. O que é isso, mano? É um bastão azul brilhante. Um bastão azul brilhante. Estranho, velho. Esse aqui é estranho, velho. Isso não vai acontecer nada. Nossa, velho. Muito estranho isso aqui. Muito estranho. Ops. É agora. Fodeu. Acho que é só depois, mano. Não tem como ser agora isso aqui. Não faz sentido. Isso não vai fazer nada. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. É o critter. É o fogo vazio vazio. Sim. Eu acho que eu tenho que fazer algo com o ratão, mas não sei o que. O ratão vai fazer algo com o ratão, né? O ratinho. O ratão vai fazer algo com o ratão. O ratão vai fazer algo com o ratão. Só um ratão vai fazer algo com o ratão. Só um ratão vai fazer algo com o ratão. Tem algo que vai passar aqui. Um ratão. Ficou preso? Sério? Ah, ele ficou preso, ó. Será? Ah, ele foi pra lá, ó. Ah, cara, o rato veio pra cá, mano. Ele deve estar aqui. É o rato vazio do rato. Ou talvez eu possa fechar as entradas do rato. Há algo que se movendo aqui. Você não vai fazer nada. O Huck não vai suportar o rato naquela posição. Ah, eu não sei, velho. O Huck não vai suportar o rato naquela posição. O Huck não vai suportar o rato naquela posição. Não vai suportar o rato naquela posição. Vou usar como armadilha, velho. Não. Poxa, como é que eu vou usar? Ok, meu amigo. Não se preocupe. Não se preocupe. Isso vai ser muito fácil. Eu não acho que isso. Não se preocupe, mano. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Estes dois objetos não se preocupe. Eu tenho... Eu tenho uma linha aqui. Eu sei o que fazer, eu acho. Caraca, mano. Caraca, mano. Como é que eu boto isso aqui, velho? O Huck não suporta o rato naquela posição. Ele não vai conseguir suportar os ossos nessa posição. Tá, mas como é que muda o bicho de posição? Que loucura. Que loucura? Que loucura. Que loucura. Até mais, meu amigo. Muito obrigado pela presença, de novo. Isso não funciona aqui. Isso não vai acontecer de nada. Isso não vai acontecer de nada. Que loucura. Então, ok Deixa eu usar esse aqui agora Agora vai Não vai Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu dar uma lida aqui A short metal dowel A short metal dowel I can't use It won't I can't use these two things together Pensava Ah no buraco Ah deixa eu tentar botar as coisas aqui que eu não tentei ainda né Nice Nice Tá agora deixa eu ver se eu consigo botar essa bicha ali Vai, foi hein Eu não posso usar essas duas coisas juntos Ok, está certo Tem algo que está movendo aqui A pin se encaixa em uma caixa Que engraçado hein mano Se eu só tivesse um baita para essa caixa Oh Mas eu só tenho que jogar a bicha Tem algo que está movendo aqui Tem um baita para correr para lá Para cá velho, para cá Ah Deu certo mano GG GG Se eu deixar você sair Você irá para o lugar Onde você escuta Uma máquina bonita A única problema é Como eu vou te seguir? É um pequeno Trapped alien critico Com uma colar eletrônica Com uma colar eletrônica Um pedaço de metal Um pedaço de metal E aí O ratinho Ele vai lá Vai, pequeno criador Virem a barra Agora vai dar certo viu GG mano Sabia que ia servir para esse aqui Sabia que ia vir para esse aqui Tem que estar dentro aqui Este é onde os traqueiros estão mostrando O que se eu não tivesse levado essa cobertura? Não, isso não é worth pensar O critério certamente não gostava disso Ele levou um dos seus túneis Agora talvez eu possa abrir a porta Agora eu tenho que botar ela na parte da porta Agora, com muita sorte, isso vai funcionar Agora vamos colocar essa coisa fechada e ver se funciona Fechei, e ai? Fechada forte e sólido E agora? Eu não posso usar essas duas coisas juntos Você não vai fazer Abre o Sessanet Ha, abriu Fechei, ó Ih, cheirado, ó Caraca, que massa Opa Vara verde Nice Outra uma dessas varas Acho que é a última das varas, né? Deve ser a última, certeza Estão próximos Mas são claramente projetados por necessidades Será que eu consigo usar aqui? Estão próximos Mas são claramente projetados por necessidades Beleza, mano, vai dar certo, hein? Estou desvendendo tudo aqui, velho Sou um mestre Vamos lá Tem esses dois negócios aqui O Sessanet parece que tem uma carga elétrica Deve ser uma carga elétrica Peguei dois Ceptos Ceptos Sei lá O azul e o prata E aqui tem um botão, né? E tem um... Tem um... Botão aqui, velho Estranho E tem aquela luz ali também Feint Light Eu posso ver fora Isso vai ter acesso E você vai ter acesso Isso vai conseguir Isso vai conseguir Isso vai conseguir Que loucura, mano Olha só mano, a parada deu certo mesmo Vixe Caraca, que loucura é essa, brother? Tá conversando? Que bizarro, né, velho? Será que tem que colocar de alguma maneira para eles ficarem, tipo, alinhados, sei lá? É uma deputação da maior luna deste planeta. É o cilindro do domo. Ela deputou um planeta e suas luna. Talvez seja este planeta. Que viagem, né, velho? Muita viagem isso aqui, velho. Muita viagem, brother. Muita viagem, brother. Que condições. Muita loucura, mano. Vamos ver se consigo voltar por aqui. Esse aqui é pra cá. Pra cá e pra cá. E pra cá. Chamar o carrinho. Que era que tinha aqui mesmo, hein? Ah, aqui é a sala dos bichinhos. O cara pegou. Vou ajeitar aqui na cadeira e relaxar, né? Chegou aqui minha caroninha. Caroninha. Boa demais. Difícil, cara. Difícil pra caramba. Só no pensamento aqui. Minimizar. Minimizar. Tá, cara. Deixa eu abrir logo aqui a outra porta. Que eu já fico, né, inteirado aqui das paradas Dá uma olhada aqui Ixi, tem alguma coisa aqui Eu senti que eu tinha que... Caraca! Ah, aqui é o centro, velho! Caraca, não tinha percebido, ó Que loucura É o centro aqui, velho É o centro inteiro, velho O que dá pra subir? Tá radiando a energia, mano Olha aí que massa Que massa Deixa eu botar logo aqui as peças que tá aqui Eu não posso usar essas duas coisas juntas Só mais uma Pra abrir essa quinta porta aqui Ah, tem mais uma porta Altas portas As portas Eu peguei com a verde, foi? Não sei Quadrado, quadrado Verde, quadrado, vermelho Quadrado, quadrado, vermelho Aí tem aquele negócio verde Negocão verde Tô doido É bom demais Mais um Vamos ver o que tem aqui nessa loucura Sim, sempre tem, né? O carrinho Mas só que dessa vez Eu acho que o carrinho... Ah Aqui tá quebrado, ó Aqui deve ser onde tá o problema Será? Ah, ele vai vir Não vai passar aqui Que é a porta Tá Ah, passou Muito louco, meu irmão Eu saí aqui Não tô nem vendo nada Como é isso? Como é que sai, velho? Aqui, ó Ledge Opa Não sei se que eu to quebido Ó, tem uma passagem bem ali Pra ali primeiro Caraca, olha só isso Cara, esse jogo é muito louco, velho, velho Um tipo de luz que está apenas no meio da existência Um tipo de luz que está apenas no meio da existência Que loucura, mano Que ilusão Olha só, tem umas paradas muito loucas nesse jogo, velho Tipo, o que é isso aqui, brother? O que você tem que fazer com isso aqui, mano? O cara não tem a mínima ideia, tá ligado? O cara não tem a mínima ideia, tá ligado? O cara não tem a mínima ideia, tá ligado? Uma luz que está no fim, meu Deus do céu Ela não vai acontecer nada Ela não vai acontecer nada Ela não vai acontecer um tipo de luz que está apenas no meio da existência Uma luz que está no... Na borda da existência, velho Que é um assim, brother? Beleza, deixa eu quieto aí, vamos pra cá Aqui em cima, o que é que tem aqui em cima? Aqui não tem nada Opa Aqui não tem nada Tem um pit aqui Pit Ah, tá aqui, pit Entrei aqui no pit, né? Tem uma abertura ali O que mais tem pra cá? Nem dá pra vir pra cá Só na abertura Vixe, que massa Tem umas plantas aqui, velho Tem a abertura dali Ah, eu vim daqui, ó Mas tem outra abertura aqui Tem essa água Tem essa parada aqui Muito louca Vixe Meu Deus É gg, né? Não tem como eu saber É um rodo azul azul Eu não posso usar essas duas coisas para... É um rodo azul azul Eu queria usar, cara Você não vai acontecer nada Você não vai fazer nada Você não vai fazer nada Opa, achei uma linha Que massa Achei o caminho Apenas precisa de uma pequena ajuste Vamos ver agora Não Agora eu acho que tá certo, mano Onde tava antes, né? Deu Nice Mas já liguei três, hein, velho Coideira E fizemos mais uma ponte aqui, ó Daqui pra cá Falta esses dois, ó Deixa eu voltar pra cá Show de bola Temos três pontes já Sei pra quem Mais tempo Tem um painel aqui Bizzarríssimo Pra cá não tem mais nada Estranho, hein? Nada, nada Não tem nada aqui Olha o painel estranho Deixa eu tentar aqui Eu vou tentar uma coisa Que eu acho que, né? Não tem nada a ver Mas vamos tentar Eu vou colocar o primeiro De cada coisa Pior que eu não sei nem a ordem, né? Então não tem como Aí se eu fosse pensar numa ordem Seria Essa daqui, ó Porque Na verdade tem a dourada também, né? Então não faz sentido Não faz sentido Só vou tentar Só pra... Só pra tentar Tentar uma vezinha, né? Na ordem das, né? Ultravioleta e tal Primeiro É O azul triangular Não é triangular, na verdade É losangular, sei lá Depois O segundo aqui É o Quadrado Verde Depois É o A bola vermelha Ela tá aqui E o quinto É O quadrado verde De novo Se for Vai ser muito Muito record É não Beleza Eu não esperava que fosse também, não Mas pra cá Não tem mais nada, né? Isso Isso É só uma passagem aqui Beleza Só o testando aqui Testando, beleza Pra cá também não tem nada Aqui Só uma passagem Estranha Pra cá E pra cá Tem duas passagens Que é exatamente essa daqui Que vai para Esse brilho Muito louco Mesmo Muito doido Muito doido Doido Doidão Não tem nada aqui Tá, não tem nada E pra cá E aqui Vai pra bola Pronto GG Então Então Agora Agora que quebrou tudo Não sei mais o que fazer Eu vou ter que voltar lá Naquele negócio da luz Lá, velho Onde tem o planeta lá Que tem alguma coisa ali Que eu não sei o que tem que fazer Mas tem Talvez eu ter vindo na biblioteca, né? Dar uma olhada na Ver se tem alguma Dica Falar com a mulher também Sei lá Vai ter uma dicasinha Uma dicasinha lá Tá tudo quebrado, né? Ah, tem uma porta também Que a bola não passou, né? Deixa eu dar uma olhada Se essa daqui Ah, tá aqui Esse daqui é o do museu Museu Tram Beleza Esse aqui é o do museu Que eu posso ir pra cá depois Pra ver se tem uma dica Planetário Onde tem aquele planetário lá É bom o que tem dizendo O que mais? Aí aqui é a principal Que ele tá fechado Tem que botar aquele negócio Aí aqui, ó Open door Esse daqui é Que tá quebrado Eu acho Deixa eu ver Nada aconteceu Nada apareceu Estranho ver esse daqui Vai ser bastante estranho Não tem reta Essa aqui não dá não Tá quebrado É o planetário, né? Esse trem é muito doido Muito bom, cara Ponte de um clique, ó Ainda vai ter vários Ponte de clique aqui no canal Tem vários aí Que o The Pharaoh pediu Muito bom E aí o bicho também tem um bom gosto, né? Esse daqui é pra chamar o trem É o planetário, né? Planetário Esse boulder é perfeito Olha, esse boulder é perfeito Essa passagem aqui, mano Ah, melhor, né? Porque fica pulando na onda Rambo, Rambo Rambo acho que é a onda Tá Aí Ah, mano Tem esses painéis aqui, tá ligado? Que tem o nomezinho Penal Só que eu não sei o que tem que fazer Será que dá pra abrir, mano? Não dá pra abrir, ó É tipo assim, véi Tipo assim Obrigado Como se tivesse que abrir Como se tivesse que abrir, sabe? É muito louco isso aqui, véi Tá, vamos pra cá O platô tem uma parada muito louca aqui Não, aqui é o planetário, né? Será que eu tenho que pegar o rato de novo pra poder pegar a minha bichinha de volta, véi? Vou tentar E pensando nisso também É provável, viu? Eu acho que não tá não Vou deixar essa parada assim mesmo, mas Eu queria encontrar Era aquela meu Meu bracelete, mano Era pra ele descartar essa bola, né? Se não fosse pra usar Essa bola aqui tem no Que segue, né? O cara Mas talvez ele use, sei lá Bem, vamos lá Estamos aqui no planetário, mano Tem uma parada muito louca aqui Fazer alguma coisa aqui, véi Não sei o que Vamos tentar, né? Qual é a lógica disso aqui, véi? Não sei qual é a lógica disso aqui, véi Opa, acho que eu fiz alguma coisa Opa, opa Ai, tem aqui o sol, véi Poxa, será que tem que fazer o eclipse Ou alguma coisa assim, mano? Ah, entendi É bem que é assim o cara Bota, ó Não, 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 não Acho que tem que ser do sol pro menor De acordo com o que tá aqui Talvez seja isso Vamos ver Não entendo, mano Talvez isso só é pra cá Ok, hein Verde lá Verde lá Verde aí, é assim Não entendo Mapa lunar Estranho 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 muito estranho muito estranho Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada Estranhos são similares, mas não parece que se encaixasse juntas Não vai acontecer nada Estranhos são similares Estranhos são similares Isso aqui está muito estranho Não tem nenhuma dica para cá Mano, é dica, né? Deixa eu sair daqui que eu acho que isso aqui não tem nada a ver Não estou conseguindo ver alguma coisa saindo daqui não Sério mesmo Isso foi uma parada muito torta Vamos aqui para a ponte aqui, eu já to com 4 ligada? Não, tô com 3. É, eu tô aqui, aí tem esse daqui, essa sala estranha, aí temos o primeiro, né? Que é o clássico. Deixa eu dar uma olhada aqui na livraria aqui, vai que tem dizendo alguma coisa, né? Não tô entendendo muito bem. Tá bom, se quiser pode desligar essa luz aí, mano. Vai ser o diamante, parece ser os 6 pilares. E aí desce, né? E acontece alguma coisa. Muito estranho. Parece que tem uns bonecos, tem uns aliens, né? Que parece aquele espírito, sei lá. E eles andam, não sei pra onde aí desce um negócio aí, sei lá, que tarefa aí. Hum, é muito louco, velho. Não entendi foi nada. Deixa eu ver esse daqui. Ó, lua, luazinha. Tem alguma coisa ali. Lua, luazinha, tu viu? Estranho. Lua, 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 lua. A lua gigante está sendo eclipsada pela pequena EG, bora nessa A lua grande está sendo eclipsada pela pequena Não, aqui não Anda pra cá Então é assim A lua grande está sendo eclipsada pela pequena Olha, deu certo Caraca, que foda Não! Por que a porta está fechando? Ele não roubou essa parte de novo, ele? Estou caído aqui? Os controles ainda funcionam nessa parte Eu posso ver fora Um monte de brilhante não coletado por aquele pequeno inimigo Bem, aqui está o seu cão, mas ninguém está em casa agora e eu tenho o ganho Eu vou lá naquela mulher, só para ver a pitareira Vai saco ela um pouquinho Sim Robins Eu encontrei isso no museu, você pode ler? Não é o mesmo set de símbolos que eu encontrei no database aqui Eu não acho que é designado para estrangeiros para poder ler Não sei se é aqui, mano, que mostro Que estranho pra cá Não sei se é aqui, mano, que mostro Que estranho pra caramba Que estranho pra caramba Tinha aquele negócio, mas onde era aquilo, eu não sei Não sei se é aqui Muito estranho, mano A lua maior está sendo eclipsada pela outra Mas e aí, né? É, assim, beleza, já entendi Mas e aí A lua está sendo eclipsada pela outra Mas e aí né? It depicts a planet and its moons. Perhaps it's this planet. Oh, now I understand, but I'm so boring. You can see the light on the planet, so the sun is here. It's the ceiling of the dome. It's the ceiling of the dome. It won't accomplish anything. Oh, wow. Yeah, right. Like I'm gonna stick my hand in some crack in the rock on an alien planet. These seem to serve the same function, but they don't seem to fit together. It won't accomplish anything. I can't use these two things together. I can't use these two things together. It won't do anything. I can't use these two things. It depicts a planet and its moons. Perhaps it's this planet. It's the ceiling of the dome. I can't use these two things. I can't use them. I can't use these two things. I can't use them. It's a new one. I can't use them. It's a new one. I'm from here. Eu não posso usar essas duas coisas juntas Não quero isso aqui mesmo Não dá pra entender nada Isso aqui não vai dar em nada, né? Só o cara andar igual um condenado Ah, tem esse negócio aqui Strange Field Strange Field Um tipo de luz que está apenas no meio da existência Isso não vai acontecer nada Eu não posso usar essas duas coisas juntas Eu não posso usar essas duas coisas juntas Eu não posso usar essas duas coisas juntas É engraçado que aqui não tem nada, né? Estou encucado com essas passagens aqui, tá ligado? E aqui a mulher não quer me dizer nada, né? Beleza Pfff Estou na água, tinha alguma coisa, mas será que eu deixei passar? Ha! O fosso da tartaruga Estou na água, só tinha essa caverna aqui, né? Ah, ele já vai automático Tem que tirar alguma coisa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Só para dar uma checada, né? Realmente eu acho que eu já peguei tudo aqui Tem nada aqui não Tem uns painéis, cara Desses bichos Que eu não consegui abrir Mas isso aí é um fato Um fato inesquecível Tem aquele trem que está quebrado E vamos voltar Eu acho que eu vou, cara Pensar aqui, né? Que eu vou Eu acho que eu vou lá no cristal Só para dar uma Passadinha Deixa eu fazer alguma coisa lá Eu acho que não Mas Vou tentar Pode ser que aqui tenha alguma coisa, tá ligado? Eu não consigo acertar Eu não consigo acertar Tu é onde todos os cristal Que ela participa Não posso acertar Ou 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 oubecause Sabia que aconteceu alguma coisa aqui, mano Olha só Foda uiixe E aí, Snowfalling? Beleza, mano. Demora, mano. Demora o que, Snowfall? Que viagem, mano. Caralho, que viagem. Esse jogo aqui é muita viagem, não tem noção. Não tem noção, não, velho. Caraca, mano, eu acabei de botar um negócio, cara, me dá auto-enigma na mesma hora, na mesma segunda, tá ligado? Cara, eu acho que esse cristal aqui pode significar que é o carro, tá ligado? Ele tá quebrado, né? E agora? Como é que ele sabe se isso aqui é assim mesmo? O Wesley agora vai ficar só nas nossas mentes, mano. Eterna mentes. Eterna mentes, Wesley. Caraca, isso aqui é muito sem noção, velho. É uma roda azulzando. É uma roda azulzando. Ela não vai... Ela não vai acontecer nada. Eu acho que eu vou ligar pra mulher pra ver se ela sabe alguma coisa. Tá ligado pro cara também. Brink, vem aí, Brink. Ele não responde, o cara ficou doidão. O cara ficou doidão. Bem, eu não tenho tempo para gastar em jogos de crianças. Robbins, isso é baixo, você lê? Robin tá aqui, eu lê-te. O filho, eu quero saber, essa mulher não acha que não tem nada, velho. Nada não. Não importa. Deixa eu pra lá. Ah, apagou, velho, ó. Caraca, que foda. É onde todos os cristais se encontram. Velho, que bom estaria essa aqui? Olha só. Vai vir o espetáculo, ele está atirando agora. É onde todos os cristais se encontram. O pope, tu tem a sua aventura. Vai vir o espetáculo. Vai vir o espetáculo. Vai vir o espetáculo. Vai vir o espetáculo. Quer que você o espetáculo. Porque são os回來 rancórios não acha que não tem nada... Ent際ала igual que os cristais se encontram muito relacionados. A caracação é o espetáculo, aucun bringt lotado... vão vir o espetáculo, não acha que muita amigos da vida não tem nada. Olha Tá fazendo alguma coisa, tá vendo? Como é que liga isso, velho? Chega o NIR Isso é onde todos os cristais... Isso é onde todos os cristais significam Véi, como foi que eu apaguei esses bichos, brother? Nossa, nossa É exatamente o mesmo estilo A mesma empresa também, né? Porque dela sofreu, velho É o Engineering Jones, velho Caraca, velho Agora eu fiquei revoltado, ó Tava de boa, tá ligado? Opa Liguei um Liguei um, liguei um No Hummm... Vale a pena olhar. Rapaz, eu já fiz umas aqui, as notas que falam... Opa, opa, opa! Ua, a bola! O que que essa bola tá fazendo, meu Deus? Onde é que ela foi? Será que ela foi pra sala que tá sem bola? Sem bolas? Cara, eu acho que não, na verdade, sabe? Mas eu acho que aqui é questão mesmo do... Não sei, mano. Esse jogo aqui é trash. Esse jogo aqui é muito, muito louco. Vou dizer como é que começou esse jogo, entendeu? A Terra ia ser atingida pelo meteoro, né? Normal, até aí. E aí três astronautas foram lá destruir o meteoro, né? Normal, até aí. Aí eles entraram no meteoro, que tinha um buraco lá. E eles foram levados para um planeta alienígena através de uma... O meteoro era uma nave. Um tipo de transporte. Levaram eles pra esse planeta alienígena aí. Aí um morreu. Aí o caba restou ele com um ovo. Um ovo verde. Aí o cara ficou doidão. Pronto, tá aí. Até agora é tudo que eu sei. O resto é só viagem. Tem um negócio de cristal aí. Tô puto. Tô vendo que tem um brilhozinho neles, né? Ele aumenta, ó. Caraca, eu sou longínimo, mano. Tô morrendo. Caraca, eu consegui ligar em todos, velho. Irado. Agora é só sair. Agora todas as bolas acho que vão passar, né? Quer dizer, eu acho que agora a bola tá funcionando, mano. Tem uma máquina, tem uma parte aí que não tava funcionando. Que é justamente um cristal, né? Vê lá. Essa parte aqui é muito louca, né, velho? Tem umas paradas muito loucas aqui, mano. Louco. Vou fechar aqui pra ninguém entrar. Tem um aqui que não deu pra mim entrar. Porque tava sem carro, né? Então, já que eu ajeitei o cristal, bem provável que ele agora tá funcionando. E aí pro outro canto. Meu amigo, pra mim abrir essas portas, você não tem noção. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Não consegui entrar. Tava quebrado. Agora certeza vai funcionar. Funcionou. Eu acho que funcionou. Mas... Olha o transporte dos caras, mano. Vai aparecer um espírito aí, velho. Nossa, esse jogo aqui é muito mistério, mano. Não tem noção, não. Aí eu tô ligando tipo umas pontes invisíveis pro meio dessa ilha. E lá no meio tem tipo um cristal invisível, velho. É tipo isso, tá ligado? É tipo One Piece, velho. One Piece. One Piece. Quanto umaundada, né? Escovidamos! Quem é o que vai aparecer aqui? Eles não te falam. Eu descobri um segredo... Um segredo do Youtube, cara. Que só os mestres do universo... Os guardiões da galáxia, Guardiões da galáxia, não. Os mestres do universo... Como aqui é o... 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 Só eles são capazes, mano. É como... Ah! É como forçar... A música tá fenomenal, peraí, a música tá fenomenal. Ali meu Deus, e agora? Aqui é o trem, né? Pra cá é o quê? Vai pra cá, o latô. Ah, a lua, véi. Ó, que massa. Até pra cá, mano, ó. Peraí, peraí, peraí. Primeiro coisa aqui. Aqui é o negócio da lua, né? Achei, véi, ó. Caraca, achei a... Eu não posso mover esse negócio com as minhas mãos. Então, eu forçar o YouTube a... Deixar seus vidros HD, mano. Top, viu? Vamos ver se essa placa pode ser movida. Muito top, véi. Porque eu não entendi, mano. Eu vi o YouTube grande, tipo, os vidros dele é muito HD, véi. Eu faço a compilação no máximo também. Mas, não sai HD. Vixi! Eu pensava que era só um triânglin que eu ia pegar, mano. Procura essa aqui. É uma caixa de caixa em uma parede. Que propósito poderia ter tido? Que loucura é essa, brother? É uma caixa de caixa em uma parede. Que propósito poderia ter tido? Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Tem um negocinho aqui, mas não dá pra pegar. Eu acho que isso aqui é só depois que... Você botar a lua pra cá. Tchup. Eu não pensei nisso ainda, viu? Você é um garoto muito sagaz, sabe? Garotinho muito sagaz. Desgraçado. Só precisa de um pequeno ajustamento. Então, isso é o que está no coração dessas máquinas. Garoto. Primeira vez que eu vejo. Talvez esse não esteja funcionando, né? Ah, tem que ajustar esse daqui, ó. Que foda. Paralelo. Paralelo. Opa. Ai, já acertei? É, eu tinha de ver. Não está funcionando aqui. Mexi. Ok. Ok, então talvez precisa de um pouco mais de ajustamento. Outro brilhante. Mas ainda não funciona. Deve ter algo errado no painel. Está errado lá no controle, lá no painel. Vamos ver aqui. Ai, estou de barriga. Oh! Oh! Ai! Eu acho que primeiro você tem que acertar todos eles. Para poder funcionar. Está provável que é esse daqui, ó. E aí esse daqui vai virar para cá, para azul, né? Para amarelo. Para o verde. E fora. Para alguém que nunca tomou uma classe em Física alienígena. Ah, esse daqui está errado. Por causa da posição... Se, primeiro, você não sucede. Outro brilhante. Vai, esse daqui é basicamente a loucura total. Mas ainda não funciona. Que estranho, mano. Opa! Foi, meu filho. Foi sim. Nice. Falta só mais uma, cara. Que massa. Vamos ver primeiro o que é que tem aqui, né? Antes da energia ir para ali, porque para ali não tem nada. Nossa, tem um rato voador agora. Aqui você está, Brink. Esse cara é doidão. Esse cara resistiu. Você não está respondendo. Eu estava ocupado. Estou tentando concentrar na minha trabalho. Aham. Eu não tenho tempo para interrupções. Em outras palavras, você quer que eu vá embora. Essas são as palavras certas. Vá embora. Olha o cara, velho. O cara era meu subordinado nesse instante. Eu sou o comandante, cara. Nessa missão, o cara está doidão. O que é que esse cara está fazendo, velho? E aí, mano? Tudo bom? Não fala nada com esse cara, não. Não quer falar com esse cara, mano. O cara está fazendo, velho. Essa parece uma máquina que está deteriorada. Olha o cara. Eu acho que não tem nada aqui. Eu vou ter que ir. O cara está fazendo, velho. Eu vou ter que ir. Ah, sim. Resolviu o negócio da... Do... 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 Do eclipse. Está errado. Deixa eu ir lá. Olha o que tem aqui na ponte, isso nós te falam. Cada pila desse leva para o meio, bem legalzinho o meio, saudável, né? Está tomando forma, hein? Está menos transparente já, está diferenciado aqui. Planetário, museu, museu planetário aqui. Tem que ir para o planetário, ir para o platô. Aqui é a caverna do rato, não quero vir para cá. Tá, vamos ajeitar esse aqui. O cara está baixando os planetas com uma caneta, mano. O que você acha? Poxa, eu tinha acertado daquela vez, velho. Fala. Eu acertei e fui mexer o bicho. É pronto, fodeu. 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 Foda. 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 Vocês não te falam, tu viu aquele cara que ganhou 900 mil reais? Tem um planetário aí? Aqui também tem, mas eu acho que eu só fui uma vez. Quando era children. Tu viu aquele cara que ganhou 900 mil recordes? Aí, deve ser bom hein mano. Eu só fui uma vez no planetário oficial aqui também. No interior. Muito bom, muito bom. É o teto do domo. É o teto do domo. Tô sabendo. Tu viu mano? Foi massa viu? Que toque. Muito bom. Tá, eu voltei pra cá, deixa eu ver aqui. Aí aqui, quando eu usei o eclipse, ele apareceu. Não foi aqui, foi ele do outro lado sabe? Vem aqui ó. Aí ó. Ah, 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 ah. É uma pequena lua. É uma lua enorme. Talvez tenha alguma coisa a ver com essa tumba né velho. Então eu tenho que ir pra lá, fazer o negócio. Mais pra esquerda um pouquinho. E oolare tem esse ceaseofrenia. Por causa disso Eu estava querendo saber. Eu não entendi muito bem a história mano. Eu também não tomei não. Eu não tenho acaso show o banho, mano. Eu fui lá no canal dele. Enbarquece pra ele e tal. Aí o cara merece, viu? Mas o cara merece, viu. Muito, muito bom o cara. Foi muito feliz para o cara. Aí eu mandei os parabéns para o cara. Diz para o cara, ter cuidado. É realmente é muito preocupado mano. Com o pobre rei O pobre rei é inocente, né, mano? O cara novo e tal E tipo, o cara tem muita grana, viu? Agora, do nada assim, o cara tem que se ligar, né? Tem que pensar pra poder não ter problema com... O pessoal que é aproveitador, né, cara? Deve ter muita gente. É só o que tem, né? Opa, agora foi, ó. Deve certo. No canto certo, ó. Agora ele tá vibrando aí, a parada de tudo aqui, é. Suave, mano. Pegadinho. Aí, ó. Tô aqui, ó. Tô na doideira, muito doida. A maior lua está sendo eclipsada pelo menor. Outra lua. Tô na doideira. 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 Agora nós temos algumas luzes decente. Há luz que sepando por fora. Se eu pudesse ver melhor. Se eu pudesse ver melhor, como assim mano? Há luz que sepando por fora. Se eu pudesse ver... A lua maior está sendo eclada. Por que essa tumba está indo parar, né mano? Que engraçado, cara. Aqui não tem nada, né? Não tem não. Peraí que eu estou achando que esse bicho aqui volta para o começo, viu? Deixa eu ver o que é esse aqui logo. Vou voltar aqui para ver o que é esse aqui mesmo. Não, esqueci. Ah, o cara está aqui, o doidão, né? O negócio é aquele ali, olha. O negócio ali, olha. O cara é doidão aí, o doidão. O cara é doido aí, o doidão. Essas briga-briga-briga se linkam as espárias. É um muito mais rápido do que a gente usar as transmissão. Eu estou tão feliz com você. Eu encontrei um monte desses plagues metal. Quando nós temos todos eles, talvez possamos ir para casa. Você se lembra de casa, não é, Brink? Eu lembro de casa, família, amigos, comida... Você está fazendo muito bem, Mandalore. Por todas as formas, vá, encontre os restos dos plagues metal. Vá rapidamente! Vá agora! Oh, da baldezinha! É uma coisa estranha com esse cara, mano. Apesar de mim. Isso parece uma máquina de deterioração bastante ruim. Não vai fazer nada. Beleza, mano. Muito estranho, tá ligado? Aconteceu alguma coisinha, não sei o que foi. Acendi a tumba lá, velho. Vamos lá com a tumba. Ah, pode ser que na... Eu vou para o museu, mano. Pode ser que no museu tenha... Tem que estar explicando alguma coisa. Vou olhar aqui. Esse daqui eu acho que eu já vi. Deixa eu ver tudo, né? Porque eu não lembro de o que é qual. E qual é qual. Vamos ver aqui. Vamos lá. Esse daqui deve ser tipo o final, né? Que você bota tudo. Ah, é exatamente isso que nós estamos falando. Exatamente, mano. Fiquei feliz por aquele cara, mano. Bichinho. Deu pena na... Pela coisa, né, cara? Todo mundo tem problema, mas... É bom você ver uma pessoa sendo ajudada, entendeu? Todo mundo tem problema. Claro. Mas você ver pelo menos uma pessoa sendo ajudada? É muito bom. Vamos comer. Ah, eu percebi uma parada, mano. Aqui, ó. A maior lua está sendo eclipsada por um pequeno. Tu viu que apareceu no começo um cara dentro de um triângulo, dentro de outro triângulo, né? Meio igual aquela parada lá, daquela sombra lá. Estranho. Esse daqui é... Ah, esse daqui é o da vida. Eu já fiz, já. Esse daqui eu já entendi, já. Gostei dessa parada, o cara volta à vida, né? Tem esse daqui também, que eu não lembro. Esse daqui tem esse negocinho aqui, estranho. Eu acho que é um explosivo. Que você bota, eu acho que ele vai ensinar que explode, né? É, esse aqui é um explosivo. Boom! Boom! Beleza. Sim. 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 Eu decidi que isso tem que ser um console de controle para um sistema de retrieval dados. Quando eu uso os controles, diferentes inscrições aparecem. Às vezes, diferentes idiomas. Se a mulher também só fala isso. 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 Se a mulher também só fala isso, mano. Eu vou deixar você saber. Fala, Wendel. Beleza, meu amigo. Tudo bom? Boa noite. Seja bem-vindo aí. Welcome. Cara, falta só um, mano. Falta só um, velho. Mapspire? Não, esse aqui não. Tem alguma coisa ali, velho. Ai. Adorei essa enquete, mano. Ficou muito boa essa enquete aí. Pena que não tem a minha opinião aí. Ah, a árvore, ó. Tinha lá. Não sei se tem algum para ver. Acho que não. Tô viajando. Deixa eu entrar aqui na tumba de novo. Olha só, cara. Que loucura, mano. Que loucura. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Isso não vai acontecer nada. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Eu não quero... Atenção a essa som desse espírito, mano. Que agonia. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. É muito louco, velho. Isso não vai acontecer nada. Eu posso ver que há alguma substância de energia dentro. Isso não vai acontecer nada. Isso não vai acontecer nada, isso não vai acontecer nada, eu não posso usar essas duas coisas juntos, isso não vai acontecer nada. Há luz que sepando de fora. Tudo bem. Só que eu pudesse ver melhor. Mas esse é o game, né? Cara, eu acho que aqui não tem mais o que fazer não, sabe? Nesse buraco. Talvez tenha, né? Agora eu tenho algumas luzes decentes. Pode ser pro jogo, né? Eu posso botar uns jogos aí, tipo, específicos, seria interessante. Vou pensar aí no caso. Acho que por Gold não faz sentido, mano, porque o Gold já funciona, né? Pela maneira, de acordo com o tempo, aí se eu usar o ponto, vai juntar as duas coisas, então tipo, a mesma coisa tá aumentando o Gold, tá ligado? Só tô enganando, não é ligado? Não é mudar nada, basicamente. Será que dá pra usar isso aqui, mano? Você, você, você não vai fazer nada. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Vamos falar em Gold, né, mano? Add Gold, dá um Gold aqui pra todo mundo. É isso aí. Agora, vamos procurar, mano. Não entendo, cara. Eu fiz tudo aqui na tumba, mano. O que é de errado? O que é de errado? Está tudo certo, velho? Não entendo. Tá gerando até aqui um poder, velho. E a tumba tá até brilhando, cara. Tem até um negócio do espírito aqui, mano, que eu tô ouvindo. E nada. Você não vai fazer nada. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Mano, tem que pensar, velho. Eu não posso usar essas duas coisas, velho. Ela não conseguiu ganhar nada. É uma punta. Passa. 5 formas geometrias. Cara, não dá. Não sei. O que tem que fazer aqui. Não sei, não sei fazer nada aqui Vou sair daqui Depois eu me removo aí, mano Era pra não participar não, não sei Deixa eu ver aqui Museu, planetário E mapa Mapa? Como assim mapa? Mapa, mapa Ó, se liga Aqui também tem um negócio lá dos esquemáticos Só que aí eu só tenho quatro bastantes Eu já usei os quatro Só se eu testar os quatro, né? Testar um por um O que eu acho estranho Acho que não é isso não Vou testar só o laranja aqui, só pra ver Bola vermelha Bola vermelha Quadrado verde Já tá Bola verde Não é não, mano Não tem como Esse aqui eu já usei E quadrado azul Caraca, deu certo É sério? Ih, apareceu alguma coisa aí Apareceu alguma coisa Um sistema incrível Sistema de mapa Você não tem que até refoldar quando você está terminado Não entendi não Se for, foi a seguir Apareceu uma imagem, brother Que vantagem foi essa? Não entendi nada, velho Nada Não mudou nada, velho Só ficou um negócio lá Ah, tem essa parada aqui, olha só Um tipo de luz que está na borda da existência Ah, é, pode ser Já que está ativado lá, né? Eu não sei que lugar foi esse Foi muito rápido, mano Não deu tempo nem ver Não deu tempo nem entender O que era aquilo ali Tem que pensar, mano Tem que pensar Pensa Pensa, pensa, pensa Bem, não tem erro, né, cara Uma das portas São quatro portas Na verdade, dá pra saber Eu usei o bastão laranja Então é a porta laranja E eu lancei Qual é a porta laranja? É, um lugar Ela fez Vamos ver aqui, olha Eu usei Essa daqui, olha Que é o laranja Que ele é como? Ele é Vermelho Quadrado Verde, né? Vamos ver aqui Não é esse Deixa eu ver qual foi aqui Outro Pode ser um desses É um desses, né? Então é só olhar aqui a combinação Já que eu não tenho dúvida sobre a cor Pode ser esse daqui, olha Não é esse também, não Depois eu tenho que vir aqui fora Ver o que que tá acontecendo aqui Deixa eu ver aqui logo Ó, esse aqui Eu acho que é o centro da parada Onde a gente começou, né? As roupas de astronauta aqui Olha como é que tá a situação aqui, mano Tem uma parada muito doida aí no meio Mas tudo bem Pode ser esse aqui, olha É esse aqui mesmo Vamos lá Planetário Aconteceu alguma coisa aqui, será? Pra mim não aconteceu nada Mas eu vou dar uma olhada aqui, mano Já que tá Apareceu no mapa, né? Que é estranho, ó Comecei a ler os livros do Lovecraft, mano Top Peguei uma coletânea E depois eu vou ler os outros dois que eu comprei Cara, aqui não tem nada, mano Aqui já é o platô de novo Que vai voltar lá pro planetário Não tem mais nada aqui Ah, tem a rachadura, velho Será que é aqui, velho? Essa rachadura aqui é muito torta, viu? Sim, certo Tipo, eu vou colocar minha mão em algum rachadinho de rock Não tem ideia Tem uma ideia Como é que faz aqui Eu já usei tudo aqui, ó Não tem nada Que vem pra cá, não Você não vai fazer nada Será que eu tenho que usar todas as combinações, cara? Porque eu usei uma teve um efeito, né? Então eu não consigo usá-la de novo, certo? Vamos tentar Pode ser que seja isso, mano Tipo Acabei de usar um aqui, né? Beleza Agora vamos ver aqui outro Um prazo aqui Eu vou repetir essa Só pra ver se ela vai ativar Ativou, mano Não tem nada a ver, não Ah, é a rachadura É a rachadura Vocês viram, né? Caraca O que é que tem a ver se ela é isso aqui, mano? A rachadura, brother Eu não posso usar essas duas coisas Com certeza Não tem nada a ver Aqui, ó É aqui, né? E aí? Usei a parada, e aí? Eu não posso usar essas duas coisas E assim nesse Hammer Ele não mudou nada Mas eu sei que veio pra cá A visão lá Muito doida lá Ahm Tentar usar outra combinação Vamos usar aqui a vermelha A vermelha é quadrado Símbolo estranho Quadrado azul Que bola Tudo verde Triângulo Como é que é? Já me esqueci Quadrado e lozano Esse aqui pronto, tá certo, aí Quadrado azul E Bola verde aqui Bola verde Quadrado verde Mostrou a sala lá Tá de brinques, velho Olha aí, opa Tem mais daquela cripta do que eu pensei Que é na tumba, né? Onde a gente foi Nossa, velho Cheguei aqui Botei o negócio lá no mapa Nossa, velho Se apenas pudesse ver melhor Eu não posso ver melhor Foda, foda Você não vai fazer nada Pensa, mano O que é isso aqui, mano? Olha isso aqui, mano O que é isso aqui, velho? Eu vou usar todos e todas Vamos dar um enigma Iluminati Não resolvido Iluminati Os aliens Iluminati Esses aqui, velho Esse aqui também não foi Vamos pro próximo O verde Verde, verde, verde Quadrado, quadrado, quadrado Esse é o símbolo final Então é Verde, verde Vermelhos E verde Verde já foi Vermelho O quadrado E aqui é só Eu voltar pro quadrado Vamos ver agora O que ele vai mostrar Sei que lugar é esse não É aqui Lol Lol League of Legends, mano É estocal, não foi? Que ele mostrou? É muito bizarro, mano Que mapa inútil, velho É muito inútil, mano Oh Poxa, cara Eu não tinha vindo aqui, cara O que é? Oxi É um ninho Ninho de que, meu Deus Esse lugar é tão estranho Que a força Diante da minha casa Quando eu era criança Caraca, mano Descobri um lugar, ó Doideira Aqui é a saída Pra cá é estranho Pra cá tem um negócio Great Que que é great? Parece que um great Seixando algo O que é um great, mano Não sei o que é um great Great Alguém sabe o que é great Aí Isso não vai acontecer O que é um great Great Isso não vai acontecer O que é um great Não, velho Há um sinal aqui Mas eu não estou Estou obtendo uma Vejando Ele não põe em qualquer direção Ele não vai acontecer Ele não vai acontecer Olha Caraca, que massa Olha só Opa Sorry Sem querer Foi sem querer Olha só que bizarro Será que eu consigo botar Alguma coisa aqui? Não Botei todas não Mas aqui é um novo canto, mano Não tinha vindo pra cá, não Isso daqui deve Desvendar o histórico Será que eu consigo Prender isso aqui? Eu não posso atender Eu não posso atender Ele não mexe com uma pedra, velho Que estranho Tá, temos uma coisa Estranha aqui Aí, tipo Vamos pra esse trianglão Aqui Que é bizarro Trianglão vai dar na água Vai me dizer que não tem nada aqui, é? Ai, meu Deus Eu me tremo todo de enquanto Não tem nada Porque tem que ter alguma coisa, sabe? Não tem nada, velho Ó Opa Tem alguma coisa aqui, não? A porta Vai ficar Entrando aqui, velho Algum buraco, sei lá Tem nada aqui, velho Eu fiquei intrigado com isso aqui, ó Peraí Será que tem que botar alguma coisa aqui, mano? É óbvio que tem Mas o que? O que é que tem o grate? É uma tampa? É uma coisa desse grate, mano Esse grate Gratão aqui Então não sei o que Mas tem Eu não posso chegar Eu não posso chegar Dois grate Grate é grade? Ah, um gradeado, né? Parece que um grate Seixando algo O problema é que eu não tenho Quase nada pra usar aqui Eu não posso usar essas duas coisas juntos Isso não vai fazer nada Isso daqui, mano Pelo amor de Deus Sério mesmo Porra Porra Não Não, não Sem noção Isso daqui é nada não Esquece o triângulo Esquece o triângulo Volto aqui pro Neste Eu tô achando Que vai acontecer alguma coisa Quando eu for sair Porque tem um bicho ali, né? Estranho Vou colocar pro mapa Tá, nós temos aqui Uma parada Totalmente inútil Que eu vim aqui Mas tem alguma coisa aí Com certeza, né? O mapa é pra cá Aí o mapa Eu vou até voltar de novo aqui Só pra me ver Só Vou só voltar de novo aqui Quero ver isso aqui Eu acho que é aquela parte da cachoeira Deixa eu ver aqui É, ó Aqui é É? Não sei se é na cachoeira, mano Parece que é Mas tá ao contrário Tá ligado? Beleza Agora o que falta é esse daqui Eu já botei esse Falta esse daqui só Esse outro aqui não dá pra ver não É... Losângulo Azul Bola verde Bola verde É Losângulo azul Bola verde Bola vermelha E triângulo azul Esse eu já consegui É o da água Eu acho Então com certeza Esse daqui Esse daqui Que apareceu ali É esse aqui, ó Aqui, ó Bem aqui embaixo Ó Né? Certeza Esse daqui eu já consegui É o dessa água aqui, ó Eu já vim e já resolvi o puzzle daqui Que foi um pouquinho hard, sabe? Mas eu consegui E tinha um polvo aqui Tinha uma tartaruga Tinha que montar os ossos da tartaruga E ressuscitar ela Botar uma bomba dentro dela Pra matar o polvo E aí deu bom Deixa eu dar uma voltinha lá fora, cara Pode ser que Tem alguma coisa que eu tenha deixado passar E que eu não voltei pra pegar Eu já consegui ativar os cristais Ativei as bolas Falta uma peça Pra entrar numa porta lá Que com certeza vai dar pro outro Pra aquela outra ponta lá Pensar, mano Eu achei engraçado Eu não sei não Já abri todas as portas Eu vou voltar, mano Voltar e procurar Tem uma enorme quantidade de energia Flowing alonga essa coluna Essa porta aqui você vai abrir Quando eu botar a última peça aqui Botei três já Dá uma olhadinha aqui, né? Ela está radiando energia Hmm Hmm Eu não posso usar essas duas Tem uma nave aqui, né? Destruída e tal Aqui eu já vi Aqui tinha uma caixa E era só isso que tinha aqui A caixa está vazia Era só isso Solamente Isso Mas eu acho que eu estou procurando aqui Ver se eu acho alguma coisa Porque é pra usar lá, sabe? Pode ser na cripta, mas Como, né? Como na cripta? O que é que tem que fazer lá? Eu acho que está faltando algum tipo De objeto Pra eu poder usar nela Eu não estou sabendo qual Aqui não tinha nada Só esse buraco É, aí em cima tinha o que? Meu Deus, que eu não lembro Aqui em cima Ah, aqui eu peguei uns ossos Já consigo Ah, eu nunca testei isso Tipo, consigo reacertar os ossos Aqui Ixi, vai dar certo Eita, vai dar merda Eu acho que too many bones Are missing for this to work Já funciona não Whatever creature these bones used to be I don't think we've got anything like it on earth Já não Aqui eu acho que já foi, mano Já foi de verdade Com certeza tem alguma coisa Que a gente não sabe o que é, né? Sei Beleza Cara, não é Aqui fora, realmente Acho que é só depois Já foi tudo aqui Em sala Eu vim aqui na sala Desse parado Muito doido Na sala da energia Eu já vim Também já resolvi Não dá nem pra voltar aqui Na verdade Aqui em cima É os cristal Já resolvi também Ah Perguntava a mulher, mano Vou lá na mulher Aproveitar e dar uma olhada Na gostar A terra E aí Esse jogo é bonito, ó cara Sério mesmo, porque vocês não estão vendo desde o começo Mas, teve altas paradas aí, massa Tinha iradíssimo Iradíssimo mesmo Tô sentindo que vai ter um mistério master aí, tá ligado? Quer dizer, é um mistério master Olha esse fóssil aqui, tá vendo? Ele era uma tartaruga Aí tipo Caraca, agora que eu me toquei, velho Esse fóssil aqui Ajudava a fazer a tartaruga, mano E eu fiz na moral mesmo, eu nem vi isso aqui, ó Agora que eu vi isso, velho Porque a tartaruga era aqui embaixo, tá ligado? Eu montei ela assim Foi na mente mesmo, velho Na lógica, né? Bem, aqui tem umas paradas muito doidas Não, não foi legal não, mano Não gosto desses dias, viu? É, né? Sim Opa, abertura, olha só Opa, abertura, olha só Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Coisa lá, velho Vai lá, velho Na tumba Vai lá Tem alguma coisa aqui embaixo, velho O que é essas marcas aqui, tá agoniado? Ah! Olha isso! Aaaaaah Essa é a camera Essa é a ak Hungry Essa é a jerga Você não faz nada Diz que essas marcas era alguma coisa, velho Que agonia Essa é a hahäng Shah Ela não faz algo Essa é a carta Nossa, essa é a ideia Isto Não faz algo Eu não quero dançar isso. Essa pedra é algum tipo de... Essa pedra é algum tipo de trigger. Eu não posso usar essas duas coisas juntas. Eu não posso usar essas duas coisas juntas. Essa pedra é algum tipo de trigger. O cara olha pra cima aí. O que, velho? O cara só não... Eu não posso usar essas duas coisas juntas. Ela não vai fazer nada. Ei, pelo amor de Deus. Essa pedra é algum tipo de trigger. Ela não vai fazer nada. Ela não vai fazer nada. Eu não posso... Ela não vai fazer nada. Ele fala assim, ó. Se eu pudesse pelo menos ver melhor, né? Ele não consegue ver daqui, não? Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Isso vai ficar esperando pra ela vão fazendo. Eu quero ver isso. Mas... ...mente sem risco. Eu era, mas... Eu quero ver Myers ou olan disse. Porque um garante é enorme. Não, é só isso aqui mesmo que é bugado. Será que isso aqui tá certo, mano? Esse eclipse tá certo, porque tem no vídeo lá... Aquele vídeozinho que o cara vem no museu, ele fala para as duas luas estarem em... Ah, já sei, já sei! Deixa eu voltar lá. Tem outra coisa que ele fala lá. O negócio do triângulo. Mas eu... Eu acho que é nesse daqui, ó. Deixa eu ver. É, eu tenho quase certeza que é isso. Ó, tem um triângulo, aí você vai para o meio do triângulo, é isso? Ó, tá vendo? No meio do triângulo. E aí você... É alguma coisa muito doida. E a lua grande tá... Ah, tá eclipsando a pequena, não é assim? Pelo buraco, né? Exato. Aí a árvore vai crescer. Veja lá. A lua grande está sendo eclipsado por esse morro. Tô dizendo que eu devo ter esquecido alguma coisa. Não pode seguir. Tá muito perto, mano. Ah, esse aqui é o cara. Vou perguntar para o cara agora. O nome do cara é Brink, mano. O cara tá brincando. Brinks. Brink. Brinks. No mapa, eu encontrei notificações sobre uma passagem secreta que eu descobri. Eu estou muito impressionado. Agora, deixe-me alone, Commander. O cara é. Com toda a sua brilhante, Brink, você pode fazer algum sentido disso? Eu não tenho tempo para analisar todas as dúvidas que você pegou e carrega com você, Commander Lowe. Eu não sei o que você está fazendo agora, Brink, mas essas dúvidas disseram coisas que eles queriam fazer e nós precisamos voltar para casa. E você não está fazendo o que você está fazendo. O que eu estou fazendo é mais importante. Mas eu nunca vou acontecer nada enquanto eu tenho interrupções incessantes. Isso não vai acontecer nada. Opa! O cara está olhando para alguma coisa aqui. Estranho, hein? Que loucura foi essa que ele olhou para baixo? Por que ele olhou para baixo, Brink? Esse cara vai ficar aí, velho. Nossa! É muito estranho, velho. Olha! Que loucura é essa? Que loucura é o que eu estava fazendo? Só estou olhando, né? Não tenho um esterno. Só agarro. Man, man, olha o que é louco, man. Eu não posso usar essas duas coisas juntas. Eu não posso usar essas duas coisas juntas, mas eu não posso usar essas duas coisas juntas. Eu posso passar por fora. Eu estou com sono de novo. O sono que não acaba, eu estou muito louco. Eu não sei o que porra é essa, mas eu vou jogar aqui até aguentar ou desmaiar. Eu não posso usar essa peça. Eu vou tentar botar lá naquele canto daquela peça, mas não dá para tirar mais. Uma das plantas metal. Ela não fará nada. Ela não fará nada. Eu não posso usar essas duas coisas juntas. Uma planta que brilha. Isso é legal se ele pegasse um pedaço. Eu não quero damage. Eu não quero damage. Nossa, eu vou mudar as coisas lá, velho, do planeta lá É o único jeito, mas não faz sentido, velho Já tá tudo no ponto, tá ligado? A lua tá eclipsando a outra É isso aí, velho Não tem erro não, lá Caverninha estranha que eu até vi nas imagens lá Tem essa abertura estranhíssima Esse negócio é estranhíssimo Um tipo de luz que está apenas no meio da existência Tem esse nash aqui Deixa eu salvar aqui Vamos lá, cara Eu vou voltar aqui nesse ninho Pra ver o que é que tem aqui Porque é um mistério Mistério, tudo é um mistério aqui Tudo é um mistério Parece que é um great sealing algo Great, great Great It won't do anything I can't use these two things together I can't use these two things together These are similar But they don't seem to fit together I can't... It won't accomplish anything O que será que tem que fazer, mano? Pensa, 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 pensa Aqui não tem nada Super mistério O grande nada Tem uma coisa aqui Essa cachoeira cai pra cá Beleza Opa Meu filho veio pra cá Que louco Eu queria conseguir chegar Nessa falada aqui Essa grade aqui Cara, sabe o que é que está aparecendo? Está aparecendo aquela grade Que você aperta um botão Ela fecha, tá ligado? Muito louco, né, mano? Se tivesse como colocar alguma coisa aqui Eu não consigo acertar Eu não consigo acertar Eu não consigo acertar Esse dente aqui enfiado, sei lá Onde é que será que isso aqui está entrando, né? A pergunta é essa Onde é que está entrando essa água? Onde é que ela está indo? 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 Estranho Beleza Não é pra cá Não tem o que fazer Deve ser o menino naquela sala lá Mas eu não quero voltar lá A não ser que eu tenha certeza que é lá Aqui tem outra grade Se tivesse como mexer nessa grade Caraca, mano Totalmente inútil esse canto aqui Totalmente não sei o que fazer Fala, luzelito Beleza, mano E aí Tranquilão Tu zerou esse game aqui, mano? Estou gostando, viu, mano? Jogo bem feito pra caramba Um zé do mistério, mano Muito mistério Não tem noção, não Eu estou aqui Já fiz um monte de coisa Tá ligado? Agora Estou sentindo aqui Está quase Tá ligado? Estou preso, mano Deixa eu voltar aqui pra Estou na frente? Aí sim Esse jogo aqui é muito difícil, cara Porque Ele é diferente Eu estava até comentando aqui Olha Tem um negócio aqui, ó Vixe, esse aqui Eu não tinha visto, não Caraca O que é isso, velho? Olha só Olha só Vixe, mano Agora eu acabei de descobrir Uma parada aqui O que será que é isso aqui, velho? Isso aqui deve ser A parada da lua, né? Tem essa parada aqui Muito louca aqui, velho Parece um Não sei Deixa eu fazer um teste aqui Cara É Bem feito demais, cara Falar a verdade É muito bem feito, velho Tem essa parada aqui Muito estranha Engraçado O monchoque dali Eu não entendi, não Mas Será que tem alguma coisa A ver com essa pedra aqui, mano? Tem um sinal aqui Mas eu não estou Estou tendo uma luta clara Esse aqui eu já usei Já tem nada a ver, não Não se põe em qualquer direção Eu já usei no rato Eu estou jogando Tem vários jogos desses daqui Que eu estou Para jogar aqui Pointe-click Dos clássicos, né? Tem um brother que ele Donatou aqui para o canal Um monte de jogo E aí Pediu também, né? Faz tempo já Tá na lista aí De jogos Mistério, mano Essa sala aqui Sim, eu zerei um Indiana já aqui Também Tem outros aí Que tem Ah, Monkey Island, né? Tem vários, tem vários Monkey Island, eu zerei aqui Já o primeiro E o terceiro E vou jogar outros, mano Muito bom, cara Esses jogos aqui Me deixam muito Acho muito bom, velho Ficou feliz Você joga vários jogos diferentes, né? Tipo, vai ter uma hora Que você está jogando Um jogo totalmente frenético E esse daqui É totalmente relaxante, né? Então, é É legal Ficar mudando assim Agora eu tenho Um pouco decente de luz Sério? Não, acho que Na época mesmo, mano Acho que eu só zerei Os Monkey Island O primeiro, o segundo E o terceiro Eu já zerei Agora Esse jogo aqui Eu nunca tinha visto Um Indiana Jones Eu tinha ouvido falar Mas eu nunca tinha jogado Eu não joguei muitos Point Click na minha época, não Mesmo assim Quando era Velha moleque, né? Mas Mas conheci sempre, né? Ah, o Monkey Island Foi muito massa, viu? Na época, velho Viajava muito, ó Ó, tem essa parada Essa parada aqui Tá errada, mano Essa parada aqui Tem alguma coisa errada aqui, mano Será que tem que colocar o planeta Nessa direção aqui? Cara, vale a pena tentar, velho Tô aqui preso mesmo Onde é que é isso aqui? Aqui, não Vou tentar botar o planeta diferente, velho Day of Tentacles Tem alguma coisa a ver com o Cthulhu, mano Deixa eu fechar o cara aqui, ó Que bizarro, velho O cara voltando, ó Engraçado Ele sempre ficava aqui Agora ele veio pela porta Beleza, mano Cochila aí Que é que eu Eu já dormi umas 10 vezes Jogando esse jogo aqui Esse cara aqui, ele tá doidão, tá ligado? Ele tá doidão, ele Ele ficou loucão Cara, eu vou lá Não Se, primeiro, você não se acertou Se, primeiro, você não se acertou Ele ainda não funciona Beleza, mano Nossa DG Fica à vontade, mano Cara, eu vou mudar aquele planeta ali Eu sei que não é, sabe? Mas Mas, porém Entretanto Achei estranho aquele símbolo, ó Eu tô querendo testar aqui O símbolo, ele tá meio que na diagonal, velho Será que tem alguma coisa a ver, hein? Deixa eu fazer aqui um teste aqui Eu posso ver fora Eu posso ver fora Eu posso ver fora Esse daqui controla o planeta, mano É muita viagem, ó É, esse bico tá quase na direção Aquela direção é mais ou menos assim, ó Deixa eu ver aqui Era muita viagem Mais ou menos aqui, né? Sei lá Vou botar outra aqui Não tem nada a ver, não, mano Não tem como Não tem como ser isso, senão O certo é o eclipse Que já tava lá Vem aqui assim, ó O certo é o eclipse Não tem erro, cara Ele só vai mostrar quando eu acertar Tá aí É, não tem como, cara Não tem como Impossível Esse aqui é o eclipse Já deu várias pistas Que é pra ser assim Então aqui não tem o que fazer, não A lota de useless junk Collected by that little thief Opa Opa Opa, eu fechei a parada, ó Opa, eu fechei a parada, ó Opa, eu fechei a parada, ó Deixa eu usar aqui Isso indicando à esquerda Isso está indicando à esquerda É o crêito de tronco Bem, aqui é o seu tronco Mas ninguém está em casa agora E eu tenho o prêmio Isso indicando à esquerda Também não tem nada não, estou viajando aqui, vou sair daqui Tem que pensar cara, estou num momento travado Essa parada aqui é mais louca ainda, olha só Parada muito louca isso aqui, também já tentei de tudo aqui Essa vara dourada, mano Não tem nada pra cá, hein, que eu deixei passar Às vezes fica uma parada escondida, sabe, assim, tipo Que o cara não foi, que é muito besta, tipo aquele um ninho que eu passei ali Tipo assim, velho Nossa, velho, estava muito na cara que tinha alguma coisa ali E eu não tinha percebido Deixa eu ver uma coisa aqui Overlook, aqui eu já vim Aqui não tem nada, né, tem que dar uma olhada Pra cá Botãozinho do carro, beleza Tem nada Deixa eu vir aqui pro meio aqui Aqui não tem nada, mano, aqui não tem o que fazer também Tá faltando ainda o último caminho pra fechar Tem que ter O mapa Então, a tumba Museu Planetário A tumba não deu em nada, o mapa também não Museu Já foi, né Vou dar uma olhada aqui de novo Muito estranho, velho É uma coisa assim que tá na cara e não tá, tá ligado Vou ler, vamos ver isso aqui de novo Tem um brinquitinhozinho aí, aí fica dentro do triangulinho Parece muito aquela tumba Aí tem aquele olho na parada lá que parece muito ser o negócio do eclipse, né Ele mostra a lua aí As duas luas Aí tem essa árvore, sei lá o que é isso aí E atrás dela tem tipo uma bola, velho É louco, viu É, ele fala, né Que sobrou eclipse E aí, beleza Aqui, já foi Ah, esse daqui é o do ovo, mano Isso aqui eu já vi já Sai Era pra poder pular esses vídeos Esse daqui já deu certo, né Livraria, vamos falar com essa mulher aqui, bora Eu cansei de ignorar esse pessoal Vou conversar com ela aqui, de verdade Sim Fala com ela, minha filha Seguinte, vale tudo o que você tem que falar aí, pelo amor de Deus Me dê uma dica Você acha que o Brinks saindo de fora tinha algo a ver com os espíritos? Talvez ele sente um relacionamento especial com eles, agora que ele está morto Maggie, eu encontrei algumas plazas, como as delas no asteroide, que provocaram a nossa jornada aqui Por tudo que nós sabemos, qualquer plaz que encontramos, pode nos enviar em um viagem ao lado oposto da galáxia Digo o que, eu vou continuar procurando mais deles, e você decifre essa língua, para que nós possamos ler as direções Ótimo, você tem que procurar coisas metal que ficam na terra, enquanto eu tenho que decodar uma língua completamente aliena, sem nenhuma informação sobre como eles pensam ou sobre o que eles podem escrever Sim, isso é uma divisão de trabalho Você não acredita no que eu encontrei, Maggie Esse game aqui é totalmente um viagem, é louco É louco Há também brinks de luz, que levam das espiras a esse incrível cristão transparente, sobre a ilha centro Uma briga criada de luz? Eu sei, isso não faz sentido, mas é verdade É verdade? Quero ver o que é que ela fala daquela tumba lá A mapa mostra as ruas secretas dentro da tumba que eu encontrei Se a mapa mostra as ruas secretas, eles não serão secretas então, certo? Eu acho que você está certo Tem que ter um jeito de acessá-las, com certeza né É, não fala nada, esse pessoal aqui não ajuda em nada Só finge que ajuda Obrigado 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 Será que aqui não tem mais nada, velho? Opa Caraca, será que tem coisa aqui? Tem não Foda, hein Olha Parece que a planta tem completamente rompido a tela As escritas devem ser parte de um grande computador Console, console, aqui não tem nada não Não tinha visto já Eu achei massa como esse game começou Me deixou muito intrigado, tá ligado? Começou com uma parada bem simples, né Aí tipo, poxa Era salvar, assim, né Era salvar o planeta terra do meteoro Quando os caras chegaram lá, né Era uma trap E trouxe eles pra cá Nada a ver, velho Cara, eu acho que eu vou lá na sala do mapa E vou usar de novo o código pra ver Lá o... A sala, a tumba Que aí tipo, pode ser que tenha algum jeito que eu não tenha visto Eu acho que é o vermelho, deixa eu ver se é Agora pra saber qual é É quadrado, losângulo, verde Quadrado, verde Quadrado, verde Bola... ou quadrado azul e bola verde Quadrado... Losângulo verde, né Losângulo... Quadrado, losângulo verde, o que mais? Quadrado azul e bola verde Quadrado azul e polio Quadrado azul e束 Feliz em Zeynes zzzzzzzzzzzzzzz Regardless alias Vector azul e poder de defres提 Ligas mais E ai o pi reflected Espanhol o porc nä', che uh no Pode ser que tenha mais coisa lá na crítica do que ele pensou. Não mostra nada, velho. Aqui também não tem nada. Essa parada aqui é muito louca aqui, ó. Muito louco, isso aqui é muito louco. Que luz é essa, mano? Tem uma luz aí. Pelo amor de Deus. Pode só agitar aqui a minha luzinha também. O que é isso? O que é isso? Não dá pra usar nada aqui. Campo estranho. Campo estranho. Vou tentar usar tudo aqui só pra ver. Vamos usar aqui a pá. Dá pra nada. Dá pra nada. Realmente aqui é só mesmo um grande nada. Por enquanto, tá? Aqui é o nosso querido trem. Também não tem nada. E a sala do mapa aqui também não tem nada. E a ponte. O que eu pensava aí? Vamos voltar lá na tumba de novo, mano. O eclipse tá tudo certo? O que a gente pode fazer com essa lua? O que a gente pode fazer com essa lua? Lá do desenho do cara, né? Mas eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. E agora essa pintura na parede que eu achei agora... Quer dizer alguma coisa, velho. Porra. Mas o que, né, mano? Parece que... Tem quatro... Parece o símbolo, né? Daquela parada. E tem, tipo... Aqui tá funcionando aqui também, tá ligado? Mas aqui esses três não tão. Será que são os cristais, velho? Cara, e se for isso aí eu vou ficar muito puto, viu, velho? Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Se é o cristal lá do começo do jogo, devemos mudar. E ligar só esses dois. Tudo nesse jogo tem esse símbolo, tá ligado? Mas você não sabe se é uma coisa ou é outra. Não faz sentido. O que será, mano? O que temos que fazer? Cara, eu acho que eu vou ter que fazer a minha única esperança. Pode-me-deus. É voltar lá nos cristais. Fazer um negócio lá que eu acho que não tem nada a ver. Mas se dá pra desligar o cristal... Porque deve ter alguma coisa a ver. Vou fazer isso aí, velho. Tô nem vendo, não. Se for, brother... Vou ficar de cara, brother. Se for... Eu vou me presentear com um grande parabéns. Vou me presentear com um sofodão. Porque, porra... Eu vou ficar de cara... O que é isso? Esse turno aqui é muito doido Esse negócio parece muito aquela parada lá que tá fechada, tá ligado? Vamos ver né, era assim, a diagonal Era esse daqui pra esse, esses dois ficavam assim e esse também Então esse daqui desliga, esse desliga e esse desliga Acabou Não era tipo isso velho, muito bizarro Eu acho que era né E aí só dois carrinhos vão funcionar agora Será que dá pra chegar lá? Vamos ver Deixa eu ver se, como é que eu vou entrar Eu não sei nem qual foi o que, eu não sei nem qual é o que tá funcionando, não tá né Esse daqui não tá funcionando Beleza Vamos ver aqui o da tumba Eu acho que o da tumba não ia funcionar Não, não funcionou Vamos tentar outro Esse daqui funcionou É bem provável mano, que não seja isso sabe? Pode ser também as pontes né Desligar as pontes Por que que eu queria desligar as pontes? Por que que eu desligaria as pontes? Que bem que não tem como, porque Pra desligar as pontes tem que ser daqui pra lá E aquele lá que eu tenho não tem acesso Pra fazer aquele símbolo Que eu acho que é o mapa né É Ó O que ele quer é daqui pra cá, sei lá Aí não dá nem pra entender qual é que ele quer aqui Aqui ó Vamos ver aqui essa imagem mais uma vez Esse desligado e esse desligado Então tá assim E esses dois desligados Tá desse jeito Lá né Não é mano Nada a ver I-I-I não acabará por nada I-I não acabará por nada Eu posso ver a tableta bem Não tem razão de usar a luz com isso. Não tem razão de usar a luz com isso. Agora temos uma luz decente. Há luz que sepando por fora. Nossa, eu acho que vou dar até um load aqui. Acabou que vou ter que voltar lá para os diamantes. Para não voltar para os diamantes igual um condenado. Os diamantes agora estão ativados. Já que não era aquilo mesmo. A única coisa que eu vi a mais desse load foi isso aqui. Que que é isso? Que que é isso? Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Hum... 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 Engraçado. Que foda é que o cara pensa que tá bugado. Mas não é. É porque realmente tem alguma coisa que o cara não sabe. Vou falar com esse cara aqui agora. Meu mulher não deu em nada. Esse cara também não dá em nada não. É só H. Eu vou tentar dar umas coisas para ele aqui. Eu não posso determinar o que é feito de mim. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Esses objetos parecem ser usados separadamente. Eu não vi uma dessas antes. Um... Um... Que rapaz. Por que esse cara tá fazendo agonia? Eu posso descobrir tecnologias alienas, virar o poder, trabalhar o sistema de trama, ajustar as linhas de luz, reparar os paneles de porta abertos, e até resurrectar um cientista morto. Mas não, eu nunca ia entender o seu trabalho. Eu sei que você quer dizer bem, Commander Low, mas eu não estou trabalhando no nível de seres humanos humanos agora. O cara tá doidão. Frank, eu estou preocupado pela sua saúde. Não se preocupe, eu nunca me senti melhor. O seu comportamento não é racional. O que você sabe sobre o meu comportamento? O que você sabe sobre a minha racionalidade? Ninguém nunca foi mais saudável ou mais racional do que eu estou agora. Na sala de mapas, eu encontrei notas sobre uma passagem secreta debaixo da tomba que eu descobri. Eu estou muito impressionado. Agora, deixe-me alone, Commander. Olha esse cara, que agonia. Eu não sei o que você está fazendo agora, Brink. Mas esses gatos disseram coisas que eles queriam fazer, e nós precisamos voltar a casa. E você não está fazendo qualquer um. O que eu estou fazendo é mais importante. Mas eu nunca vou acontecer nada enquanto eu tenho interrupções incessantes. Então, deixa eu ficar quieto aí, que esse cara é só enchendo o saco, mano. Eu achei muito intrigante, cara, que você chega bem aqui. Aí, tipo, tem isso aqui, ó. Você vê o chão aqui. Eu não sei pra quê, mano. Ele olha assim. Down. Será que tem que jogar alguma coisa aqui? Beleza. Estranho, cara. Muito estranho. Bem impressionante para alguém que nunca tomou uma aula em física alienígena. Isso não vai acontecer nada. Eu não posso usar essas duas coisas. Eu não posso usar essas duas coisas. Talvez eu peguei mais uma vida, Crystal. Talvez eu peguei mais uma vida. Deu certo. Nossa, que loucura, velho. Deixa eu ver qual é esse daqui mesmo, porque eu não estou lembrado. Essa é a bomba, né? Se cada coisa desse daí é um puzzle, então esse daí é a bomba. E a bomba eu já usei. Então... Esse daí é como se eu já fosse, né? Eu acho. Bum. A bomba. Esse daqui eu já usei, que é o da vida. E esse daqui... Seria... O mais bizarro de todos. Ó, o cara está segurando alguma coisa. E ele botou essa coisa em cima da... Ó, mano, isso aí é tipo uma planta, velho. O cara estava com uma planta. Botou lá. Ah... Eu estou começando a achar alguma coisa... Ah... Eu estou achando que eu estou escapando alguma coisa aqui, velho. Será que eu tenho que pegar uma plantinha daquelas, velho? Pode ser, né? Botar lá no meio da tumba, lá. É bom! T Eu vou tentar pegar essas pantas aqui, ó, pantas brilhantes, sparks, pantas, pantas, pantas brilhantes, pantas brilhantes, pantas brilhantes, mantas brilhantes, pantas brilhantes, pantas brilhantes, pantas brilhantes, pantas brilhantes, pantas brilhantes. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Você não fará nada. Sem sinais de bioluminescência. Essas plantas devem estar alimentando de alguma raça elétrica do fundo. Eu não quero demorá-la. Tem que pegar a panta de algum canto, velho. Será que lá em cima dá pra pegar uma panta? Eu acho, não sei nem se é isso mesmo. Estou viajando aqui. A gente vê se tem alguma coisa aqui que eu deixei passar. Está radiando energia. Está radiando energia. Muito foda esse jogo. Aqui não tem nada. Já vim mil vezes aqui. Não tem nada, velho. É só isso mesmo. Não tem nada, velho. É o lugar onde eu encontrei o cristal azul. Não tem nada, velho. Está na minha parte, velho. Vamos descartar os cantos. Aqui também. E aqui também. Caraca, aquele rádio que olha. Esse diabo eu não usei ainda não, viu? Qualquer criatura que esses bônus era, eu não acho que nós temos algo assim na Terra. E aqui também. 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 Opa. Opa. Criaturas moncego. Será que dá pra pegar elas? Opa. 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 Caraca. Opa. 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 Que engraçado Puxa, velho. Como foi que ele saiu daqui, velho? Foi muito bizarro aquilo dali Como é que você ia esperar ele sair? As coisas ruins estão no cilindro Puxa, velho Claro, se eu continuar fazendo isso Um deles está preso de colocar um guano na minha cabeça Isso não vai chegar Vou ficar fazendo isso aqui, mano. Estou nem vendo, não. Não tem o que fazer Aaaaah! Guano... Hã? Ele conseguiu... Será que foi mesmo? Lol... O cara cagou na cara dele Guano... Guano, right no meu olho. Guano, right no meu olho. Beleza, né? Essa ponte é algum tipo de trigger. Poxa, que revoltado agora. Achei uma coisa e não dei nada. Eu posso ver que há alguma substância de energia dentro. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Isso não vai acontecer. Agora temos uma luz decente. Isso não vai fazer nada. Isso não vai acontecer nada. Isso não vai acontecer nada. Flação de estudo. Isso não vai acontecer nada. 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 Isso não vai chegar, 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 eles parecem servir a mesma função, mas eles não parecem se encaixar juntos Eles parecem servir a mesma função, mas eles não parecem se encaixar juntos 1-0 Ah, guano, pra quem não sabe é cocô de morcego Criaturas morcego, nada aqui, meu Deus Não vai te chorar, mano Não vai te chorar O que é que o infeliz não coloca essa luz aqui? Não entendo Eu não posso usar essas duas coisas juntos Não usa nada, que dá agonia Eu penso que já fez tanta coisa aí, fora do normal, que botar a mão nesse buraco não ia mudar nada Isso não vai conseguir nada Isso não vai conseguir qualquer coisa Não Não Isso não tem nada, mano O que era o outro canto que era bem bizarro? Aquele lado da água né? Lá é bizarro. Bora lá. Não sei nem onde é mais. Na saída do planetário não. Na saída do mapa eu acho. É do mapa. Bem aqui. E aqui é estranho mesmo. Aqui é muito estranho. Dá pra usar nada com nada. Você não vai fazer nada. Eu não posso usar. Você não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Eu não posso acertar. Eu não posso acertar. Eu não posso acertar. Apertei aqui o C, vai para a comunicação. Robins, isso é o Lowe, você lê? Isso é Robins. A mapa mostra as ruas secretas dentro da tomba que eu encontrei. Se a mapa mostra as ruas, eles não deveriam ser secretos, certo? Eu acho que você está certo. Deve haver uma maneira de acessá-las. Você acha que esses cristais tinham algo a ver com Brink deixando? Quem sabe quais efeitos eles podem ter. Ainda, é bem incrível que eles funcionam. Algumas vezes eu me pergunto se nós vamos encontrar nosso caminho fora disso. Não desculpe, Boston. Ainda temos muito tempo. Obrigado. Obrigado por nada. Obrigado por nada. Isso aqui é engraçado. Ah, tive uma ideia. Tive uma ideia. Uma ideia que talvez não seja nada. Eu vou tentar usar os mecanismos na Lua mesmo. Já que ela está aparecendo lá. Tem a opção de usar nela. Acho que já fiz isso, sabe? Não dei nada. Foda. Foda. Foi difícil, obrigada. Foda. 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 Se isso fosse tão fácil, se isso fosse tão fácil, eles não teriam construído o planetário A lua maior está sendo eclipsada pelo menor Isso não pode chegar à lua Eu não posso usar essas duas coisas juntos Quanto tempo eu vou passar nessa parada? Hahahaha Falando... tem um buraco aqui ainda, né? Que é estranho Não vai fazer nada Não vai conseguir nada Eu não posso usar essas duas coisas juntos É uma pedra Engravada Cinco formas geométricas Tem cinco coisas geométricas Um, dois, três, quatro, cinco E aqui tem quatro Quatro, quatro, quatro Mas ele não mostra qual são O foda é esse Nada aconteceu Mas ele não aceitar Tô forte É uma opção A minha iPhone é uma vez sob skoda Trata Ah, essa plantinha brilhando, não é foda? Mano! Mano do céu! Mano do céu! Mano do céu! Mano do céu! Eu sei que despausam. Eu sei que eles não estão se juntando. A lota de brilhante de brilhante, coletada por aquele pequeno cidadão. Fez fechado e sólido. Eu não posso usar essas duas coisas juntas. Você não vai fazer nada. Isso não vai acontecer nada. Isso deve ser. um pouco. Agora temos algumas luzes decente. Eu não posso usar essas duas coisas juntos. Essa espalha é algum tipo de trigo. Há algo lento debaixo da espalha. Uma lente. A luz deve passar por dentro do... Vixe! Oh! Que que é isso? Caralho, ainda bem que eu não apelei para os universitários, velho. Mas eu estava desistindo já, eu menti. Que que é isso? Eu me preocupo que essa estatua é um tamanho de vida. Eu espero que eu não me desculpe por destruir o exibito. Ei, que merda, velho. Será que eu consigo usar os cristais? Isso não vai me ajudar a conseguir, mas... Caraca, desci, velho! Que louco! Caraca, só usa o bot, mano. Tem que querer alguém. Caraca, só usa o bot, mano. Caraca! E aí? Que loucura essa? Ah... Que massa, velho! Que foda! Oh! Opa! Opa! Caraca, corre, corre! Fala, meu Deus! Ah! Oh, agora, de repente, nós temos guard dogs. Onde ele veio, de qualquer forma? Caraca, que viagem! Isso não funcionaria com essa pessoa. Isso não funcionaria com essa pessoa. Olhe, são os burros do Twin. Ai, deu certo! Caraca, velho! Engraçado! Isso funcionou bastante bem. Isso vai ensinar vocês não a brincar com o Boston Low. Comandante de espaço. Eu não posso abrir. Deixe ela abrir. É, mas a porta continua fechada, né? Olvando. Ai, tem um painel aqui, ó. Um cristal de vida caiu daquele lugar e ressurrei aquele criatura guardiã. Será que eu tenho que botar um cristal aqui? Isso poderia ser uma ideia realmente ruim. Não. Estranho. Tentar isso aqui. Ah! Finalmente! Esta é a engraçada que encontramos na caixa. O que o primeiro gosso nos deu. Esta deve ser onde o gosso quisermos virar. E agora porًa. Maggi? Eu encontrei algo... Está muito abaixo da caixa, já tinha um apartamento Esta éomba ruim de seate. Um alienígena morto, fechado dentro de um pirâmide de cristal. Parece que eles foram com muita dificuldade para esconder ela. Deve ter sido importante para eles. Um rei ou algo. Ele os assustou. Lembre-se, esta é a terra dos cristais de vida. Morto não significa, morto morto. Talvez eles estavam tentando manter ela de ser encontrado e salvado. Mas isto é onde os cristais queriam ir. A clave na última porta foi a clave que os primeiros cristais nos mostrou. Nombro no espacial espacial. Mas ainda não tem clave para a pirâmide, certo? Além disso, como você sabe que o cristais é nosso amigo? Brink morreu por procurar onde o cristais se aproximou. Eu odeio não ter suficiente informação. Eu trabalho o tempo que eu posso para conseguir essa coisa traduzida. Eu estou tão perto, eu posso gostar. Tudo bem, continue trabalhando. Fala-me se você acha de alguma coisa útil. Parece um pano. É os restos de uma criatura gigante. É os restos de uma criatura gigante. É os restos de uma criatura gigante. É os restos que eu sinto aqui. Ele é muito alto. Eu sou muito pequeno. Eu gostaria que eu não pensei do termo Bitesize. Por favor, seja amizade. Eu espero que você seja amizade. Eu estou certamente amizade. Vamos todos ser amigos. Que louco, ó. Como se sente de estar vivo de novo depois de todos esses anos? Eu não acredito que eu disse algo tão lento. Eu sou o Boston Lowe e tenho dois membros aqui em algum lugar. E estamos ficando aqui e precisamos de ajuda. Eu acho que eu não vou conseguir saber o que ele está falando. Eu acho que ela vai conseguir traduzir. Eu acho que ela vai conseguir traduzir. Bem, emano, obrigado. É super bom falar com você. Tô tão lento. Você pode voltar para dormir ou alguma coisa. Música Sim Eu melhor falar a Maggie sobre isso Vai dar merda, eu acho Sim? O que? Maggie, você não acredita o que aconteceu Boston, eu acho que eu tenho Eu tenho a língua, eu posso ler essa coisa agora Você pode falar? Porque eu tenho essa Vou pegar essa inscrição aqui Eu tenho certeza que está falando sobre... Maggie? Minha mente deve estar jogando trechos sobre mim O que você estava dizendo? Ah! O que você está? O que você quer? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Boston, Brink, me deixe! Maggie! Brink! Vem, onde você está, precisamos de você Algo está acontecendo com Maggie Caraca! Caraca! Help, help! Temos que voltar, velho Falar com o Brink, eu vou falar com o Brink e a gente volta resgatado Caraca! Doito Toma, vai ver! Caraca! Temos que voltar escolher Isso aqui do graveto foi ridículo Você podia ter colocado qualquer coisa aqui, mano Menos o graveto Gravetei na nave Valeu meu Deus, e agora? O que você está fazendo aqui, Lowe? Eu não quero você aqui. Algo aconteceu com Maggie. Ela precisa de nossa ajuda. Então vá e lhe ajudá-la. O que eu estou fazendo aqui é importante. Ei, se nós tivéssemos esse caminho sobre você, você ainda seria morto. Você é o cara difícil, Lowe. Você é o herói. Vá fazer suas atividades heróias e deixe-me fazer a ciência. Olha o cara, velho. Ah, é, né, bichão? Espera aí. Olha, ele fez alguma coisa aqui, ó. E aí, risgueiro. Bom dia, mano. Seja bem-vindo aí. Estou jogando aqui um jogo muito louco, viu, mano? Muito louco esse jogo aqui. E eu estou avançando, cara. O que você acha que você está fazendo? Eu aprecio a sua preocupação aparente. Realmente, eu estou bem. Mas, por favor, seja livre de sair. Esse cara... Mano, esse jogo aqui é muito louco, velho. Não tem noção, não. O Luzio está... Opa, tem um negócio aqui. O que você acha que você está fazendo? O Luzio estava por aqui, velho. Acho que ele foi dormir. Ele disse que o jogo aqui também é foda, velho. Tem. Eu zerei já o primeiro. Do Indiana. Realmente, eu estou bem. Mas, por favor, seja livre de sair. Esse cara aqui, eu já sei o que eu vou fazer com ele, mano. Mas ele disse que não zerou, não. Mas o jogo aqui é muito difícil, velho. O jogo aqui é muito difícil, velho. Porque, tipo... Olha o cara aqui, eu vou dar um susto nele, ó. Tipo, como você está num planeta alienígena, velho, as coisas não fazem sentido. Aí, tipo, você fica viajando. Ele vai dar um susto no cara, ó, com os monsegos. Não! Vamos lá! Toma! Desfodeu. Agora eu consigo ver o que ele está fazendo. The Last Door. Não conheço, não. Opa, peguei. O ladrãozinho. O ladrãozinho. The Last Door. Deve ser massa, velho. É bom a história? Aham, peguei os cristal do cara, o cara ficou putão, ó. Agora ele vai me ajudar. Beleza, vamos lá. Como é que está o The Forest lá, mano? Pô, vi desjogando The Forest, caralho, mano. The Forest é muito foda, ó. Pariu. The Forest é muito foda, muito foda, velho. Está tendo problema lá com os bichos lá, mano? Para sobreviver? Como é que está sendo lá? Sim, agora a bichinha estava no museu. Vamos ver o que vai rolar aqui no museu. Deixa eu salvar aqui. Só para garantir. Vamos ver só uma coisa aqui. Beleza, tudo certo. Bora nessa. Esse daqui? É foda, né, mano? Não tem não em português. Ah, eu certeza ela foi para o Neste, mano. Certeza ela foi para o Neste, para o Ninho. A mulher sumiu. Se isso é uma biblioteca, então isso deve ser onde você procura e recupera dados. Ixi, olha o cara, deu uma esquiada para trás. Cara, já sei onde é que ela está. Aquela aranha tinha aparecido bem rápido no Ninho. Vou dar um pulo lá para ver. Deixa eu ver para onde é que é na sala do mapa. Maggi? Beleza, e agora? Agora fodeu Olha o moço Eu acho que você vai comer isso Que isso, velho? Tem uma parada aqui da água, né? É bem aqui em cima Vixe Olha o McQuirst Não dá pra chegar aqui não Bebeza Meu Deus Eu não quero ser o que atrapalhar a atenção Como é que eu vou passar daqui, velho? Voltei, cara Só tô meio ruim no horário mesmo porque Tá adaptando ainda, entendeu? Mas tô voltando sim Voltei já Se não pudermos terminar onde o Maggi está Temos que passar por aqui O plano óbvio É para um de nós nos distrairemos Ou o outro nos desliza por aqui Talvez você esteja pensando melhor, Frank Você quer se deslizar ou se distraire? Eu vou ser a diversão Vamo ver, o cara vai ser a distração O bicho zoa dentro, velho Vem aqui, seu phlegm carapace Limitado, parceiro O cérebro da língua Mucosa Mucosa Furriguado Docta 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 Onde você vai? Estou aqui! Não me deixe! Eu não posso usar isso. Isso não vai acontecer nada. Neste ponto... Estou pronto para tentar qualquer coisa. A água está estourando através dessa... Onde você está? Este monstro me está estourando. Boston? Onde você está? Eu derrotei algumas delas da água das caixas. Eu pensei que algumas delas poderiam flutuar por aqui e tirar o monstro. Bem, ao invés, os monstros estão estourando por lá e eu ainda estou estourada por aqui. Eu acho que a água que eu derrotei da água estava estourando direto para aquela caixa. Isso não vai acontecer nada. Eu não posso usar essas duas coisas aqui. Isso não vai acontecer nada. Isso não vai acontecer nada. O que é muito forte para ela. Eu acho que ele vai comer só isso. O branco. O branco está no lado da água. Se você pode virar um monstro mais uma vez para cá. O branco está na água que eu derrotem. A água que eu derrotem vai ser como um fogo. Este é o seu plano? Você tem um melhor? Pega, você pode abrir a porta? Qualquer pessoa pensou do fato de que, se derrubar água na porta de fogo, eu estou aqui? Isso é um bom ponto, Manny. Eu vou jogar ainda. Eu vou jogar um pouco. Eu vou jogar uma porta de fogo. É por isso que você ganha as grandes bolas. Faça isso, então. Faça isso. Se é só minha vida, de qualquer forma. Vamos lá, você ponderoso exo-skeletão. Você cocô-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Olha esse inseto, que bizarro. Eu achava massa ver o Monkey Eyes no velho e antigo. O cara fica viajando, tá ligado? O que é o Monkey Eyes? Vai, meu filho, é tua vez! Cuida! Toma! O que é o The Pharaoh? Eu estou progredindo, cara! Eu estou indo! Maggie, você fez isso! Eu estou fazendo isso! Como foi o meu cabelo? Você está preocupada sobre o seu... Sim também, viu, Rizzi? Eu estava brincando com você. Você sabe, como os tipos de forte, manlês do que fazem quando você quase foi morto. Maggie está segura agora. Eu satisfei nosso pequeno negócio. Então dê-me as minhas cristais e deixe-me voltar a trabalhar. Brink, é hora de trabalhar juntos. Eu disse, dê-los pra mim! Vixe! O cara ficou puto, ó! Take one more step closer, Maggie, and you'll wish you were back with that giant lobster! He sure is weird. Now what? I've been getting the feeling that the ghosts want us to help them. As if they were stuck and wanted out. Stuck how? Well, the library console seems to indicate that they may have left this world for another. What if they want to come back, but can't? I don't know. How will we go about helping? Assuming that's what they want, and they wouldn't need us when they got back. Beats me. I'm just interpreting. I'm just letting them go. I'm going to take her to the alien. I'm going to take her to the alien. I'm going to take her to the alien. Tumba, 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 tumba Mano, isso me leva uma hora para descobrir Esse aqui demorou uma hora para descobrir que tinha que montar esse galinho bem aqui Nossa Fala mesmo Vamos recitar o Alien de novo Isso é verdade Um jogo muito bom Agora ela vai falar com o Alien Eu esqueci os cristais, esqueci os cristais, o cara pegou E agora? Vamos voltar Tem que voltar O cara pegou os cristais Vamos começar aqui, onde é que tem que ir Eu acho que é na... Eu não lembro mais onde é, acho que é aqui no mapa não No museu Eu acho que é no museu Exato Vou pegar mais alguns né Uns três aqui, uns quatro sei lá Tive que iria times wiring Robins, não importa. Hora da verdade, mano. Aqui é onde minha educação aliena não custa, ou nós moramos. Morar? Ok? Assim que eu não acidentemente lhe ofender, estará bem. Ok. Ele diz que abriu sua boca, que é o seu jeito de dizer, fala. Speak. Você faz a conversa, Maggie, para que você possa entender os outros. Speak. 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 Why was your tomb so carefully hidden? So only the most persistent, the most clever, and therefore the most dangerous visitors could find. We want to go home. That is the wish of all living creatures. It is a vain wish. For there is no desejo vago, pois não existe verdadeira casa. Toda inteligência anda, navega e não tem descanso. Nós amamos a água, por isso que tem tanta água ai. Mas agora meu povo vive num deserto eterno, com sede. Se só que eles puderam thirstar novamente, e depois beber. Se só que eles puderam descargar no céu, e ouvir o rio da água. As criaturas que vivem aqui agora, vocês conhecem eles, ou eles vêm depois? Milhões de anos passaram desde então. O que de uma vez eram pets ou companheiros que seguiam seus próprios passos evolucionários. Então elas parecem que aqueles bichos lá eram os pets dos caras, mano. Eles se tornaram tão bonitos ou tão terríveis, tão inteligentes ou tão estúpidos como era em eles. Quem é você, Honorable? O traidor da fortuna. Como assim, mano? Aquele que traz a fortuna? Pergunta da tabuleta. Por que é essa inscrição em outro tipo de escrita? Eu não escrevi. Eu não escrevi isso. Eu não escrevi isso. Eu não escrevi isso. Estranho. O que mais você vai me dizer? O fantasma. O que é um gosso, sweet song? Eles estão vivos? Minhas pessoas todas viajam para o reino do Space Time 6. O que as três dimensões do tempo se juntam com as três dimensões do espaço. É indescribably bonito. Mas eles não podem construir nada lá. Eles não podem criar nada lá. Eles não podem criar nada. Eles só existem. E aí e aí, com vidas e vidas vazias. E os caras que lutam por esse mundo duro e estonado. Ah, parece que os fantasmas são da raça deles. Só que eles não podem fazer nada lá. Só viver. Acho que eles entrarem em outro reino aí. Viagem. Os metalplates que encontramos. O que são eles? Eles são autoridade. E poder. Cada forma tem um significado. E quando eles se juntam, eles têm um novo significado. As pontes de luz são magníficas. Nós nunca oramos de que as pessoas pudessem andar em luz. Ah, sim. Nós estávamos felizmente surpresos com o quão conveniente esses trams de luz seriam. Se nós tínhamos conhecido, nós não tínhamos dificuldade de construir os trams. Você inventou as cristais de luz? Para cairar os mortos é o maior desafio que vimos. O que caira os mortos pode cairar a vida. O idioma da biblioteca foi uma ótima desafio. Foi tão claro e surpreendentemente fácil de aprender. O maior a ideia, o mais simples e claro a idioma precisava de expressar. A tabuleta já foi. A abertura. A mapa nos ajudou a encontrar. Você criou? Foi criado por aqueles que agora desejam apenas encontrar. Eu posso ler, mas o significado não é claro. Ela fala de algo escondido. Foi a primeira alcança no caminho para a minha maior erro. O que condemou a minha gente. parece que a tabuleta fala sobre o erro que condenou o povo dele. Existem efeitos para os cristais? O que os cristais criam não é uma vida, mas um escravo. o cristal criam é um escravo, não vida. Isso quer dizer que o cara lá não está normal. O que reside tanto agora? Então, quando as cristais criam recostou, você acaba trabalhando para eles? Vistinha recostou? e escravo o sapato, tudo ao senhor criatório. Então, por que você fazê-los? Nossa sociedade se tornou obsesiva com viver eternamente. Eu desestimou o sangue e o perigo da obsesão. Os cristais são o segundo pior erro que eu fiz. Os monstros que me capturaram, não há mais deles? Aquele lá foi criado, aquele bicho lá. E tem quantos foram necessários. Por favor, me diga quem você é. Eu sou o que faz e não faz, o que cria e não cria. E ainda, eu seria felizmente o que destrói e não destrói. Perigoso e o que protege. Olha o cara só falando em enigma. Falta bem. Diga-nos quem você é. Diga-nos quem você é. Diga-nos quem é o mais inteligente e o mais fodão da raça. Eu lhe dei o poder de deixar este mundo. De deixar seus corpos, de entrar em uma existência pura, perfeita. Mas eu não poderia lhes dar o poder de voltar. E reclamar seus corpos abandonados. E seus mundos desculpados. Eles estão perdidos e não podem voltar. De viagem. Parece que ele foi o mais inteligente da raça deles, né? Aí ele deu para o povo dele o poder de sair do corpo e transceder. Só que ele não deu o poder deles para voltar. Daí eles ficaram vivos, fora do corpo, imortais. E o mundo deles se decaiu, né? Eles não puderam fazer nada. Tem um nome? Eu tinha um nome, quando eu estava vivo. Agora que eu estou de novo e de novo morto, o que eu preciso para nomes? Meu corpo agora é tão antigo, que os cristais não têm o poder sobre mim. Eu me desculpe por alguns minutos, e depois eu me desculpe novamente. Certo, eu vou desculpe de levantar. Só então o meu desculpe vai acabar. Eu não quero nenhum nome ou memória para viver depois de mim. Se você fosse surpreso que as luzes poderiam ser usadas como cordas, o que você criou? Isso que você só ia ver. Quando todos os cegos estão completos, o olho vai ver. Quando você diz o olho vai ver, você não fala sobre nossos olhos, né? Um olho que pode ver as três dimensões do tempo, como as três dimensões do espaço. Isso vai te mostrar de beleza sem acredito. Mas, quando você viu o espaço-lhe 6, Alex, você vai ver o 4 de espaço... de novo? O olho pode ser aberto, mas a mente não tem a força para ver. Se colocamos os pontos de controle no triângulo, o que vai acontecer? Você vai abrir a porta para a beleza sem limão, e para o problema sem fim. Os espíritus são pessoas, então. A conexão com esse mundo é tão pequeno. Eles podem descer a energia no céu. Eles podem fazer se ver por alguns minutos. Mas eles não podem construir qualquer coisa aqui. Eles viverão para sempre. Mas não é a vida. É impossível para os seus povos de volta? É necessário de força de vontade para sair desse lugar e voltar a esse lugar. Eles todos tentaram. Eles todos falaram. E agora eles não estão indo por muito tempo. Eles não sabem mais viver na quarta dimensão. Eles não sabem mais viver na quarta dimensão. Por que o espíritu nos levou para você? Alguns de vocês esperam que se eu te ajudar a abrir a porta de volta, você pode ter a força de levá-los para casa. Deixar-los de volta de volta. Deixar-los de volta de volta de volta. Deixar-los de volta. Deixar-los de volta. Deixar-los de volta. Nem vermelho. Deixar-los de volta é ví deliberately. Deixar-los de volta a fim de volta de volta. Deixar-los de volta. Deixar-los de volta as juntas, Maggie. Ele fala com muito rapidamente e discursos, mas também estou muito boa. Hum, parece que os cristais... bizarro, né? Os cristais, é... como que posso explicar? Ah, e agora, velho? Beleiros animais. Se eu só tivesse um filho de meu próprio. Os fantasmas, eles... eles estão meio que mostrando... Me mostrando esse cara aí pra poder eu entender que... Como é que faz pra resolver a parada. Resolver o enigma aí, né? Religar o portal que transforma eles em... da quarta pra sexta dimensão. E tentar... eles tentarem voltar. Eu tentar guiar eles de volta pra esse mundo aqui, né? Pra esse tipo de dimensão aqui. E muita viagem, viu? Se foder. E agora? Quero preocupado como eu sou por Brink. Eu não posso ajudar a sentir um pouco angiado por ele. Ele é maluco. Nuts, fora da sua mente, com medo. Ele é maluco. Ele não é mesmo. São aqueles cristais. Obrigado. Eu vou lá no Brinks, mano. Pode ser que ele esteja, né? Não, pra que eu tô pegando esse carro mesmo? Deixa eu voltar aqui. Vou lá no Brinks que ele tá revoltado lá. Ver se vai rolar alguma coisa. Vamos ver o que que ele fez aqui. O que que esse cara tá fazendo? O que tipo de contração tem Brink fez aqui? Ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Brink. O que você... Eu não tenho tempo para gastar um discurso de nada. Existem side effects para os cristais de Brink. Eles mudam sua personalidade. Eles parecem estar fazendo você loucura. Sim, os pobres, ignorantes fãs que slugam through the mud de funções inferior mental. Eles olham a brilhante e chamam isso de maldade. O que você... Eu não tenho tempo para gastar um discurso de dinheiro. Frank, há um alien morto que secau dentro de um tomb de cristal. Em uma cultura que pode levantar os mortos, provavelmente eles têm uma boa razão para escolher para matar alguém ao invés de ele. Agora, deixe-me alone. O que é o... Eu não tenho tempo para gastar um discurso de nada. Por que eu me desculpe? Conversar com você é uma perda de tempo. Essa olhadinha para baixo aqui é foda. O que será que tem que fazer agora, velho? Agora, agora piorou a situação. Eu acabei de fazer tudo. Ah, já sei. Eu vou lá naquela parada, mano. Que tá tipo... Que tem aquela coisa no meio. Pode ser que ela me ajude a... Abre. Aqui, ó. aliás. Certo... Como que eu vou passar meu papel a tampa em um planeta alieno. ... Não vai nada? Poxa, eu não me ajudei nada, velho. Não me ajudei nada. Eu não peguei nada. Eu não posso usar. Isso não vai acontecer nada. Eu não peguei nada. Isso não vai acontecer nada. Estranho. Estranho. Estou? Sim. Eu estou. Um pouco. Porque eu falo com o alien, mas... Não acontece nada. Só falo. Nós agora sabemos a história do game. Mas... Ok, como vai. Onde vai. Vamos falar com ele novamente. Ou tentar algo. Eu vou tentar alguma coisa com aquele alien. Fazer alguma coisa com ele. Deve estar aqui. Ou em algum lugar. A última parte do puzzle. Eu acho que está aqui. A última parte do puzzle. Deve estar por aqui. Hum... Eu acho que isso é muito divertido. Olha esses cachorros aqui. Foi engraçado. Usar isso com um monstro morto. Seria sem importância. Sim, certo. Tipo, eu quero reviver eles agora. Quando eles seriam realmente loucos. Eu quero reviver. Não tenho uma tabuleta. Não tenho uma tabuleta. Tem que ter uma tabuleta aqui. Tá ligado. É o retorno de uma enorme criatura. Será que eu vou falar com ele de novo? Ah, tem naquele livrinho lá que o cara tava preso na biblioteca lá. Era ele que tava no Triângulo. Agora que eu toquei. Esse bicho é bizarrão. Falta. Eu posso lê-lo, mas o significado é claro. Ele fala de algo escondido. Foi o primeiro alcançamento no caminho para a minha maior erro. O que contemple a minha pessoa. Um, dois, três dias, sei lá. Mas até que tá indo rápido, véi. Só que é bem difícil, véi. Por que o seu corpo tem sido preservado tão delicioso? Desde que todo o inimigo neste lugar foi minha culpa, eu escolhi ser seu guardião para sempre. Se o que você fez fosse ruim, por que os aparelhos dos museus te dão tanto honra? Houve um momento em que as minhas criaturas foram apresentadas para as pessoas. Então... Eu acreditava em mim mesmo, ou eu nunca iria ter criado eles. Posso ir para a biblioteca? Ou não? Obrigado por nos ajudar. Ajuda-se por derrubar. Nunca olhe no olho impossível. Você não tem a força para voltar de aquele lugar. Eu não tenho ideia. Estou muito perto, The Pharaoh? Para... ...la... Eu acho que tenho um sentimento. Eu acho que estou perto de finalizar, cara. Dese de terminar a história. E falta muito pouco, sabe? Alguma besteirinha. Eu prefiro estar se encostando para me dar uma dica ai. Eu não entendi. Eu acho que estou lembrado. O que é isso? Robins, agora que você pode ler as inscrições de biblioteca, você pode fazer algum sentido disso? Não parecia mesmo a mesma língua para mim antes. Mas agora eu posso ver a relação entre essa escrita e as coisas que eu li na biblioteca. O que diz? Parece que está falando sobre uma coisa importante, eu não sei o que, que foi escondido. Algumas notas sobre onde? No outro lado do buraco. Para que ninguém possa entrar. E? Que? É bem vago. Há algumas coisas que o homem não tinha pensado para entender. Sim, mas com esse mesmo uma mulher está tendo um tempo difícil. Obrigado. Não, o cara não vai sair daqui, esse cara aqui é doidão, já era. Eu vou voltar para a livraria, acho que a livraria não precisa mais ir não. Acho que ela já desvendou os mistérios daqui já. Acho que ela já desvendou os mistérios daqui já. Qual é esse tabuleto aqui mano? Meu deus. O que você acha do Pharaoh? O que você acha do Pharaoh? Não parece seguro andar lá. Não sei onde, né? Não tem ideia O cara complicou, hein? Fiz tudo Fiz tudo, mano Tudo Eu fiz tudo A parte da aranha já foi, velho Fiz tudo A última peça Puxa e intenção Uma de uma das platesinhas Uma das platesinhas Isso não vai acontecer nada, isso não vai acontecer nada, isso não vai acontecer nada Oh, a coisa verde, eu estava realmente indo lá na verdade Vamos lá, vamos lá Vamos lá naquela parada lá que o Feliz disse que pode ser por lá Mas no negócio verde na praia A coisa realmente, realmente, realmente misteriosa verde na luz Sim, vamos lá Ah, pode ser que ela esteja escondida a parada, né? Ah, que ela falou Ah, ok Mas ela disse que há algo escondido, mas deve estar lá, sim O mistério está chegando a fim e... Nossa, o final deste jogo deve ser muito massa O final deste jogo deve ser muito massa O final deste jogo deve ser incrível, eu estou imaginando Eu não sei nem onde é que é a praia, mano, deixa eu lembrar aqui Ah, acho que é aqui, né? Eu não sei nem onde é que é a praia, mano, deixa eu lembrar aqui Ah, acho que é aqui, né? Ah, é um mistério Ah, ele falou, ele falou... Ah, ele tinha falado outra coisa Ah, ele tinha falado outra coisa Ah, ela falou Algo que eu vi antes Ou talvez eu lê Eu não posso usar... Você pode olhar essa inscrição, Maggie? Ela diz algo que pode ajudar? Agora ela falou alguma coisa diferente, né, mano? Não foi claro para mim antes, mas agora eu posso ver Boston, ela exatamente descreve aquele campo estranho de quase luz O que diz? É um conjunto de instruções Agora faz sentido perfeito Eu apenas... Esqueço isso Tudo é tão simples quando você lê as direções Se nós não sabíamos melhor, nós pensamos que essa isla tinha estado lá por um milhão de anos Essa isla foi levada de outra dimensão 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 O que foi tão importante que eles nos deixaram as instruções exatas sobre como chegar aqui? Talvez essa placa metal lá lá O que vai dar merda? Há algo errado aqui Um sentimento Vai dar merda Essa é a terceira Se é como as placa metal na Attila Esses quatro deveriam se juntar na matriz triângula Sim, mas não há garantia que colocar eles juntos nos levará a qualquer lugar que queremos ir Você teve as pensões mais agradáveis, senhora Robbins Se você tivesse sido abdicado por um monstero e então meio que derrubou Você também pode ser pessimista Mas você vive, não é? E seu cabelo parece maravilhoso Você sabe como fazer uma garota se sentir bem Nós melhoramos encontrar Brink novamente Caso essas placa metal fazem o trabalho Ele tentou me matar a última vez que eu vi ele Talvez seria mais seguro se nós o deixámos E enviamos uma expedição de volta para encontrar ele depois Uma expedição armada Não há garantia de que nós vamos voltar Oh, nós sabemos que isso é uma trilha de uma forma Você está certo Nós não podemos deixar ele Ele me assura, Boston Menor do que o monstro Eles estão apenas comendo por algo Mas Brink é mais inteligente Mais perigoso Nós também somos inteligentes Vamos ver Beleza, aqui não tem mais nada Não tem não, vamos lá Agora vamos Encontrar o Brink E vamos pegar ele lá Agora é hora de pegar o Brink Opa Isso foi um poderoso. Está tremendo? Você tem que estar lá. Você é o que está colocando todas as portas de luz, não é? Tenha tente, estamos no caminho. Tenha tente? Muito engraçado. Tem essa cachoeira aqui. Ah, ele botou a mão no buraco, velho. Caraca. Você acabou de ter a mão no buraco? Eu pensei que você estava em problemas reales, Brink. Quando seria em problemas reales, Commander? Quando é a sua mão? Eu não vou colocar a mão no buraco. Estava chegando para um cristal de vida, e então a roca mudou. Minha circulação está cortada. Não o sangue está chegando na minha mão. Você não pode me tirar, Commander. Não me deixe morrer aqui. Mesmo se você tiver que cortar a minha mão. Não seja tão dramático, Brink. Ninguém vai cortar a sua mão. Não faça promissões que você não pode manter, Maggie. Hehehe. E agora? Você é sério? Ele apenas tem uma mão no buraco. É uma corrida para ver se o gangrene o matou antes de morrer de fome ou de ameaça. Você iria cortá-lo. Claro que ele iria. O militar treina você para reconhecer a necessidade. E faça. Vai cortar a mão do cara, velho. Seria mais fácil se eu tivesse algo para cortá-lo com. Cortá-lo, então. Oh, eu iria, Brink. Mas os olhos humanos não podem citar através do sangue. Depois de tudo o que aconteceu conosco, isso pode ser o mais terrível. Faça algo, Commander. Faça isso agora. Não! O que eu faço, mano? É a hora de usar os dentes, ó. Nossa, vai cortar a mão do cara, velho. Você vai cortar a mão dele, depois ele junta e bota o líquidozinho que ele ressuscita, mano? Você vai cortar a mão dele, depois ele junta e bota o líquidozinho que ele ressuscita, mano? Os olhos são muito caros. O que é sobre anestesia? Faça isso, Commander! O que é sobre a mão dele? Ele vai cortar a mão dele, depois ele junta e bota o líquidozinho que ele ressuscita, mano? Ele vai cortar a mão dele, depois ele junta e bota o líquidozinho que ele ressuscita, mano? Nós temos todas as plas metal. Você acha que isso nos levará para casa? Você não sabe onde vai te levar? Eu preferiria agarrar mais cristais de vida. O que é que nos levará para casa, Brink? O que se não pudermos voltar para você? Você quer ficar aqui para sempre? Então, o que vai acontecer com a sua pesquisa em cristais de vida? Sim, eu vejo o seu ponto. Eu vou com você para experimentar essas plas metal. Mas se isso não nos levará para casa, então vocês dois vão parar de interferir com eu, então. Tudo bem? Você concorda que nós temos um acordo? Concorda. Tudo bem, tudo bem. Foda, viu? Hora da verdade, hein? É hora da verdade. Última pedaço de placa. Prick! Isso deveria fazer. Faz o que? O que está acontecendo? Nada está acontecendo, isso é o que. Não é exatamente nada, Brink. É uma porta. Você acha que a Terra está no outro lado? Eu acho que nada está no outro lado. O cara é doido, velho. O cara é doido. O cara é doido. É a sua opinião como jornalista? É a minha opinião como pessoa doido. Ela é doido, velho. É o cara é doido. É o cara muito louco, velho. O cara perdeu a mão e saiu fora. O cara é realmente louco. É realmente, realmente louco. É realmente, realmente, realmente. É que nós estamos no último... Nós vamos para a última parada, velho. Última ponte. Tchau, tchau. 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 Oh, tem que falar com o Alien. Ele sabe onde é que está a última parte. Tchau, tchau. It's awesome game. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu já disse o suficiente. Obrigado por nos ajudar. Ajuda-se por desistir. Nunca olhe o olho impossível. Eu. Você não tem a força para voltar daquele lugar. Nibiru é difícil. Eu achei. Mas Nibiru é muito massa. Nossa. Aquela água ali. Agora eu vou voltar lá no mapa e ele vai me dizer onde está essa última peça. Que massa, velho. Nibiru, cara. Acho muito massa aquele jogo. Devia ter um remaster. O final foi muito bom. Mas acho que dava para ser uma cena mais dramática, tá ligado? Aquele alienígena na zona lá muito doido. Um. Ah, DI. O olho, ó. Vamos vir aqui para o mapa. E vamos lá, mano. É agora. Hora da verdade. vermelho, vermelho, azul, azul azul, azul, não sei azul, azul Opa, olha, a hora da verdade, a hora da verdade Que lugar é esse, mano? Então, é onde a parte está Assumindo que ele nos dê o certo código Não consegui identificar, velho Onde é isso? Puxei sim, mano, eu ainda tô no prato, pra ter noção Ah, tá pegando ouro quatro, né? Foda Pô, não consegui identificar o local, mano Então, é onde a parte está Assumindo que ele nos dê o certo código É a parte azul, né? É muito bom, cara, você jogar no elo baixo, velho Você fica de boa É muito bom mesmo Ele literalmente carrega o jogo Vou chegar perto, velho Eu não tô entendendo onde a parte está Assumindo que ele nos dê o certo código Eu lá sei um dia, é isso, mano? Eu não sei um dia não, na moral É, sozinho você não ganha, mas melhora muito, tá ligado? Quando você tá no elo baixo Porra Porra Não tô identificando o local, velho É agonia, cara Já sei onde é, velho Já sei, mano Consegui identificar, velho Único canto, cara E eu não fui Aqui, ó Agora tem que lembrar onde é, mano Deixa eu lembrar aqui Não sei se é aqui, velho Não sei se é aqui O lourinho ficou doidão, mano Ele ficou louco Ele até perdeu a mão, velho Tem que ter noção aí Deixa eu ver se tá perturbadão, velho Onde era, meu Deus? Acho que é aqui Não sei se é aqui, mano Não, não é aqui, não Onde é que é, mano? Pelo amor de Deus Lembrar aqui É... Não, 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 não Não, não Onde? Museu? Mapa? Tem que ser aqui no mapa, né, não? É na aranha Na aranha Aqui, ó Caraca É bem complicado, velho Ela tem que decorar, velho Pra cá, ó Tá aqui, velho Caraca É aqui, mano Cadê? O bicho Não é esse daqui, não? Parece que tá aqui Ah, tá aqui, ó Caraca, mano Ainda bem que eu lembrei Pesado, pesado Pesado, pesado Pesado, pesado Se embora, né, mano? GG Pesado O lugar de esconder Não foi tão tímido Talvez Ele tenha alguns Tricks Seu escove Se ele tinha escove Isso é Mas nós... Obrigado Agora vamos para a catedral E tem essa parada muito louca aqui Agora vamos para a catedral E tem essa parada muito louca aqui Vê, esse jogo aqui é muito louco, velho Okada, okada Okada Onde você foi? Onde nós fomos? Eu preciso de seus cristais Todos eles Certo? Agora Vamos, Brank Quanto cristais pode um homem usar? Não para mim, você foda Eu preciso de mim para minha máquina Para a ciência Para pesquisar Dê-as para mim Máquina? O que você está falando? Eu estou falando Eu não vou deixar ninguém Estar entre mim E a maior Atividade científica Na história Eu só tenho esses Alguns cristais Mas eu estaria feliz De compartilhar alguns Se quiser Todos eles Você não compartilhou Qualquer coisa Qualquer coisa Eu trouxe E é uma boa coisa Que você não liga Me Você seria Você teria tido Ah, mano, ele tá doidão. Vocês dois vão ter nada, mas uma nota no anual dos meus alcançamentos. Ele não feriu a parte da máquina, foi ele? Vamos lá botar aqui o último, né? Assim, quando ressuscita o cara, parece que é só o mesmo corpo do cara que volta, o cara fica meio que um escravo. Foi o que o Alien falou. Por isso que ele tá assim. A máquina ainda não funciona. A aliena nos luta? Ou a máquina precisa de algo de outra? Eu acho que eu vou pegar isso comigo. Parece que um cristal de vida estaria perfeito. Ele criou um mecanismo que vai abrir a passagem pra sexta dimensão. Ou seja, o cara vai deixar o corpo e virar um espírito, tá ligado? Que era justamente aquele fantasma. E nesses espíritos aí... Não, 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 não. Nossa, aqui era muito pior. E os espíritos são os alienígenas que são da raça dele. Que estão tentando falar pra gente. Pra falar com ele. Pra poderem desvoltarem. Porque ele... Não, na verdade ele só volta a vida e morre de novo. Porque ele tá muito velho já. O corpo dele não tá quase conseguindo se manter em pé, entendeu? Aí tipo... Ele disse que ele fez essa máquina pro pessoal ficar imortal, né? Só quando ele fez isso... O pessoal não conseguia mais voltar. Não tinha como fazer nada lá nessa dimensão. Era só uns espíritos. Ele só vivia, mas não fazia nada. Não faz construção... Não tem como fazer nada, entendeu? Aí tipo... Esses espíritos, que é o povo deles, estão querendo voltar. Através da gente, entendeu? A gente tá tentando... Religar um mecanismo. Pra poder fazer eles voltarem... Pro plano da quarta dimensão, né? Das quatro dimensões. Aí tipo, ele disse que não é... Eu não sou capaz de fazer isso, porque o povo deles tentou e não conseguiu. Aí eu tô ligando o mecanismo pra fazer isso, né? É viagem a história, eu achei massa. Ops, não é aqui não. Robins. Não importa. É, certo. Como eu vou colocar minha mão em algum problema na roca em um planeta alieno. Não... Como assim? Não... Como assim? Não, na novela ninguém foi escravizado. Só tipo... Aquele... Ele... Como assim? Não, na novela ninguém foi escravizado. Só tipo, aquele... Ele... Como assim? Não entendi. Vamos ver o que o cara fez aqui. É a merda que o cara fez. Ah, sim, sim. Não, é como se fosse a gente, entendeu? Eles guiando a gente. Eu acho. Não vou deixar você romper a minha máquina cristal. É o cara. Nós não queremos romper nada. Minha máquina ainda não está funcionando. Sim, coloque se quiser. Eu estudiado todas as inscrições. Maggie não é a única que pode decifrar línguas estranhas. Eu segui os planos que eu encontrei, mas ainda há algo que está faltando. E sem isso a máquina não funcionará. Então, se você acha que você pode roubar a minha vida cristal novamente, Commander Low, pense novamente. Eu vou te matar primeiro. E acredita-me, ninguém nunca vai te reviver. Na verdade, você me roubeu uma vez. E eu me roubeu uma vez. Então, você ainda está em frente. Não brilhe com mim! Não brilhe com ele, Boston. Tipo, esse cara está fazendo alguma coisa, eu não sei o que é. Ah... Olha o cara, muito doido. Ele arrancou a mão dele, para ter noção A gente que está tentando abrir o portal para a 6ª dimensão Para poder ajudar os caras a voltar Para poder Eles voltarem E aí Eles voltarem E construírem uma nave para a gente ir para casa, né mano Voltar para a terra Olha o cara, doido O que a gente faz, minha filha Ah Não, ele falou essa palavra escravo, mas acho que ele não quis dizer escravo de alguém, entendeu Ele quis dizer tipo assim, uma alma perdida assim, penada O cara sem alma, mano É só isso que ele falou, né É só isso que ele falou, né É, eu conversei com ele nesse instante, mano Com o alien Eu perguntei um monte de coisa para ele lá, mó viagem Obrigado Vou terminar o posto, mano No YouTube fica mais fácil de acompanhar Deixa eu ver aqui Eu acho que está perto, né Deixa eu pensar, mano Deixa eu voltar aqui para essa parada Ele disse que vamos tentar usar o cristal lá no meio Vou tentar É viagem, viu Não, ele disse para colocar lá no meio, onde está convergindo tudo É, ele acabou de falar que parece que o alien não queria que a gente fizesse isso, né Parece que, vamos ver o que vai acontecer aqui, né Vou tentar usar Eu estou pensando em pegar Ah, sim, sim Vou colocar num só vídeo só Se der, né Se der umas oito horas e tal Exato Eu acho que vou pegar isso comigo Tá Tem um canto, cara Que tem uns cristais, né Mas Improvável Improvável, improvável E o cara lá pegou todos Eu vou dar uma olhada só para garantir 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 Que é bem aqui, ó Deixa eu te dizer, JP Olha só Tinha uma tartaruga bem aqui, ó Ó, um fóssil Eu não tinha vista, né Me dava para ver como é que fazia o bicho A gente fez na moral, né Ó, o cara pegou todos os cristais Sabia Eles estão todos saídos É É Não é não, mano Só a oferência total E tava aí o bicho inteiro Ah, ele não tá fazendo nada Eu não posso usar essas duas coisas E agora, mano E agora, mano? Robbins Você acha que deveríamos tentar essa parte no olho? Eu tenho a sensação que o inventor não quisermos fazer isso Claro que deveríamos É provavelmente a nossa única chance de chegar em casa Obrigado É, o cara disse Tentar usar isso aqui no olho Mas não tá usando, né É, o cara disse Mas não tá usando, né É, é, é Esses não parecem trabalhar juntos Isso não se atingir ao tusco Eu não posso usar essas duas coisas juntos Será que eu desço, hein, mano? Hum, tô pensando Eu vou tentar mostrar pra ele Que ele pode pensar que é um cristal Eu não quero isso É apenas um artefato Brank, isso é importante Eu acho que eu sei o que pedaço está faltando na máquina Eh Como você pode saber algo sobre isso? Você não é um cientista Você é apenas um soldado Você é apenas um soldado Brank Eu acho que é a mesma coisa que o computador precisava Eu acho que é a clave para toda essa tecnologia O inventor de alienígena o atingiu, porque sem ela Nenhuma das máquinas que ele considera perigas vai funcionar Por que o criador de cristal de vida pensava que eram perigas? Porque os cristais fazem você sentir tão bom Que eles levam sobre a sua vida Tudo que você quer saber é mais de elas Ele disse que era o segundo pior erro que ele fez E o pior erro? O olho Então você e Maggie Você continua dizendo que eu estou louco Mas você planeja fazer um erro mais pior Eu vou fazer um negócio, Brank Sim, como o negócio que você fez antes Eu mantenho a minha parte, mas você vai voltar Eu não vou voltar Eu só queria falar sobre o cristal Ele está nessa máquina dele Não se preocupe com liadores e mentes Brank, você precisa do que eu tinha para fazer a sua máquina funcionar Mas se ela funcionar, você terá muitas cristais de vida, certo? Você poderia compartilhar com nós e não custaria nada, certo? E aí, Romulino? Beleza, meu querido Tudo bom? Tranquilo? Esse jogo é massa, mano Muito louco, viu? Eu acho que eu estou quase no final, viu? É sério? Eu não achei, mano, ó Estou jogando da Steam mesmo Cara, vamos botar agora o cristal aqui no cara, né, mano? Lembra do nosso negócio, Brank Vamos ver se ele vai fazer Eu fixei sua máquina Eu recebi a metade dos cristais de vida Mas eu divido eles Eu me lembro muito bem O Monkey Eyes, né, a gente tem em português, né, bicho? É massa, viu? O Monkey Eyes, né, em português, ó Na época, eu jogava em português Ixi, eu não sei linkar, ó E agora? Tem um slot aqui, ó Slot, cadê? Toma, e agora? GG Isso funciona perfeitamente Isso é como os aliens Desenham a máquina de vida de cristais de vida para funcionar Se eu soubesse de eu botar em português, mano Mas está de boa Está de boassa Nada está acontecendo Não sei se tem em português É vibrando Be patient Quem sabe o quanto rápido é que vai funcionar Nós temos que esperar Me suporta bem Nós vamos dividir eles 50-50, certo? É mais para o pessoal mesmo que assiste, cara Mas eu vou dando aqui a ideia do que está acontecendo, mano Pode que as piadas vão para o saco, né Não vou traduzir ao pé da leita as piadas, que não tem nada a ver Olha o cara, fez um cristal E outra? Duas? Isso é tudo? Só duas? Eu preciso mais do que duas Eu não sei sobre isso, Brink Mas é uma certeza que eu preciso mais do que uma Você ainda tem todos os cristais que você pegou de mim e em qualquer outro lugar nessas islas Não atingirem eles 50-50, você disse, Brink Você deve ter centenas de cristais de vida Não é nem 50-50 se eu pegar esses dois É o crack, mano O cara está doido, ele já está branco, ó Eu sabia que você era um lixo e um cheato Você não vai me deixar mesmo uma dessas Eu vou fazer a máquina ainda melhor Ela vai produzir mais Não até que nós estermos, ela não vai Eu preciso da máquina para gerar o iGenerator Você não vai pegar nada dessa máquina, seu lixo É o cara, velho O que a CIA está trabalhando, você pode vir com a Terra Ou você pode ficar aqui, tirar a parte do iGenerator e colocar a máquina em sua própria máquina Só tenha um pouco de paciência Não Minha máquina está parando Você roubou minha máquina Você é um homem morto Crank, por favor Nós não temos que lutar Você pode ter a parte de volta depois que estamos terminados com ela Tudo o que você diz é uma mentira Maggie, diga-me Se você dizer uma palavra, Maggie, eu vou te matar também Crank Não deixe-me te machucar Você não vai me machucar quando você está morto Crank 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 Não foi o Brink que morreu aqui Brink morreu quando ele caiu na caixa quando nós chegamos É, acho que sim Deve ser num dia Porque a gente demora né, mano Aqui Na loja Alguém Alguém Crank 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 Maggie, nós estamos fazendo um erro mais pior Por ativar o olho Estar em este mundo mais longa do que precisamos Isso é o pior erro que pudemos fazer Nós temos que fazer tudo o que podemos para sobreviver Mas o que se nós moramos tentando Não entende, Boston? Este lugar é pior do que a morte Eu preferiria morrer do que ficar aqui Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo que dá pra olhar né É, o cara foi pro saco mano O Brink foi pro saco Agora é só eu e a dama aqui Aqui é o Ian e o Queen Vamos lá Cara, é difícil esse jogo, viu brother? Achei mais difícil que os... Que os manquiais ainda Porque... Tem coisa que não faz sentido né, mano É, o Brink foi pro saco E ele morreu tão fácil, não foi no começo, mano? Ele só fez cair e morreu O outro Pedro nem sabe o que eu achei aqui, JP Olha aqui, ó Vou te pegar aqui pra tu ver Vê se tu reconhece isso aqui, ó 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 Na vida é assim né, cara? O cara morre só no peido Hora da verdade, hein, cara Vamos lá Hora da verdade O alien foi certo Essa coisa já matou um de nós Mas está no lugar Os cristais do Brink morreram Carinho Tá, botei aqui, e agora? E agora, mano? É agora, mano? É uma roda de dispositivos cristais Dá, dava, viu, mano? Dava de boa um filme De boa Esses bichos aqui, é só pra frescar, né? Certeza É doido? É muito louco essa história aqui, velho Que massa, viu? Engraçado, né, cara? Como é antigão e é... E é uma ideia muito boa, tá ligado? Tipo assim, ó É bem original Deixa eu ver se o olho está funcionando agora Vamos ver aqui Não, nunca eu joguei, mano Primeira vez Primeira vez na vida Não, não está entrando, ó Por quê? Tem que fazer alguma coisa? Acho que eu vacilei aqui, ó Tem que fazer alguma coisa ali Primeira vez na vida, mano Estou aqui Blind Gameplay Alguma coisa acontecendo aqui, velho Não sei o quê Eu não sei o quê Eu não sei o que fazer com esse dispositivo Afinal é louco, velho Ah, eu imagino, velho Que o jogo já foi todo doido, já Meu filho, não tem como ficar mais louco que isso aqui, não, velho Tá muito doido, velho Tem noção, não? Do começo ao fim, tô falando que esse jogo aqui é muito louco Ué, Romulín, tu não era Romulín no TV, não? Eu achei estranho agora teu nome Cadê a TV, mano? Tirou? É uma série de dispositivos cristais Será que tem que apertar alguma coisa aqui? Será que eu tô me ligando errado? Estranho, ó Eu acho que eu vou pegar isso comigo Ah, tá Só por isso, velho Tô louco, mano Não tava, não tô Tá ocupadão, velho Poxa, e agora, velho Fiquei encucado, o que ele tem que fazer? Aqui é o trem, volto pra cá Não, não, volta, filho Volta Pois é, apertei, mas não mudou nada Esses objetos aqui estão meio troca Deixa eu falar com uma mulher Robins Ahem Você tá dando loucamente O que? Programação? Isso provavelmente acontece quando Temos que apertarmos Com o suficiente cristais de vida Eu teria me levado anos Para ler tudo, Boston E eu não entendi A parte do que eu li Mas não há dúvida Que essa máquina É perigosa O alien nos ensinou Que pode nos custar mais Do que nós esperávamos O que isso significa? Pode dizer Que apenas apertar a máquina Pode nos matar Maia Melinda ZBrush Ah tá O básico Hehehe Eu quero dizer Que a máquina Pode tirar mais Do que as cristais de vida Pode tirar a vida De quem usa Então eu estou Estou fazendo os controles Ou não seja absurdo Pode fazer nada também Ou pode matar quem não está Estou fazendo os controles Eu só quero te dizer Sem adeus Nós vamos fazer tudo em casa Talvez Eu não estou sentimento Bostin Eu não ia dizer Bom dia Eu só quero te dizer Eu só quero te dizer Me algo Depois que você viu Me romper todas as promessas Que eu fiz para Brink Você quer que eu Me faça outra Para você? O que aconteceu com Brink Não poderia ser ajudado Bostin Eu sei que você vai Me manter a palavra O que é a promessa? Se eu morrer E você morrer Não use qualquer cristais de vida Não me reviva Não me reviva Você está certa? Não me reviva Não me reviva Na mulher está pedindo Estou certa? Não é não? O cara ficou chitado lá. Eu prometo, Maggie. E vice-versa, ok? Ok. E agora você me diz a verdade sobre algo, Maggie? Você é seguro de que você não encontrou em algum lugar que algo ruim acontece com a pessoa que controla essa máquina? Boston, eu não sei mais do que você falar sobre o que vai acontecer quando eu switchar essa coisa. Se isso é uma mentira, eu vou ser realmente tigado, Maggie. Sim, eu sei. Vamos lá! Está caindo. Eu vou ter que puxar a mão a mão. Não, está pegando a máquina. Ela vai tentar fazer alguma coisa. Cuidado. Nossa, vai dar merda, velho. Olha isso. Isso aí é muito bem feito, né cara? Praia de cara. Opa! Maggie, não! Maggie! Maggie, você lia! Você sabia que isso aconteceu. Eu acho que você funcionou. O olho está reto. Não vale a pena, então. Vamos lá. Porra, é puro. Vixe, vai me o monstro. Fala-me Deus. Desliga, desliga. Não é não? Vira zumbi agora. Covarde. Ué, é só? É só? Olha o bicho aqui, velho. Esse bicho é engraçado, atrás de um inseto. É só desligar, não é não? Vídeo, vídeo. De boa, não é não? Essa foi a última chance do inventor de me parar. Eu vou sair do Space Time 6. Eu irei trazer as pessoas desse lugar de casa e eles irem construir um avião que me levará à Terra. Vamos entrar no Space Time 6. No Tempo e Espaço 6. Três dimensões aí. Três dimensões de espaço e três de tempo. Foi o que ele falou, né? Ai, o olho. Vamos lá. Eu acho que esse é o real teste. Esse é o real teste. Esse é o real teste. Pode ser um cara prático da Terra fazer o que todos os construídos desse lugar falaram de fazer? Posso ir para o Space Time 6 e ainda encontrar meu caminho para a realidade? Só uma maneira de descobrir. É maravilhoso. Você já viu esse filme? É bizarro. É bizarro, viu? É bizarro. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Não, só que iria entrar. Tipo um alvosfa, tá? Tipo. Tipo um gale. Tipo. Tipo. A um lugar em que um dia nós vamos morrer, sim. Mas nós vamos ter uma vida antes de morrer. Caralho, mas que irado? Foda, mano. Sim, parecem os bichos. Bem bizarros os bichos, mano. Eu posso ver eles todos, mas qual é real? Sim. Volte agora, humano. Take me home. Os bichos vão ver onde ele está, né? Aí saíram. Os bichos têm seus corpos, seus cabelos, suas vidas de novo. Nós te damos uma grande renda, Commander-o. Tudo que eu quero, agora que os meus amigos estão mortos, é voltar à Terra e contar a história de como morreram. Por que não deixar eles contar a sua própria história? Eu desejo. Você conhece o caminho para casa, mas eu conheço todos os outros passos através do tempo e do espaço. Espera! Não volte lá! Eu te trouxe. Maggie! Frank! Você está vivo de novo? Nós estávamos perdidos, mas este ser nos encontrou e nos levou de volta. que foda, cara. Maggie! Eu pensei que eu te perdia sempre. Então você realmente não tentou me resumir com os cristais. Não, eu... eu te prometi. E além disso, o que os cristais trazem de morte, não teria sido você. Ele está velho? Não sei, ele está estranho, velho. O brinque aí. Está bizarrão. Parece um zumbi. E ainda, ele encontrou um jeito de me trazer de volta da morte. Não foi eu, mas eu estou feliz de que você esteja aqui. E eu estou livre da maldade dos cristais também. Ele está velho, velho! Que louco! Ele foi, Flo. Não, foi nosso amigo aqui. Ele está velho mesmo. Não, o crédito pertence a você. Nós uma vez mais velhamos um grande inventor. Porque ele abriu a porta para a eternidade. Mas você abriu a passagem de volta para a verdade vida. Tudo bem. 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 E muitos outros que desejam vir. Você é um jovem. Forte e cheio de esperança e paixão. Nós temos muito para te ensinar. E você tem muito para compartilhar com nós também. Há uma amizade entre nossas espécies para sempre. Eu espero que você esteja certo. Não todos os seres humanos são tão... uh... tão bonitos como nós. Mas por que? Todas as espécies jovens são assim. Mas não se preocupe. Se algum de vocês tentarem escolher uma luta. Nós os vamos ensinar. Se algum das espécies nossas tentarem lutar com eles, ele vai esmagar a gente como inseto. De boa, né? Se algum das espécies nossas tentarem lutar com eles, ele vai esmagar a gente como inseto. De boa, né? Obrigado, Boston. Nós todos te agradecemos, Boston. Aeno Música Tá totalmente fico, mas acho que não é um jeito. E aí é um... Por que é que ele ficou jovem de novo. Não sei mano? Ah, deve ter... O cara deve ter dado um... Sei lá, um... Um gosme espacial aí, da juventude, mano. Acabou? Caraca. Que foda, mano. Mais um game, cara Esse jogo aqui foi muito foda, velho, a história foi muito massa Baseado no conceito De Steven Spielberg Caraca, muito louco, velho, muito bom Nossa, esse filme Nossa, tinha que virar um filme isso aqui, velho Muito foda, velho Adorei, amei esse jogo aqui This is it more One more game beat here on the channel Mais um jogo finalizado aqui no canal Espera aí, velho, que esse jogo aqui vai levar muito gold, cara Foi muito bom esse jogo, velho Space Opera, né, velho Que foda, mano Vamos esperar ver aí as Os créditos Pode ser que tenha cenas depois, né Sempre tem Acho que não, mas sempre tem Cara, esse daí vai valer uns 2.500 pontos, velho Esse daqui foi muito bom, cara Adorei Jogo muito massa 280, que são três pessoas Deram drops pra ele depois? Ah, foi Deram tic-tac pra ele Eles eram plástica, mano O cara tem 105 anos agora, mas Tá com cara de 15 Muito bom Bem feito, né, cara Imagina se esse jogo fosse atual, velho Porra Ia ser massa, viu Imagina assim, tipo Aqueles É Uma daqueles jogos, cara Que é foda Tipo Story driven, né Não é story driven, não É Aqueles jogos tipo Metroid Metroid, não Detroit Become Human Ou Heavy Rain e tal Como é que é o nome daquele tipo de jogo? Esse tipo de jogo é Storytelling, né Ia ser massa Storytelling, exato Ia ser muito foda, viu Muito bom Tem sim Storytelling, mano Tipo Detroit Tipo Isso Não, não é filme, né É que você escolhe as coisas E vai seguindo a ideia da história Então a história desenrola-se De acordo com o que você fez Você pode conseguir um final perfeito Ou um final Cagado, né Tem muito isso também no No Clock Tower, né Do Super Nintendo Tem um final bom E tem um final que não é bom, não Tem um final que você finaliza Que eu finalizei com o Clock Tower, né Que você consegue resolver todo o caso lá E tem tipo Uma hora lá que você encontra um carro, velho E se quiser sair fora com o carro, tu sai Só que aí acontece uma coisa lá com ela Quando ela sai no carro, né É o final, o pior final Esse daí Eu fiz também Engraçado Muito bom, cara Só não é filme, né É Aquele filme da Netflix lá, cara Interativo Aquele filme é engraçado Aham Joguei O filme do Black Mirror É bizarro, velho O filme da Netflix De ouro E aí They drink, mano Gua 1994 Cadê Ah é? Eu sei que tem prato PS4, mano, de graça. O negócio do Minecraft também. Duas lupas, não te falo. Duas lives. De quem, mano? De quem mais que você tá assistindo? Às vezes eu assisto duas lives, às vezes eu assisto três. Depende. E muitos... Aí, ó. Special thanks, né? Agradecimentos especiais da aula. Jorge Lucas e Steven Spielberg. O fim. O fim tem mais alguma coisa, será? E é isso aí, mano. Quem curtiu aí, assistiu a gravação aí, mano. Obrigado. Obrigadíssimo aí. E vamos pro próximo game, né, cara? Quem pudesse se inscrever e dar um like aí no canal. É nóis. Vixi. Só o R2D2, ó. GG. Valeu.